Senhoras e senhores, boa tarde. Senhoras e senhores, amendo o número regimental, declaro aberta essa sessão ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público, cumprimento a todos os presentes, desejo nessa primeira sessão do ano 2016, que possamos desenvolver ao longo deste ano os nossos trabalhos com proficiência, profissionalismo, equilíbrio, e que possamos alcançar um degrau mais alto deste Conselho Nacional do Ministério Público, com o nosso trabalho cotidiano. Sejam muito bem-vindos. Em cumprimento ao disposto no artigo 43 para o segundo regimento interno, informo que a Secretaria-Geral encaminhou a todos os conselheiros o relatório das decisões monocráticas de arquivamento, totalizando 31, no período de 15 de dezembro a 25 de janeiro. Informo ainda que, conforme deliberada a 23ª sessão ordinária de 2014, a Cogedoria Nacional encaminhou o relatório das suas decisões de arquivamento, publicadas no mesmo período, totalizando 36 decisões. Decisões constam, sob a bancada de vossas excelências, minuta de atas da 23ª sessão ordinária, 15 de dezembro de 2015, e 24ª sessão ordinária também, 15 de dezembro de 2015. Até o final da presente sessão, se não houver nenhum aditamento, supressão, retificação, ou ratificação, considerarei aprovadas as atas. Por indicação dos respectivos relatores, foram, existe aqui, indicativo de adiamento dos itens 4, 15, 20, 24, 26, 30, 32, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 72, 73 e 74, da pauta ordinária, e mais os itens 1, 3, 13, 16, 20, 24, 34, 35, 39 e 41, da pauta eletrônica. Indago dos ilustres conselheiros, se existem outros itens a serem adiados. Sr. Presidente. Eu gostaria de retirar de pauta o item 36... Retirar de pauta já vou em seguida, agora é só adiamento. Adiamento, não é, Sr. Presidente? Há um equívoco, Sr. Presidente, ao invés do item 4, 4, é para adiar o item 4, 3. Eu peço desculpas pelo registro equivocado. Ao invés do item 4, 4, para adiamento, o correto é o item 4, 3. A retificação é que é adiamento do item 43, permanecendo em pauta o item 44. Presidente, eu peço a Vossa Excelência o adiamento dos itens 66 da sessão normal e 23 do sistema ELO, e pedir a retirada de pauta, não sei se é o momento... A retirada de pauta já vou consultar. Então, item 66 e 23 do ELO. Exatamente. Mais algum item, Srs. Conselheiros? Eu vou, então, aqui, reanunciar os itens adiados. Da pauta ordinária, ficam adiados os itens 4, 15, 20, 24, 26, 30, 32, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 72, 73 e 74. Da pauta da pauta, da pauta da pauta da pauta da pauta. Da pauta da pauta da pauta da pauta da pauta eletrônica, ficam adiados, por indicação dos respectivos relatores, os itens 1, 3, 13, 16, 20, 23, 24, 34, 35, 39 e 41. Existem, por indicativo dos respectivos relatores, estão sendo retirados de pauta da pauta ordinária o item 58 e da eletrônica os itens 10, 12 e 25. Indago dos ilustres, conselheiro, se existem outros itens a ser retirados de pauta. Sr. Presidente, eu gostaria de que fosse retirado de pauta o item 36 do elo, porque eu já o decidi monocraticamente. 36, conselheiro, asdras, é. A razão pela qual eu não cheguei sequer a lançar o voto no sistema elo. Me parece, Sr. Presidente, que só foi chamado, eu queria retirar de pauta do item 12 do elo. 12 do elo. Já estava aí, né? Já está contado como retirado. Obrigado. Item 40 da pauta eletrônica. Retirado de pauta física. Da pauta física? É. Processos físicos. É o 12,70. 40 da pauta física. Mais a boa. 67 da pauta física, a pedido do nobre advogado que telefonou, que não vai conseguir chegar. Mas ele está... Por que adiado não vai entrar amanhã? Não, adiado para fevereiro, no caso, né? É adiado para fevereiro, porque amanhã ele não vai conseguir estar aqui. Bom, vamos retirar de pauta, porque a gente não sabe quando ele poderá. E ele tem um pedido de vista antecipado, feito pelo nobre conselheiro, foi o conselheiro Fábio Jorge. Um pedido de antecipação de vista. Então, aí, já estou tirando ele de pauta aqui. É o item 67. 67. Certo. Mais algum? Então, por indicação dos respectivos relatores, da pauta ordinária, foram retirados de pauta os itens 40, 58 e 67. Da pauta eletrônica, os itens 10, 12, 25 e 36. Ok? Julgamento agora em lista. Temos aqui o item recurso interno 2, itens 71 da pauta ordinária, 18 da pauta eletrônica, ambos, processo 712, 2015, 13 e processo 21, 2015, 03, ambos da relatoria do iluso conselheiro Sérgio Ricardo, a que se nega provimento. Embargos de declaração, item 68 da pauta ordinária, o processo é o 274, 2015, traço 93, relator iluso conselheiro Otávio Brito, nega provimento também aos embargos de declaração. Sr. Presidente, vamos agora... Sr. Presidente, o Excelente chamou em lista o item 71. 71, relatou o ilustre conselheiro Sérgio Ricardo. Eu gostaria de pedir visto desse processo. Então, vou retificar o resultado. No item 71 da pauta comum, processo 712, 2015, traço 13, relator iluso conselheiro Sérgio Ricardo, após o voto do relator negando o provimento ao recurso, pediu vista o iluso conselheiro Leonardo Carvalho. Sr. Presidente, eu gostaria de ficar registrado que eu já estou acompanhando o relator. Alguém mais acompanha o relator? Antecipa o voto. Então, proclamo o resultado parcial. No item 71 da pauta comum, 712, 2015, traço 13, relator iluso conselheiro Sérgio Ricardo, que negava provimento ao recurso interno, que foi acompanhado pelo iluso conselheiro Walter Agra, pediu o visto do conselheiro Leonardo Carvalho, aguardam os demais. Eu indago dos ilustres conselheiros se existe alguma prorrogação de pade. Sr. Presidente, demais pares, senhores presentes, implementando a todos. Eu cumpro aqui o prazeroso mistério de solicitar, Sr. Presidente, a pedido do Corregedor Nacional, Dr. Cláudio Portela, a prorrogação da conclusão da sindicância 853, de 2015, traço 36, por mais 30 dias. Estou de acordo? Sr. Presidente, também, na mesma linha, solicitar a este plenário, a prorrogação por mais de 90 dias do pade 162, de 2015, controle 03. Controle? 03. 03. Mais algum? Estão todos de acordo? Proclamo o resultado. Na sindicância 853, barra 2015, traço 36, o Conselho de Anunidade prorrogou, por mais 30 dias, o passo para a sua conclusão. No pade 162, barra 2015, traço 03, o Conselho, a unanimidade, prorrogou, por mais 90 dias, o prazo para a sua conclusão. Tem aquele caso do pade, lá da Paraíba, daquele membro que não foi vitaliciado, e naquele caso também já... Na verdade, a decisão já está até publicada no nosso diário interno aqui, publicado em dezembro. Eu estou trazendo apenas para pedir a ratificação, porque foi uma decisão monocrática preferida em dezembro, e a decisão anterior era colegiada, então só para submeter ao colegiado. Já passa a palavra a vossa herança. Vossa herança, por exemplo, dá só a identificação do feito. É pade? 535-2012. 535-2012. Tem algum dígito identificador? 22. 22. É pade, não é? Pade vinculado a esse procedimento de não vitaliciamento. Certo. Que eram os dois, corriam juntos. Então, procedimento 535. Vossa herança tem a palavra. Isso. Paraíba. Não, foi paraíba. Conselho e Vossa herança tem a palavra para encaminhar o julgamento. Nesse caso aqui. Sim. Senhor presidente, já havia deixado no eletrônico, mas trata-se que, na verdade, nas últimas sessões do mês, das últimas sessões de 2015, houve a decisão proferida em colegiado em relação ao procedimento que tratava do não vitaliciamento do membro lá, integrante do Ministério Público da Paraíba. Foi mantido aqui pelo Conselho do Não Vitaliciamento. Já recebi aqui a cópia da portaria do Procurador-Geral da Paraíba procedendo à exoneração. E a única coisa é que, por decisão monocrática, eu prorroguei o período, suspendi e prorroguei o período do pade que corria anexo para aguardar o transcurso de prazos de recurso de impugnação para o mandato de segurança. O prazo seria, então, por? Até o fim do prazo, do respectivo prazo de mandato de segurança, que seria 120 dias a contar do... Da publicação. Da publicação da portaria. Que é de 4 de novembro de 2015. Estão todos... 4 de novembro, não é isso? 4 de novembro. Estão todos de acordo? Proclamo o resultado do Conselho a unanimidade no procedimento 535-2012-22, prorrogou a suspensão do processo administrativo por mais 120 dias nos termos do voto do relator. Aí o voto estaria ali fixando dias a cópia e dias adquêmicos. Ok. Isso já está acontecendo o voto. Mais alguma prorrogação de prazo de sindicato, senhor? Não, tem uma questão de ordem no PAD, presidente. Pois não, concedente. Foi submetido já no sistema ELO a proposta de questão de ordem, que foi julgado um PAD na origem e foi classificado aqui na atuação como um PAD também. Então, eu estou propondo a alteração da classe processual e reatuação do PAD para revisão de processo disciplinar. Apenas a conversão da classe processual. É o PAD 1.00350-2015, controle 14. É o item... Está na extra pauta da seção, ela é eletrônica. 1.00350-2015, traço 14. Exato. Está na extra pauta. Vossa Excelência, então... Apenas para... Proponha a... Reatuação. Reatuação como... Revisão de processo disciplinar. Indagou ao Lúcio Colegiás, setor de acordo. Proclamo o resultado. O Conselho, a unanimidade no procedimento 1.00.350-2015.14, determinou a reatuação do PAD como revisão de processo disciplinar nos termos do voto do relator. Alguma outra questão de ordem? Pois não. Na última sessão, nós julgamos aqui um procedimento interno da Comissão da Infância e da Juventude, no qual esse colegiado decidiu de que uma pessoa eleita em uma determinada zona para o Conselho tutelar não poderia assumir um cargo vago em uma outra zona distinta daquela que ele não concorreu. A unanimidade é o Conselho decidido dessa forma. Estamos na iminência da posse desses Conselhos, nos Conselhos tutelados, pelo menos no Estado da Paraíba, e eu tenho aqui uns embargos declaratórios contra aquela decisão, onde se busca rediscutir o fato que já foi decidido aqui. E eu estou trazendo aqui extra pauta, se o Conselho entender cabível, rejeitando, porque não cabe embargos declaratórios. Só a identificação? A identificação é o processo 762-2015-09, processo interno de comissão, e trata-se de embargos declaratórios, onde se quer rediscutir, primeiro, saber se esse Conselho poderia apreciar essa questão, e essa questão é íncita do Conselho, tanto que tem-se uma comissão permanente para tal. E aqui se determinou, apenas para relembrar, na decisão embargada, se determinou que o Ministério Público da Paraíba tomasse as providências pertinentes para evitar que uma pessoa eleita em uma zona fosse exercer esse mandato em uma zona para a qual ele não se candidatou. E, V. Exª, não... Rejeita os embargos, porque busca simplesmente rediscutir a matéria, nada mais do que isso. Presidente, eu peço vista em mesa, não para adiar, mas apenas para... Vamos aguardar, então, a vista em mesa. Vamos prosseguir com a sessão. Alguma outra questão de ordem? Não questão de ordem, presidente, mas só a questão do referendo, não sei se seria o momento. Referendo de liminar, não é? Pois não, V. Exª, tem a palavra. Eu trouxe para referendo uma liminar que deferi no processo com numeração 429-2015-09, uma liminar que deferi em dezembro de 2015, suspendendo a possibilidade de contratação de serviço de advocacia com fundamento na inexibilidade, no âmbito do Estado do Piauí, contratação feita pelo Procurador-Geral de Justiça, porque entendi que a hipótese não era uma hipótese que justificasse a inexibilidade, tendo em vista que a contratação teve como objetivo viabilizar uma ação de cobrança. Uma o quê? Ação de cobrança feita pelo Ministério Público contra o Estado do Piauí. Essa seria a notória especialização. A razão da contratação direta. Eu até verifico aqui que o conselheiro Walter Agra adiantou o pedido de vista, mas eu só queria, na verdade... Eu queria só... Eu retiro o pedido de vista e acompanho a V. Exª, porque não se trata do caso excepcional. Então, até um projeto de resolução definindo isso, tem a posição que externei naquela oportunidade aqui. Por si só, ao fato de ter havido uma contratação por dispensa ou inexibilidade do Instituto de Advocacia, este fato, por si só, não configura um ato improbo ou ilícito. Todavia, precisa-se discutir outras coisas, como a pertinência. Aqui eu não quero um salvo conduto para a advocacia, para que se tenha contratação de toda forma e todo gênero. Não é isso. E, neste caso específico, analisei melhor, o caso foge ao regramento especificado na Lei 8.666, a qual a advocacia também deve estar jungida. Por isso, acompanho a V. Exª ratificando, inteiramente a liminar concedida por V. Exª retirando o pedido de vista que anteriormente tinha formulado. E, de todo modo, eu recebi recentemente as informações, de modo que pretendo até trazer para o plenário, em curto espaço de tempo, o mérito propriamente. Então, referendo apenas a liminar. Estão todos de acordo? De acordo, presidente. Então, o procedimento é o 429, barra 2015, traço 09, referendada a liminar concedida, suspendendo a contratação sem licitação ou inisibilidade... Direta, com fundamento da inisibilidade... Para... Aí, eu acho que a gente tem que colocar e pontuar para a ação de cobrança. Ação de cobrança. Ação de cobrança. Ação de cobrança, não é? De escritório e advocacia. De escritório e advocacia. Ação de cobrança de valores. Mais alguma questão? Nós temos aqui... Nós temos aqui seis feitos em julgamento com sustentação oral. Mas eu vou pedir, vene, paciência aos ilustres oradores, já que a preferência para a sustentação, no caso de sustentação, ela é facultativa. Para que possamos chamar processos já lançados em sessão eletrônica, cujos votos já indicam, aqueles que já proferiram, um julgamento mais célere. Então, nós vamos fazer a nossa famosa sessão de speed, e depois, então, retomaremos aos feitos com sustentação. Eu vou iniciar chamando aqui os processos com vista solicitada e devolvida pelo Luz Conselheiro, em que não há divergência até o momento. Então, chama o julgamento do item 29 da pauta, reclamação disciplinar número 491, 2015, traço 83, relatora Luz Conselheiro Otávio Lopes, recorrente, Luiz Inácio Lula da Silva, recorrido membro do Ministério Público Federal no Distrito Federal. Assunto, recurso interno interposto contra a decisão da Corredoria Nacional, que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar, instaurado em desfavor de membro do Ministério Público Federal no Distrito Federal. O ilustre relator negava provimento ao recurso interno. No que foi acompanhado pelos ilustres conselheiros, Fábio Stica, Orlando Rachadel, Walter Schwenkner, falei certo agora? Schwenkner, Cláudio Portela, Antônio Duarte, Marcelo Ferra, Walter Agra, Fábio Jorge e Gustavo Rocha. Pediu vista o ilustre conselheiro Sérgio Machado, que, ao que parece, é Sérgio Ricardo, que, ao que parece, o outro Sérgio Machado também é ilustre. Também é. Que acompanha o relator, é esse? Esse processo... É o item 29. Tem voto e o voto não está concluído, o senhor presidente vai entrar depois do Carnaval. Ah, certo. Sim, mas... Não, não, eu chamo só os que o cara trouxe. Eu indago do lixo-conselheiro Marcelo Ferra, se no item 3 da pauta, procedimento de controle administrativo, 1449-2013, barro 18, em baixo de declaração, se V. Exª está apto a trazer o voto. Então, vou fazer o pregão. Procedimento de controle administrativo, número 1449-2013, barro 18, em baixo de declaração, relator, é o ilustre conselheiro Gustavo Rocha, sucessor do ilustre conselheiro Luiz Moreira, embargante, sindicato dos servidores do Ministério Público do Estado do Amazonas, embargos opostos contra a decisão que determinou o arquivamento de procedimento de controle administrativo, no qual era requerida a suspensão dos efeitos do ato do PGJ, número 148-2013, do MP daquele Estado, bem como a revisão do mencionado ato para garantir que a concessão do direito à dispensa do serviço aos servidores que prestaram serviço à Justiça Eleitoral não incidia em dias nos quais os servidores já têm direito à folga. O ilustre relator dava aprovimento aos embargos para determinar ao Ministério Público do Estado do Amazonas que adote medidas para o correto tratamento isonômico entre as entidades classistas que representam as carreiras do parquê, no que foi seguido pelo ilustre conselheiro, então conselheiro Jarbas Soares, pelo ilustre conselheiro Walter Schwenkner, pelo ilustre conselheiro Antônio Duarte, pelo ilustre conselheiro Walter Agra, pelo ilustre conselheiro Donato Carvalho, pelo ilustre conselheiro Fábio Jorge, e pediu vista o ilustre conselheiro Marcelo Ferra. Após o voto vista, colho o voto dos demais. Eu pedi vista desse processo, porque me chamou a atenção um fato que é sui generis, que houve um arquivamento monocrático por parte de um conselheiro. Daí, quando há o recurso, e quando o conselheiro entende que ele tem que dar provimento àquele recurso interno, na verdade, a gente a julga, como foi o mérito, uma questão como se fosse um PCA, a gente a julga em sede do embargos de declaração, na verdade. Porque entrou embargos de declaração, porque foi uma decisão monocrática. O que aconteceu? O sindicato dos servidores do Ministério Público do Amazonas, eles reclamavam contra uma portaria do procurador-geral que limitou o uso de compensação dos dias trabalhados no eleitoral e fizeram uma reclamação, falando que ele não dava mesmo tratamento para o sindicato dos servidores, que dos membros, que às vezes ele não atendia o sindicato dos servidores, às vezes o sindicato não era chamado em solene para compor mesa em posse, fizeram algumas reclamações, mas vagas sem precisar um objeto definido. O conselheiro, na primeira vista, o procurador-geral voltou atrás, suspendeu aquele ato que limitava a compensação dos dias de eleitoral e o conselheiro arquivou monocraticamente pela perda do objeto. Daí veio o embargo de declaração, falando que ele não apreciou o outro item, que era determinar outras medidas que, vossa excelência entender cabíveis necessárias efetivação da tutela dos direitos e interesses ora perseguidos. Eu entendi, diferente do conselheiro, que essa determinação para, como ficou no voto, essa determinação para que o Ministério Público adote medidas para o correto tratamento isonômico entre as carreiras classistas, com devido respeito, entendo que não comporta essa solução, porque eu entendo que são pretensões vagas e imprecisas, pois se limitam a solicitar que o Conselho Nacional, de forma genérica, que a chefia adote medidas para implementar um decreto sem especificar concreta ou minimamente quais seriam essas medidas. Ou seja, o que a administração tem que fazer? Então, eu entendo que, diante da formulação dos preços, sem a devida delimitação de seu alcance, eu não vislumbro providência a ser adotada por esses órgãos de controle, razão pela qual eu mantenho, eu voto pela manutenção da decisão monocrática. Acho que esse Conselho Nacional, quando der uma determinação, tem que ser precisa, não tem que ser assim, adote medidas visando a adotar tratamento isonômico entre as carreiras, porque a gente dá a impressão que a gente está reconhecendo a diferença sem apontar qual é a diferença. Então, eu voto nesse sentido da divergência. Apoio o voto dos demais, como voto o Conselheiro Otávio Brito. Divergência. O voto o Conselheiro Fábio Stica. Também com a divergência. O voto o Conselheiro Sérgio Ricardo. Também com a divergência, Sr. Presidente. O voto o Conselheiro Esdras Dantas. Eu também vou acompanhar a divergência, pedindo venda aos demais. Não se pode pretender uma deliberação genérica em que não se possa, pelo menos, entender o alcance daquilo que se busca. Então, proclamo o resultado. Vamos ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O Conselheiro, por maioria, deu provimento aos presentes embargos, nos termos do voto relator, vencidos os conselheiros Marcelo Ferra, Esdras Dantas, Otávio Brito, Fábio Stica, Sérgio Ricardo e o Presidente. Vamos aqui ao item 34 da pauta. E existe aqui um pedido de vista do ex-conselheiro Walter Agra, o indago dos conselheiros que está apto a proferir o voto. É o item 34 do processo, é um PCA 1775-2014-14, em barra de declaração. Presidente, esse é um processo onde eu, no dia que pedi vista, pedi para que resguardasse para o retorno dele, depois de um processo meu que eu sou relator e que outros dois ou três conselheiros pediram vista nos embargos declaratórios, que se emprestou um efeito transcendente, para se aplicar uma tese onde não foi discutida nem nos embargos declaratórios. Mercurial. É, uma coisa inovadora que foi trazida pelo corregedor. Eu estou aguardando, eu desligo disso, já estou pronto para enfrentá-la a qualquer momento, inclusive deve estar pautado para hoje ainda. Então, tão logo seja acolhida ou rejeitada essa tese, eu estou pronto para, em qualquer dos dois sentidos, dar continuidade ao julgamento. Vou brincar dele. Você está vendo que está dando um problema, não é? Item 35 da pauta, indago do ilustre conselheiro Marcelo Ferra, se está apto a proferir o voto vista. É o 35, processo 250, 2015. Então, agora não tem voto vista mais, nós vamos só nos outros, está bom? Senão não é speed aí, nós estamos andando para trás. É isso aí. Vamos agora aqui para os itens sem divergência, que eu acho que a gente tem condição de render mais. Item 58 da pauta, é o processo 1801, 2014, traço 04, relatora e luz conselheira Otávio Lopes, requerente comissão de controle administrativo e financeiro, requerente do Ministério Público do Estado de Goiás, que se postula o controle do pagamento retroativo do auxílio moradia aos membros do Ministério Público do Estado de Goiás, conforme relatado em matéria jornalística. O ilustre relator... Desculpe, esse processo foi retirado de pauta. Ele está dizendo que não retirou de pauta. Verifica esse meu voto, eu tenho que estar registrado aqui na pauta como voto vista meu, estou pronto. Por que foi retirado? Você não dá, 58... Não, não é 34? Ah, não, está. Já estou atrasado. Não, 58 não, senhor relator. Dormiu. Item 33, procedimento de controle administrativo 17-38-2014, em baixa de declaração, relator e luz conselheiro Fábio Jorge, embargante do Ministério Público do Estado do Pará, assunto em baixa de declaração oposta contra a decisão plenária que julgou parcialmente procedente o feito para determinar a desconstituição do ato de nomeação de servidor comissionado, sem que se invalidem os efeitos patrimoniais. O ilustre relator nega provimento aos em baixa de declaração, no entanto, considerando as alegações do requerente e os documentos adjuntados, determinou a instauração do procedimento de controle administrativo para apurar a regularidade de controle de jornadas de trabalho dos servidores do Ministério Público do Estado do Pará. A gente acaba acertando ainda. Calma aí. Cancela o pregão. Cancela o pregão. Vamos lá. Vamos ver se a gente acerta agora. Item 33 da pauta eletrônica. Processo é o 373-2015-74, relatora e luz, conselheiro Orlando Rochadel, requerente Luiz Gustavo Costa Magazzone, requerido do Ministério Público do Estado de São Paulo, objeto de desconstituição edital 52-2015, determinação, revisão de nova correção, provas escritas e discursivas dos candidatos, critério de correção previsto na linha B do item 12.5 do edital, Ministério Público do Estado de São Paulo. Senhor presidente, se fosse possível, pediria a vossa excelência que anunciasse também o 37. É o mesmo assunto, mesmo tempo para jogar em conjunto. O item 33 com o 37 da pauta. É o mesmo caso. Pregão conjunto dos itens 33 e o item 37. 37 da pauta, excelência. O item 37 é o 412-2015-89, relatora e luz, conselheiro Orlando Rochadel, requerente Isadora Viana, Mundstock Freitas, requerido do Ministério Público do Estado de São Paulo, concurso, suspensão, analista de promotoria, Ministério Público do Estado de São Paulo, irregularidades materiais segundo a fase correção de provas. Em ambos, o ilus relator julga improcedente o pedido no que foi acompanhado pelos conselheiros votos. Walter Schwenkner, Walter Schwenkner, Marcelo Ferra, Walter Agra, Leonardo Carvalho, Fábio Jorge, Otávio Brito. Acolho o voto de todos os demais. Como voto, conselheiro Sérgio Ricardo. voto com o relatório. O voto, conselheiro Antônio Duarte. São os itens 3, 3 e 3, 7. Da pauta normal, da pauta eletrônica. Conselheiro Duarte, são itens que se discute recorreção de prova subjetiva e o conselheiro relator está julgando improcedente. 33 e 37. Da sessão eletrônica. Não estou entendendo isso aqui, porque isso não é da minha relatoria. Não. Está votando. Vossa excelência, conselheiro e vota. Não, senhor presidente, eu me ausentei. Como voto, conselheiro Esdras Dantas. Tudo eminente e relator. Como voto, conselheiro Gustavo Rocha. Com o relator. Como voto, conselheiro Valto Estica. Também eu acompanho. Também eu procurando o resultado. Conselho, a unanimidade. Julgou improcedente pedido nos votos do relator e ausente momentaneamente o conselheiro Antônio Duarte. chamo a julgamento o item 17 da sessão eletrônica, representação por inércia ao acesso de prazo, número 26, barra 2015, traça 04, relator, iluso conselheiro Fábio Jorge, requerente, Flávio Roberto Santos, requerido, Ministério Público do Estado de Pernambuco, inércia, andamento, denúncia, excesso de prazo, instalação ilegal de caixa de som em postes de energia na vida pública, risco à população. O iluso relator julga improcedente a presente representação determina a instalação de PCA para averiguar o cumprimento da resolução CNMP 89, 2012, pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco, no que foi acompanhado pelos ilustres conselheiros Gustavo Rocha, Otávio Brito, Orlando Rochadel, Walter Schwenkner, Marcelo Ferro, Walter Agra e Leonardo Carvalho, com o voto dos demais. Com o voto do conselheiro Fábio Sticco. Com o voto do conselheiro Sérgio Ricardo. Também acompanho, Sr. Presidente. Com o voto do conselheiro Antônio Duarte. Com o voto do conselheiro Esdras Dantas. Com o relator. Também eu, proclamado o Estado do Conselho à unanimidade, julgou improcedente a representação nos termos do voto do relator. Obrigado. 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 Chama o julgamento do item 69 da sessão eletrônica, revisão do processo disciplinar. 69 da sessão eletrônica. Aqui está escrito sessão eletrônica, no meu aqui. Esse item 69, que é da minha relatoria, eu estou com o voto pronto, só que foi informado por um colega conselheiro que o advogado não conseguiu estar presente hoje. Queria ver se pode jogar amanhã, mas o meu voto está pronto. É esse aqui, o meu voto? É. Tem sustentação oral, não. Não tem, mas, segundo o conselheiro Leonardo, o advogado gostaria de acompanhar o julgamento sem fazer a sustentação. Eu acho que não custa a gente julgar amanhã. Não custa aqui inscrição de sustentação. É, mas, segundo foi informado, o advogado gostaria apenas de acompanhar o julgamento. Acho que, como é amanhã, também não traz nenhum prejuízo. Dago do colegiado, sim. Qual o relator? O meu voto está pronto, mas amanhã também a gente julga. Item 21, procedimento de controle administrativo, 155-2015-82. Só para pensar alto aqui, nós temos que mudar esse procedimento de como é feito aqui, administrativamente, de se numerar igualmente os itens de duas pautas que são distintas. Então, eu acho que isso aí leva a muita confusão. Nós temos que separar isso aí. Ou fazer número sequencial, ou chamar alfanumérico, mas vamos evitar essa possibilidade de confusão. Item 21 da pauta, que eu não sei qual é, se é normal ou se é eletrônica, porque aqui só vem seção eletrônica. Procedimento de controle administrativo, 158-2015-82. Relator, é o Lúcio Conselheiro Marcelo Ferra, requerente, Comissão de Controle Administrativo e Financeiro, requerido do Ministério Público do Estado, Tocantins. Decisão, procedimento interno de comissão, 282-2014-59, em Tocantins, cumprimento do artigo 7 da resolução do CNMP 89-2012, após o voto relator, que julga procedente o pedido, e determina que o Ministério Público, em parte de 180 dias, prodeciu o cumprimento da exigência prevista no artigo 7, inciso 14, da resolução do CNMP, número 89, no que foi acompanhado pelos conselheiros Walter Agra, Fábio Jorge, Gustavo Rocha, Gustavo Brito, Orlando Rochadel, Walter Schwenkner, colho o voto dos demais, como vota o iluso conselheiro Ézio Dasdams. Com relator. Voto do conselheiro Leonardo Carvalho. Com relator. Voto do conselheiro Fábio Stika. Acompanhe. Voto do conselheiro Sérgio Ricardo. Também acompanho, senhor presidente. Voto do conselheiro Antônio Duarte. Mesma lista. Também aí, proclamamento do Estado, conselhar a unanimidade e o gol. Procedente o pedido, nos tendo o voto do relator. E tem, atenta, pauta normal, reclamação disciplinar 619, barra 2015, traço 17, em barro de declaração. Relator, é o lúcio conselheiro Orlando Rochadel, embargante Luiz Inácio Lula da Silva. Assunto, em barro de declaração oposto contra a decisão plenária que negou o provimento do recurso interno interposto contra a decisão da Cogedoria Nacional que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar instaurada em desfavor de membro do Ministério Público Federal. Após o voto do relator que negava provimento aos embargos de declaração determinando o imediato trânsito em julgado do acordo, no que foi acompanhado pelos conselheiros Walter Agra, Fábio Jorge, e em parte pelo conselheiro Gustavo Rocha, que discorda da determinação de imediato trânsito em julgado do acordo embargado, colho o voto dos demais. Como vota o conselheiro Sérgio Ricardo. Voto com... Na verdade, senhor presidente, só um esclarecimento, eu apenas coloquei que eu entendi que os embargos não são protelatórios. Foi essa questão que me chamou a atenção. que eu considero que os embargos, no caso concreto, não poderiam ser considerados protelatórios. Apenas com relação a isso. E daí, portanto, a consequência seria não o reconhecimento do trânsito julgado direto. Conselheiro Sérgio Ricardo. Senhor presidente, eu vou acompanhar o iminente relator. Como voto o conselheiro Antônio Duarte. Também eu, senhor presidente. Como voto o conselheiro Marcelo Ferro. Um voto o conselheiro e as transdentas. Eu acompanho o voto o relator. Um voto o conselheiro Leonardo Carvalho. Senhor presidente, eu acompanho as considerações lançadas pelo conselheiro Gustavo no sentido de subtrair o caráter protelatório do recurso. Um voto o conselheiro Otávio Brito. Acompanho o relator, senhor presidente. Um voto o conselheiro Fábio Stica. Também eu. Eu também acompanho o relator com as achegas do iluso conselheiro Gustavo Rocha. Entendendo também que não se trata de recurso protelatório para o clima do resultado, o conselho a unanimidade negou o provimento aos embaixos de declaração e por maioria determinou o imediato trânsito em julgado do acórdão embargado. Chamo o julgamento do item 57 da pauta normal, representação por inércia ou por excesso de prazo, número 1667 de 2014, traço 33, relator e luz do conselheiro Sérgio Ricardo, requerente do Conselho Nacional do Ministério Público, requerente do Ministério Público do Estado do Paraná, que se procura aqui apurar irregularidades por parte da Promotoria de Justiça de Proteção ao patrimônio público do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, segundo promotor de Justiça, na tramitação de processos, conforme constatado em inspeção realizada pela Corregedoria Nacional do Ministério Público nas unidades do Ministério Público daquele Estado. O ilustre relator julga procedente a presente reclamação para determinar a instauração do processo administrativo disciplinar em face de membros do Ministério Público do Estado do Paraná, no que foi acompanhado pelos ilustres conselheiros Svaldo Schwenkner, Walter Agra, Leonardo Carvalho, Gustavo Rocha, Orlando Rochadel. Corre o voto dos demais. Como vota o ilustre conselheiro Antônio Duarte? Com relator. Como vota o ilustre conselheiro Marcelo Ferro? Com relator. Como vota o ilustre conselheiro Otávio Brito? Com relator, Sérgio. Como vota o conselheiro Fábio Stica? Com relator. Eu vou acompanhar, não é nem divergência, mas é essa observação do conselheiro Fábio Jorge e vou proclamar o resultado do conselho. por unanimidade julgou precedente a reclamação e, por maioria, determinou a instauração do processo disciplinar em face do membro do Ministério Público do Estado do Pará vencido os conselheiros Fábio Jorge, presidente, que entendiam que o processo disciplinar deveria ser instaurado na origem. O julgamento do item 21, duelo, processo de controle administrativo 158, 2015, traço 82, relator. Eluso do conselheiro Marcelo Ferra, requerente Comissão de Controle Administrativo e Financeiro, requerente Ministério Público do Estado de Tocantins, decisão de procedimento interno de comissão número 282-2014, traço 59, MP Tocantins, cumprimento do artigo 7º da Resolução 89-2012. Já? Já? É, o 21 julgamos, ainda pouquinho. Será que não é da física? Cancelo o pregão do anterior. É, o 32. O julgamento item 29 do sistema ELO, pedido de providências 326-2015, traço 02, é apenso ao processo 368-2015, traço 06, relator e luz do conselho de Valteraga, requerente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, requerido do Ministério Público do Estado de Pernambuco, objeto que se pretende, são providências, em ausência de representantes do Ministério Público daquele Estado, em audiência e sessões do Tribunal de Júri, no período de 2 a 31 de janeiro de 2015, após o voto do relator que julgava procedente o pedido para, a, determinar o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Pernambuco que adote as providências necessárias para privilegiar a carreira e participe de forma mais efetiva das Semanas Nacionais do Júri, organizada pelo CNJ e CNMP, disponibilizando promotores para o exercício, ainda que de forma acumulativa nas varas do Júri, de forma a evitar que tais eventos não sejam exitosos, únicos e exclusivamente devido à ausência de representantes do Ministério Público, b, recomendar ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Pernambuco a nomeação dos candidatos aprovados no último concurso realizado, observando a disponibilidade financeira e orçamentária da instituição, o que foi acompanhado pelo Luz Conselheiro Leonardo Carvalho, Orlando Rochadel, Walter Schwenkner, o Conselheiro Fábio Jorge acompanha o relator, sugerindo a modificação na redação do item A para não gerar eventual incompreensão sobre o seu eventual cumprimento. Senhor Presidente, eu achei que a redação não ficou muito boa, eu mesmo tive dúvidas aqui, sugeria ao Conselheiro Walter Agra para que pudéssemos chegar a uma redação talvez um pouco mais clara. Quer dizer, fica claro dos autos que o MP não está participando de várias sessões do júri, porque existe um quadro de cargos vagos muito grande no Estado. E o Conselheiro Walter Agra, com acerto, recomenda que sejam providas essas vagas de acordo com os limites orçamentários e financeiros, porque todos estamos cientes de que há uma crise muito grave que talvez impeça que esses cargos sejam providos de uma só vez. Mas eu confesso que no que diz respeito ao item A, eu fiquei com dúvidas. Está, sim, redigido. Determinar ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco que adote as medidas necessárias para privilegiar a carreira e participe de forma mais efetiva das semanas nacionais do júri. Tem algo... Porque foi o seguinte, senhor presidente, o que é que aconteceu aí? Teve a semana do júri e o Procurador não designou uma semana do júri feita pelo CNMP junto com o CNJ e ele não designou promotores para que participassem disso. Então, vários júri foram adiados em razão da ausência do promotor. Óbvio. Então, o que pretendo com isso aí é dizer a ele, ele diz, olha, tente colaborar mais com as ações organizadas pelo CNJ e pelo CNMP na semana do júri. Apenas isso. Ele quem vai dizer, quem vai substituir, se não vai substituir, se vai poder designar mais alguém, eu não. Eu não posso aqui chegar e me meter na administração do Ministério para dizer, bote tantos ou atenda sempre, ou bote, tire todo mundo das outras áreas e bote na semana do júri, na semana do júri. Por isso, que a redação que eu ofertei foi determinar o Procurador-Geral que adote as providências necessárias para privilegiar a carreira e participe de forma mais efetiva das semanas do júri. Eu não posso dizer o que é que ele vai fazer, eu quero que ele participe, que o estimule a participar. Apenas isso. Agora, como ele vai fazer, eu pensei, penso que cabe a ele dizer a forma mais efetiva. Essa foi a minha intenção. Apenas. Conselheiro Fábio, qual a sugestão que você apresenta com relação à redação? Se a ideia é fazer com que nas semanas do júri o CNJ e o que o CNP realizam uma vez ao ano o Ministério Público do Estado tenha uma participação mais efetiva, a gente poderia restringir esse item aí e dizer mais ou menos o seguinte, determinar o Procurador-Geral de Justiça do Estado que adote as medidas necessárias para que o Ministério Público do Estado participe da semana nacional do júri, ponto. sem trazer questões de privilégios... Incorporo plenamente, incorporo plenamente. Acho que fica mais... Às vezes, eu não sei como que é o caso, mas o que tem muita polêmica dessa participação é que às vezes define-se a participação que aquela vai ser a semana nacional do júri, daí chega lá, o judiciário tem que marcar a pauta. Acontece em alguns estados, eu falo isso porque já aconteceu em Fato Grosso, daí você pega uma comarca que tem número X de promotores, daí pega um juiz lá que ele resolve marcar júri de manhã, à tarde, de noite, três júris no dia, tudo daí assim... Mas aí é porque vários desses júris que são determinados, os processos estavam suspensos. E são júris cadeira vazia, não tem réu presente. A sustentação é 20 minutos. É uma coisa assim, abre, não tem réu presente. Por isso que minha intenção foi o procurador colabore. É, não é o normal, é esse. Mas a dificuldade aí do procurador-geral é essa designação, você designa quando é promotor substituto. Agora, se você não tem substituto, você não pode simplesmente pegar um promotor da infância e determinar que ele vai fazer o júri. Então, essa é a dificuldade, funciona muito mais e eu sei porque passei por isso em dúvida das minhas de você não ter... Quando é conversado antes, assim é mais fácil. Exato. Por isso que eu deixei em aberto, a determinação em aberto, que ele busque colaborar de forma mais efetiva das medidas. Eu acho que a intenção de todo procurador-geral, independentemente do Estado, é colaborar, evidente. A dificuldade que se tem, e falo que passei por isso inúmeras vezes, é que falta a colaboração não do procurador-geral, muitas vezes dos colegas. Claro. Dos promotores é que não se empenham, não os titulares, evidentemente, você precisa mais dos titulares. Nesse caso específico de Pernambuco, não houve um movimento específico para isso. Foi por isso que busquei fazer a determinação, que ele colabore, que ele busque participar e colaborar. Ponto. A forma, eu não posso me miscuir na administração do Ministério. E não tem como ele também, vou designar o promotor da infância. Então, acho que estamos todos nós falando a mesma linguagem. Mas temos um problema, não é? A redação. Não, a redação, eu incorporei a redação do conselheiro Fábio. Vamos escolher então o voto dos demais. Com o voto, o conselheiro Gustavo Rocha. O relator. Com as observações do conselheiro Fábio. O conselheiro Otávio Brito. O relator que já incorporou, inclusive a redação sugerida. Conselheiro Fábio Stica. Eu também acompanho, agora só, eu acho que é importante a gente ter essa visão de que todo procurador-geral, independentemente do... tem a intenção, evidente, de prestigiar e de colaborar com essa semana. Talvez, e não seria o caso de mudar a redação aqui, não é isso, mas eu acho que essa recomendação seria muito mais dirigida aos colegas do primeiro grau para que participassem efetivamente do... Com certeza. Conselheiro Antônio Duarte. Com essas adequações, eu vou acompanhar o conselheiro Lávio. Conselheiro Marcelo Ferro. Vou também acompanhar, mas, assim, a questão é muito mais, às vezes, de local, assim, dos problemas locais, às vezes, também do tempo de antecedência que é avisado dessa designação de juros, que há casos também, se você precisa deslocar promotores de outras comarcas que ser avisado, às vezes, com antecedência curta, às vezes, fica mais complicado. Mas que deve, eu acho que a participação é algo que o Ministério Público não pode abrir mão. Sr. Esdras. Primeiro, eu proclamo o resultado, o Conselho de Anonimidade julgou o procedente pedido nos termos do relator. Se não me engano, foi em Pernambuco, hein, aqui teve aquele problema de falta de promotores que até o Tribunal de Justiça expediu uma... apresentação do próprio Tribunal de Justiça com relação à ausência do Ministério Público. E o Procurador-Geral diz, olha, em muitas das comarcas eu não pude fazer nada porque não tinha promotor. A gente está com vazio de tantos... Mais de 100 vagas. Vagas. Aí, o que é que fiz? Eu disse, olha, o concurso está em andamento, está na fase conclusiva. Eu disse, olha, nomeio, obedecendo os limites fiscais e financeiros e busco privilegiar a semana do júri. Não posso fazer mais do que isso, infelizmente. Pelo menos, por enquanto. Bom, julgamento do item 27 da pauta. Sistema ELO. Nota técnica 308, 2015, traço 20, relatório dos conselhos de Valter Agra, requerente Antônio Pereira Duarte, objeto. Nota técnica, resoluções nº 1 e 2, 2010, do Conselho Superior de Polícia, resolução conjunta nº 1, 2015, do CNMP e do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil. Nós temos resolução conjunta do CNMP com o chefe de Polícia Civil? Não, 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 não. Está errado aqui. É isso aí, não. É isso aí, não. Nós estamos emitindo essa nota técnica em razão de uma nota que o Conselho da Polícia Civil emitiu. Está errado. Então, está errado aqui a redação, não é? E do Conselho Nacional, olha como está a redação. Resolução conjunta nº 1, 2015, do CNMP e do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil. Não, Wilson, vamos ler aqui. Está incorreto. Não, eu acho que o resumo foi posto de forma errada. Mas isso aí não é o fato. A nossa nota técnica está disponibilizada há 500 anos. todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Que não é aqui, não é? Aqui. Tem 27 do elo, doutor Walter. Está na pauta, sim. Estou com ele aberto, inclusive, aqui. Dá para todo mundo. Já tem gente votando. Fábio, por exemplo, votou. Acabei de ver há pouco. Mas o voto está todinho, olha, em Teresco. É, vamos aqui. É a anotação, não é a emenda, não. A emenda é específica. O item ali da pauta, que é pauta, né? Então, assim, essa é que leva ao conhecimento externo, né? Esse aqui não leva ao conhecimento externo, né? A gente tem que retificar isso aqui. Está incorreto. Nós não emitimos resolução conjunta com este conselho nacional do chefe de polícia que não tem forma nem figura de direitos. Está disponibilizado. Vou ler a emenda, pelo menos. Proposta de nota técnica em virtude da edição das resoluções número 1 e 2 do Conselho Superior da Polícia Civil e da Resolução Conjunta nº 1 de 2015. Resolução Conjunta da Polícia. Estabelecimento de restrição ao exercício do controle externo da atividade policial do Ministério Público. Essas normas estabelecem restrições ao exercício da atividade externa do Ministério Público na Polícia. Certo? Essas normas. E eu digo que isso é uma usurpação da competência do Conselho Nacional do Ministério Público. Certo? Então, a nota técnica é no sentido de garantir o exercício da função do Ministério Público no controle externo da atividade policial. A nota técnica é exclusivamente isso, que foi a propositura do conselheiro Duarte, né? Que eu estou ofertando minuto de aprovação na forma como foi proposta. Ou seja, reconhecendo que é direito do Ministério Público fazer a supervisão, o controle externo dos atos da polícia. Diferentemente do que previu os conselhos de polícia que se reuniram e disseram, olha, a gente é independente, aí a gente quem faz, o Ministério Público não está bem aí com isso. Então, a parte conclusiva é a seguinte, pelo exposto, inadmissível que seja restringida, por meio de resoluções editadas por órgãos incompetentes, porque eles especificam normas para o Ministério Público, quanto que é a competência para especificar normas para o Ministério Público, que é o CNMP, a execução da atividade do controle externo, cuja relevância foi exaustivamente demonstrada. Como ressaltado pelo requerente, o Conselho Nacional do Ministério Público, conforme expresso na Constituição, tem competência para zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares ou recomendar providências, atribuições, atribuição extra efetivada por meio das resoluções e nota técnica. Destaco a resolução número 20 de 2007, ou seja, nós já temos uma resolução sobre o assunto desde 2007, a qual o regulamento, o artigo 9º da Lei Complementar 7593 e o artigo 80 da Lei 8.625-93, disciplinando o âmbito do Ministério Público. Ou seja, a polícia veio e se juntaram e disseram, olha, a partir de agora a gente vai disciplinar isso e a norma que tem que seguir é essa. Não é do meu conhecimento, senhor presidente. Não é do meu conhecimento, então estou dizendo o seguinte, quem estabelece as normas somos nós e nós já o fizemos desde 2007. Então, a norma que está feita, a proposta que foi apresentada pelo conselheiro do artigo, eu estou aprovando com esta fundamentação que nós já o fizemos. Por isso concordo com a nota técnica, a nota técnica diz, então somente que compete ao Ministério Público, o controle externo, e compete ao CNMP traçar a diretriz que vai ser procedida. E essa diretriz, esse conselho já o fez através da resolução 20 de 2007. Ponto. Só isso. E isso é uma nota técnica? A nota técnica só diz isso. Só. Na verdade, se me permite uma parte, conselheiro Agra, demais conselheiros, o propósito dessa nota técnica é justamente refrear as iniciativas que vêm sendo tomadas desde que este conselho passou a realmente disciplinar a atuação do Ministério Público, especialmente no controle externo. E um dos pontos de vulnerabilidade da atuação ministerial é justamente o controle das mortes decorrentes de intervenção policial. A partir deste momento, e aqui nós temos um órgão que não tem expressão, no caso jurídica, que seria o Conselho Nacional do Chefe de Polícia Civil, mas o outro tem, não é órgão, mas o outro tem que funciona junto à Polícia Federal, que é o Conselho Superior de Polícia. De maneira tal que, neste sentido, a intenção da nota técnica é justamente concitar este Conselho para que esta área de atuação do Ministério Público não seja, de alguma forma, afetada por essas iniciativas que, de qualquer forma, atacam normas originadas deste órgão constitucional, dentre as quais, esta resolução número 1 de 2015, que foi aprovada pelo Plenário, justamente criando um conjunto de regras mínimas. Mas, direto decano, não haveria uma possibilidade também de a gente provocar uma atuação, do Sr. Procurador-Geral da República, quanto à legalidade, à constitucionalidade dessa recomendação da técnica, nós estamos encaminhando. O Conselho lá de Polícia, porque ele está afrontando a Constituição. Conselho Sérgio, eu tenho uma dificuldade de entender esse ato normativo, não desse órgão privado, dessa associação privada, mas do Conselho Superior de Polícia, como órgão, como ato normativo primário. Eu tenho uma dificuldade enorme de ver isso como um órgão normativo primário. Bom, de qualquer forma, Sr. Presidente, essa proposta de nota técnica, ela foi gestada a partir da provocação do presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, que encaminhou para a comissão estes ofícios, constando estas normas que haviam sido encaminhadas para apreciação do presidente. E, como presidente da comissão, eu entendi muito bem... E o encaminhamento foi depois da resolução, depois da nossa resolução. Então, essa nota técnica é uma resposta às associações de polícia. Dizem, olha, isso que vocês disseram, a gente não concorda com isso. E nós temos, nós, CNMP, já regulamentamos isso através da resolução 20 para 2007. E aí ficaria, no caso, cada Ministério Público, quando sofresse obstáculo ao exercício de suas funções constitucionais, tomaria providências judiciais, assim, cobertas locais. É, exatamente isso. Está sendo obstaculizado no legítimo exercício da sua atividade. Sem essa nota técnica, o que a gente teria? A gente teria a resolução do CNMP, a 20 para 2007, e uma da polícia. E aí, havendo esse choque, faz o quê? O que é que o CNMP disse sobre isso? Por isso, a provocação do conselheiro Duarte. Aí, a resposta que eu estou dando enquanto relator é, diante desse fato, eu não tenho legitimidade dos conselhos de polícia para fazer isso. Reafirmo a atribuição do Ministério Público em fazer o controle externo e a nossa autonomia em regulamentar isso, que já foi feito através da resolução 20 barra 2007. Nisso eu não estou mexendo uma linha. Acompanhe o relator e o nosso conselheiro Fábio Jorge, eu colho o voto dos demais. O voto do relator foi aprovando a nota técnica apresentada, como voto do conselheiro Anato Carvalho. Presidente, com o relator, já tinha, inclusive, lançado. Como voto do conselheiro Gustavo Rocha, ausente momentaneamente. Como voto do conselheiro Otávio Brito. Com o relator, excelência. Como voto do conselheiro Fábio Stica. Acompanhe. Como voto do conselheiro Orlando Rochadel. Excelência, com uma observação, acompanhando o relator, eu parabenizando pelo, como sempre, brilhante voto. Mas é pena dizer que esse voto foi disponibilizado ontem. Então, nesse speed, pode ser que se disponibilize mais alguma coisa que nós não tenhamos tido tempo de ler. Eu confesso, com muita humildade, que eu não tive acesso ao voto. Está muito bem explicado, estou muito convencido. E parabenizo o relator, mas acompanho, realmente acompanho o relator, pedindo que esses votos que foram disponibilizados um dia antes, não participem deste momento da sessão, que fica difícil votar. Com o voto do conselheiro Sérgio Ricardo, a solução, o conselheiro, é a pede vista. Com o voto do conselheiro Sérgio Ricardo. Eu acompanho o eminente do ator, mas gostaria de acrescer, no meu voto em particular, mais um ponto, para esclarecer que o Ministério Público brasileiro não se submete a qualquer restrição contida nas resoluções em questão. E se é o que dispõe a Constituição Federal e a resolução do conselheiro. Isso. Nota técnica de justamente sair. Então, eu estou acompanhando. O conselheiro Walter Schwenkner. Acompanho o relator, na linha do conselheiro Sérgio Ricardo, mas eu não sei se consta da nota técnica, eu li agora rapidamente, mas reforçando, acho que talvez fosse interessante, pode ser que já haja isso, mas uma menção de que as normas editadas, os atos emanados desses conselhos não têm validade jurídica, que aí não haveria nem a necessidade de uma ação ou de uma medida e, de certa forma, isso, na minha avaliação, acho que respaldaria a atuação dos membros do Ministério Público, sem precisar observar essas regras que emanam até de instituições privadas. Não sei se consta essa dimensão de que... O verbete primeiro do... Não é um verbete tão extensivo como os que V. Exª costuma lapidar em suas decisões, mas ela diz o seguinte, as resoluções a pretexto de uniformizarem procedimentos no âmbito do órgão policial ultrapassam os limites de suas competências, usurpando competências do Conselho Nacional do Ministério Público, ponto. Não é, só se satisfaz. O voto do Conselheiro... Presupõe que não tem validade. O Antônio Duarte? Acompanhe. Autor da nota técnica, acho que vota a favor dela. E não, não. O voto do Conselheiro Marcelo Ferro? Acompanhe. Como voto, o Conselheiro Esdras Dantas? Como voto, o Conselheiro Gustavo Rocha? Acompanhe, relator. E também, o Programa do Estado, o Conselheiro Anonimidade, aprovou a nota técnica nos termos do voto do relator. Para o julgamento, o item 75 da pauta normal, procedimento interno de comissão, 880, bairro 2015, traço 17, relator, o Luiz Conselheiro Orlando Rochadel, presidente da Comissão de Planejamento Estratégico, requerente é a Comissão de Planejamento Estratégico, e o que se pretende é apurar a sugestão de alteração do regulamento do Prêmio CNMP e do Banco Nacional de Projetos. O ilustre relator apresentou o texto do regulamento do Prêmio CNMP para referendo nos termos do artigo 4º da Resolução 94 do colegiado, atendendo ao pleito da Corredoria Nacional e da Comissão Temporária de Memória Institucional do Ministério Público, com a inclusão de novos programas que contemplem suas respectivas áreas de atuação, no que foi acompanhado pelos conselheiros Walter Agra e Fábio Jorge. Colho o voto dos demais. Como voto, o conselheiro Sérgio Ricardo. Eu vou acompanhar a proposta feita pelo conselheiro Rochadel. Relator. Como voto, o conselheiro Walter Schwenkner. Acompanhe o relator. Como voto, o conselheiro Antônio Duarte. Sr. Presidente, eu até tentei convencer o eminente proponente, o conselheiro Rochadel, de que nós poderíamos, em homenagem ao esforço de preservação da memória, da história do Ministério Público, tentar criar uma categoria que pudesse realmente destacar esse esforço de todas as instituições do Ministério Público brasileiro. Mas ele me convenceu da necessidade de não se abrir muito este leque de opções, já que já temos várias categorias. E, por isso, eu estou acompanhando a sua excelência, agradecendo a atenção que deu ao preito da Comissão de Memória Institucional. Voto, conselheiro Marcelo Ferra. Voto, conselheiro Eléas Brasdantas. Com o relator. Voto, conselheiro Leonardo Carvalho. Com o relator, e, salvo engano, presidente, há uma proposta da criação... Com o regulamento, tem uma proposta de resolução, excelência. Nós incorporamos as sugestões do doutor Leonardo. É substituir a diminuição por redução da criminalidade e da corrupção. Está incorporada, excelência. Voto, conselheiro Gustavo Rocha. Com o relator. Voto, conselheiro Otávio Brito. Com o relator, excelência. Conselheiro Fábio Stica. Também. Também, eu, proclama o Estado, o Conselho, a unanimidade, aqui o que foi, aprovou a alteração no regulamento do prêmio CNMP e do Banco Nacional de Projetos, no sistema do voto relator. É isso? Presidente, faz parte também uma proposta... Uma proposta de alteração da resolução número 94. Está incorporada aqui e que ela, para os termos normais. E também, no sistema do voto relator, a alteração da resolução número do artigo 4º da resolução 94. É isso? Do CNMP. No julgamento, item 40, duelo. Proposição 433-2015-21. Relator, iluso, conselheiro Otávio Brito. Proponente, Cláudio Portela. Objeto, proposta de resolução que dispõe sobre o Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público e das outras providências. O iluso relator aprova a presente proposta de resolução do que foi acompanhado pelos conselheiros Orlando Rochadel, Sérgio Ricardo, Walter Schwenkner, Antônio Duarte, Esdras Dantas, Walter Aga, Leonardo Carvalho, Fábio Jorge, Gustavo Rocha. Põe o voto dos demais. Com o voto do conselheiro, Fábio Stica. Acompanhe. Com o voto do conselheiro, Marcelo Ferra. Ausente temporariamente. Também eu, proclamo o resultado do conselheiro, a unanimidade aprovou a presente proposição nos termos do voto do relator. Chamo a julgamento do item 31. Isso é erro, não é? Proposição 334, 2015, traz 40. Relator é o iluso conselheiro Gustavo Rocha. Proponente é o iluso conselheiro Fábio Jorge. Proposta de resolução do Cadastro Nacional de Casos de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. O iluso conselheiro Gustavo Rocha aprova a presente proposição com as alterações sugeridas para os parágrafos segundo do artigo segundo, bem como do artigo sétimo, no que foi seguido pelos conselheiros Otávio Brito, Orlando Rochadel, Walter Schwenkner, Walter Agra, Leonardo Carvalho e Fábio Jorge. Cora o voto dos demais. Com o voto do conselheiro, Fábio Stica. Acompanhe, senhor presidente. Com o voto do conselheiro, Sérgio Ricardo. Também acompanhe, senhor presidente. Com o voto do conselheiro, Antônio Duarte. Também. Com o voto do conselheiro, Marcelo Ferra. Também. Com o voto do conselheiro, Esdras Dantas. Também eu, Procumador de Estado, Conselho da Unamidade, aprovou a presente proposição nos termos de voto relator. Item 65, da pauta normal. Proposição 703, 2014, traz 41. Relator é o iluso conselheiro Leonardo Carvalho. Proponente, conselheiro Alexandre Saliba. Proposta de resolução que impõe a obrigatoriedade de realização de procedimento licitatório na contratação de empresa ou instituição para realização de concurso público voltado ao preenchimento de cargos de membro e servidor do Ministério Público brasileiro. O ilustre conselheiro relator rejeita a proposição que foi acompanhado pelos conselheiros. Com o voto do conselheiro, Fábio Jorge, Gustavo Rocha, Orlando Rochadel, Walter Schwenkner e Marcelo Ferra. Acolho o voto dos demais. Com o voto do conselheiro, Otávio Brito. Com o relator, senhores. Com o voto do conselheiro, Fábio Stika. Com o voto do conselheiro. Com o voto do conselheiro, Sérgio Ricardo. Com o voto do conselheiro. Com o voto do conselheiro, Antônio Duarte. Com o voto do conselheiro, Esdras Dantas. Relator. Também o proclamador do conselheiro, a unanimidade rejeitou a proposição nos termos do voto do relator. Ele chama o julgamento do item 6 do elo, proposição 212-2015-08, relator é o ilustre conselheiro Marcelo Ferra, proponente é o ilustre conselheiro Antônio Duarte, proposta de resolução que altera o parágrafo 3º do artigo 2º da resolução CNMP 56-2010, que dispõe sobre a uniformização das inspeções em estabelecimentos penais pelos membros do Ministério Público. O ilustre conselheiro relatou a prova, a prosente proposição, no que foi acompanhado pelos conselheiros Walter Agra, Fábio Jorge, Gustavo Rocha, Otávio Brito, Orlando Rochadel, Sérgio Ricardo, Walter Schwenkner, Antônio Duarte. Colho o voto dos demais, como voto do conselheiro, Esdras Dantas. Concordo, senhor. Com o voto do conselheiro, Leonardo Carvalho. Com o relator. Com o voto do conselheiro, Fábio Estica. Com o apoio. Também o proclamado do estado do conselho, a unanimidade aprovou, apresenta proposição, nos termos do voto do relator. É, isso aí não vai trazer, não. Deixa eu saber, vou indagar se desiste. Obrigado. Conselheiro Walter Agra, estou sendo informado aqui que o item 32 da ELO, que a V. Exª relatou, existe aqui inscrição para sustentação e houve desistência, é isso mesmo? Exatamente, o procurador-geral me procurou e disse que desistia da sustentação, senhor presidente. Vou chamar o julgamento então, item 32 da pauta ELO. Vou chamar o julgamento do item 32 da pauta ELO. Sustentação houve desistência, reclamação para preservação da autonomia do Ministério Público, 367-2015-44, relator, é o Luiz Conselheiro Walter Agra, requerentes. Anísio Marinho Neto e outros, requerido, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. O que você pretende aqui é a Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, não cumprimento o regimento interno do CPJ pelo seu presidente. O ilustre relator julgou improcedente o pedido no que foi seguido pelos conselheiros Leonardo Carvalho, Fábio Jorge, Orlando Rochadel, Walter Schwenkner e Marcelo Ferra. Acolho o voto dos demais. Como voto, o conselheiro Gustavo Rocha. Acompanhe o relator, presidente. Como voto, o conselheiro Otávio Brito. Como relator, senhor. Como voto, o conselheiro Fábio Stica. Acompanhe esse. Como voto, o conselheiro Sérgio Ricardo. Com o eminente relator, senhor presidente. Como voto, o conselheiro Antônio Duarte. Acompanhe o relator. Também o proclamado do Estado do Conselho a unanimidade igual em procedente o pedido no externo do voto do relator. Vamos chamar agora as tentações, né? Acabou tudo? Então, pela ordem que aqui me foi colocado, Nós temos ainda, com sustentação oral, Um, dois, três, quatro, cinco. Feitos. Isso aqui não pode chamar agora. Isso aqui é o do... Isso. Então, vamos lá. Vou aguardar só o conselheiro Donato Carvalho, que pretende fazer um requerimento. O conselheiro Vassalense tem a palavra. 38, presidente. 38. É, é uns em baixos declaração que estão, os estadeiros estão prontos, e a despeito de existir uma pequena divergência, eu vou ler aqui apenas o projeto de emenda para esclarecer aqui ao colegiado. Então, só um minutinho. Da pauta ordinária. O excelente propõe que chamamos a julgamento. Exato. Eu vou fazer o pregão, então. Item 38 da pauta ordinária, procedimento de controle administrativos. Administrativos 172, barra 2015, traço 78, embargos de declaração, relator e luz do conselheiro Leonardo Carvalho, embargante, associação do Ministério Público do Estado da Bahia, embargos de declaração opostos quanto à decisão plenária, que julgou improcedente o pedido de controle administrativo, no qual é requerido o controle de legalidade do ato número 09, 2014, da Corrigidoria Geral do Estado da Bahia, de modo a consignar que as obrigações e prazos que coincidam em dias de fim de semana e feriados sejam prorrogados ao primeiro dia útil seguinte. O ilustre relator, o conselheiro Leonardo Carvalho, negava o provimento aos embargos de declaração, no que foi seguido pelos conselheiros Gustavo Rocha, Orlando Rochadel, Sérgio Ricardo, Walter Schoenckner e Walter Agra. O ilustre conselheiro Fábio Jorge, ele diverge dando provimento aos embargos. Tem a palavra o ilustre relator. Vou ler aqui o projeto de imeta, presidente. Embaixo de declaração e procedimento de controle administrativo, omissão, voto divergente e não constante na decisão, não provimento. Os debates nos julgamentos realizados pelo plenário do CNMP são feitos oralmente e, por esse motivo, prevê o regimento interno, a lavatura de ata, que conterá o resumo sucinto dos debates e das deliberações e o sentido de caldo dos votos. Dois. O voto vencedor, o acórdão e a imenta somente devem externar as conclusões a que chegam os integrantes do alcolegiado, não havendo a obrigatoriedade de constar o sentido do voto da divergência, em provimento dos embargos de declaração. Enfim, a parte pleiteou, através dos embargos, que fossem inseridos nos autos o voto divergente. E eu entendo que não há essa obrigatoriedade. Mas duas coisas diferentes. Eu quero saber assim, pediu para juntar o voto no processo ou para na imenta dos embargos? Porque eu acho que pedir juntar o voto no processo não tem problema. É juntar a divergência que foi lançada. Então, leio no relatório. Sustenta a embargante que o acordo recorrido padece de omissão, pois deixou de consignar a divergência dos conselheiros Fábio Jorge e Leonardo Farias, que julgavam parcialmente procedente o feito. Conselheiro Leonardo, só para efeito, talvez o pedido não tenha ficado realmente muito claro, mas a ideia realmente resta nítida, é que a parte quer ter o direito de saber qual foi o voto divergente. Então, me parece muito simples, e aí eu refluo, se V. Exª conseguir, na juntada do voto minoritário, eu refluo e acompanho. Eu acho que não tem que ficar registrado no acordo realmente, mas eu acho que a juntada do voto, as razões do voto minoritário passam a ser um direito da parte, porque ela pode, com base nesse voto, encaminhar as medidas judiciais. Até porque ela pode, inclusive, se dirigir à própria secretaria, obter, anexar o voto divergente. Apenas juntar o voto vencido nos autos. Não é o conselheiro que junta o voto dele? É, o conselheiro fala que quer juntar. É só isso, é só no sentido de juntar o voto minoritário nos autos. Não, mas poder juntar pode, agora eu não posso dar provimento aos embargos para trazer o voto aos autos. Claro. Vossa Excelência nega e rejeita os embargos, mas autoriza a juntada do... E aí eu refluo meu posicionamento e sigo, Vossa Excelência. Eu só queria fazer agora um esclarecimento, um desembargo de declaração dos embargos de declaração, porque eu acredito que o voto divergente proferido, ele não é anexado ao processo por determinação ou não do relator. O conselheiro que vota, ele anexa o seu voto, ponto. Ponto. É só o conselheiro juntar o voto. Cadê o voto? Anexa o voto. É do objeto... Então, no caso, perdeu o objeto à irresignação, mais um motivo para a rejeição, porque o conselheiro Fábio já está juntando o voto, ponto. E pronto. E o relator sequer pode impedir isso. Por mais esse motivo, acompanho a Vossa Excelência. O indag do conselheiro Fábio Jorge... Eu refluo, senhor presidente. Eu vou enviar o voto para juntada nos votos. Juntada e pronto. Essa é a minha decisão. Junta aí. Então, não existe mais divergência. Os embargos não foram providos. Olho o voto dos demais. O voto do conselheiro Otávio Brito. Acompanho, relator. O voto do conselheiro Fábio Stica. Acompanho. O voto do conselheiro Antônio Duarte. Também, senhor presidente. O voto do conselheiro Marcelo Ferra. Conselheiro Esdras Dantas. Com relator. Também eu. Procamos o resultado. O conselho, à unanimidade, desproveu os embargos de declaração, ficando certo que os votos proferidos pelos conselheiros, independentemente do seu conteúdo, serão anexados aos autos, se, assim, os ilustres conselheiros entenderem. O conselheiro, o ex-conselheiro Walter Schwenk, né, pede a palavra que tenha um caso de urgência para ser colocado, já que o conselho foi em estado. Então, eu... É um extra-pauta, não é isso, conselheiro? É, entrou como extra-pauta. Passa a palavra a vossa excelência. Só peço a identificação do feito, para que eu possa... A identificação é... 003, barra 2016, traço... 003, barra 2016, traço... 36. 36. Vossa excelência tem a palavra. Eu vou... Entrou na pauta. Entrou. Eu peço licença ao presidente e aos conselheiros para ler o relatório, e, em razão da extensão do voto, ler a emenda que, a meu ver, é auto-explicativa e sintetiza as principais ideias em torno do voto. E, havendo necessidade, naturalmente, de algum esclarecimento adicional, eu fico à disposição para a leitura do voto inteiro, integral, se for necessário. Só um esclarecimento. Trata-se do item 42 da pauta ELO. 42 da pauta ELO. Não é extra-pauta. É, aliás, ele não entrou como extra-pauta, o outro que foi extra-pauta tem razão. Bom, trata-se de pedir de providências protocolizado pela Advocacia Geral da União, com requerimento de que esse Conselho Nacional do Ministério Público adote as providências administrativas, no sentido de orientar todos os órgãos do Ministério Público da União a dar cumprimento ao artigo 17, parágrafo 9 da Lei nº 13.242, de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro, de 2016, doravante, também denominada LDO, barra 2016. Impõe-se para melhor exame, reproduzir a norma invocada, verbos, aí eu transcrevo o artigo 17 e, do que acho importante para o julgamento da causa, o artigo 17, ele fixa parâmetros para a concessão do auxílio-moradia distintos daquele até então observados com base na Resolução 117 desse Conselho. E, em síntese, a requerente postula que o Conselho tome todas as providências necessárias para determinar ao Ministério Público da União a adequação do pagamento de direitos já assegurados aos termos da nova lei orçamentária, nova Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, barra 2016. E o processo foi distribuído em 7 de janeiro deste ano, e esta é a síntese do relatório. E aí eu vou aqui ler a emenda, né? Bom, pedido de providências administrativo e constitucional, requerimento de observância das previsões contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016, no âmbito do Ministério Público da União, requisitos diversos dos elencados em decisão judicial oriunda do Supremo Tribunal Federal, pagamento de ajuda de custo para moradia a membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, previsão em lei complementar competente, simetria constitucional da magistratura com o Ministério Público, reconhecida pelo STF, artigo 129, parágrafo 4º da Constituição da República, lei orçamentária, lei ordinária em sentido formal, leis específicas a que se referem os parágrafos 6º e 9º do artigo 17 da Lei nº 13.242, 2015, já existentes em relação aos membros do MP, conselheiros e membros auxiliares do CNMP, em se tratando de servidores do MPU e do CNMP, a Lei nº 8.112 já regula o auxílio moradia, parâmetro normativo a ser adotado para referida categoria de agentes públicos. Pagamento de diárias, que na verdade é um tema conexo, aquele que foi apontado pela requerente, tema conexo na medida em que também é disciplinado pelo mesmo artigo 17 da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pagamento de diárias, limitação prevista na LDO 2016, aplicável aos servidores públicos do MP da União e deste Conselho, por quanto ausente previsão, quanto ao seu valor e lei própria da referida categoria de agentes públicos. Conselheiros e membros auxiliares do CNMP e membros do MPU são atingidos por regras próprias que atendem ao que exigido pelo artigo 17, parágrafo 6º da LDO 2016, e que fixam o referido montante em 1,30 avos do subsídio, valor mínimo a ser respeitado. Artigo 227, inciso 2 da Lei Complementar nº 75, procedência parcial do pedido de providências e parcial na medida em que o voto é no sentido de incidir a restrição da LDO em relação aos submetidos pelo Alice 8.112, acompanhada de determinação de expedição de ofício ao CNJ para conhecimento do que decidido nesse processo e de ofícios às unidades do Ministério Público Brasileiro para uma rigorosa aferição do fiel cumprimento dos limites estabelecidos pela Resolução 117 do CNMP quanto ao pagamento de auxílio-moradia. Eu vou ler rapidamente os itens da emenda. Em mais de uma ação originária, o Supremo Tribunal Federal reconheceu os membros do Poder Judiciário o direito de percepção do auxílio-moradia com parcela de caráter indenizatório ex-vido que disposto no artigo 65, inciso 2 da Lei Complementar nº 35, 79, Lomã. Imposto também que o pagamento poderia ser vedado em relação a inativos e quando houvesse, na localidade em que atua o magistrado, residência oficial à sua disposição, estabelecendo-se como limite remuneratório os valores pagos pelo STF a título de auxílio-moradia a seus membros, consoante a previsão expressa da Lei Orgânica e da Maestratura Nacional. Entendo 2, pelo mandamento constitucional incerto no artigo 129, parágrafo 4º, combinado com o artigo 93 capo de ambos da Constituição da República, além das peculiaridades sociopolíticas do federalismo pátrio, é que surge a necessidade de simetria entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público, tal como reconhecido pelo STF nos processos, agora citados, para que haja equilíbrio na disciplina funcional dos seus membros, ormente no que tange ao regramento dos direitos, vantagens e prerrogativas funcionais. E tem 3, o Conselho Nacional do Ministério Público, tendo por base a referida decisão judicial, bem como disposto no artigo 227, inciso 8, da Lei Orgânica do Ministério Público da União, Lei Complementar nº 75, de 93, artigo 50, inciso 2, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei 8.625, editou a resolução CNMP nº 117, barra 2014, com o objetivo de determinar que os membros do Ministério Público em atividade fazem juiz à percepção de ajuda de custos para moradia, desde que não disponibilizado imóvel funcional condigno na localidade de lotação ou de sua efetiva residência. Em caso, por ocasião da edição da Lei nº 3.242, LDO, foram fixadas diversas outras condições à concessão do auxílio moradia, mas que não podem atingir os membros da magistratura e do Ministério Público, sob pena de responsabilização do administrador pelo descumprimento de leis complementares específicas para as aludidas carreiras e de decisão judicial oriunda do Supremo Tribunal Federal, mercê de exegésia assentada na odierna interpretação conferida pelos órgãos competentes à Lei Orgânica do Ministério Público. Item 5, tendo o Supremo Tribunal Federal negado o direito à percepção do auxílio moradia aos inativos e àqueles que possuem imóvel funcional à sua disposição, não seria possível que este Conselho modificasse o alcance do deciso de modo a impor condições adicionais daquelas estabelecidas pelo Poder Judiciário. Uma interpretação que prestigiasse a incidência de uma lei orçamentária em detrimento de uma determinação judicial oriunda da mais alta corte do país ensejaria um indesejável descumprimento pela administração da referida ordem e implicaria o esvaziamento de direitos assegurados por lei complementar à carreira do Ministério Público, o que é impensável em um Estado democrático de direito. Assim, o presente panorama jurídico-institucional que temos é aquele regulado por esse CNMP na Resolução nº 117, na medida em que o referido ato normativo é compatível com a solução judicial para o tema do auxílio moradia dos membros MP, conselheiros e membros auxiliares desse Conselho. Item 6. Sob outro prisma, a normatização exigida pela LDO 2016 para não incidência de suas regras destinadas a disciplinar o auxílio moradia já existe para os conselheiros, membros auxiliares e servidores do CNMP e membros e servidores públicos do MP da União. Lei complementar 75, Lei nº 11.873 e Lei nº 8.112. Item 7. Ademais, a recente edição da medida provisória nº 711, de 2016, publicada no Diário Oficial em 19 de janeiro de 2016, destinada a abrir crédito extraordinário em favor, por exemplo, do Poder Judiciário e do Ministério Público da União para custear as indenizações referentes à ajuda de custo para moradia dos servidores, membros e conselheiros considerados valores e parâmetros anteriores aos da vigência da LDO 2016, corrobora a tese de que o próprio Poder Executivo já interpreta a Lei nº 13.242, no sentido de que a sistemática adotada para o pagamento do referido benefício deve ser mantida. Item 8. A limitação prevista no artigo 17, inciso 14, da Lei Orçamentária de 2016, para a indenização de despesas com diárias não alcança os membros do Ministério Público da União, conselheiros e membros auxiliares do CNMP, mormente porque a Lei Complementar 75, que disciplina o Estatuto do Ministério Público da União, assenta expressamente seu artigo 227, inciso 2, que as diárias terão o valor mínimo equivalente a um trinta avos dos vencimentos. Em se tratando especificamente de membros auxiliares do CNMP, o referido preceito do valor mínimo também terá lugar em razão do que dispõe o artigo 80 da Lei nº 8.625, 93. Assim, suprida a exigência contida na LDO 2016, contida no artigo 17, parágrafo 6 da LDO, de existência de lei que discipline a matéria das diárias e fixe o seu valor, fica afastada a sua limitação para os agentes públicos ora mencionados. Item 9. A recontida no artigo 17, inciso 14, da LDO 2016, acerca das diárias, alcança os servidores públicos do MP da União e do CNMP, tendo em vista a ausência, até a presente data, de previsão legal específica quanto ao valor devido sob essa rubrica para as referidas categorias de agentes públicos. Item 10. Nesse diapasão, e considerando uma reflexão e abordagem de envergadura constitucional, renova inevitável destacar que o comando da simetria extraído da carta magna influencia de tal forma a relação entre os regimes dos magistrados de parquê e os de sieges, que não só impõem que o auxílio moradia assegurado aos magistrados se estenda com o mesmo alcance aos membros do Ministério Público, como também exige que a disciplina legal que garante a estes últimos o valor mínimo das diárias no montante equivalente a um trintavo de seus vencimentos seja observada para a magistratura. A simetria é uma via de mão dupla. Item 11. Que contém a parte, a sugestão de encaminhamento, pedido de providências a que se dá parcial provimento nos seguintes termos. Item 1. Os parâmetros estabelecidos pela Resolução 117-2014 deste Conselho quanto ao direito à percepção de ajuda de custo para fins de moradia em relação aos membros do Ministério Público da União, Conselheiros e Membros Auxiliares do CNMP devem ser mantidos, sendo vedado o seu pagamento aos aposentados ou indisponibilidade decorrente de sanção disciplinar, afastados ou licenciados sem percepção de subsídio ou na hipótese em que o cônjuge ou companheiro ocupem imóvel funcional ou perceba auxílio-moradia na mesma localidade. Item 2. A regra prevista no artigo 17, inciso 14 da Lei de Direitos Orçamentais de 2016, alusiva ao limite para pagamento de indenização de diárias, não alcança os membros do Ministério Público da União, Conselheiros e Membros Auxiliares do CNMP, mormente porque a Lei Complementar nº 75 de 93 dispõe expressamente seu artigo 2272 que as diárias terão valor mínimo equivalente a 1,30 avos dos vencimentos. Assim, o procedimento até então adotado para o pagamento da referida rubrica a estes agentes públicos deve ser mantido. Item 3. Os valores e critérios de concessão do auxílio-moradia aos servidores do MPU e do CNMP devem ser regidos pelo que dispõe a Lei nº 8.112, por ser norma específica e que já estabelece parâmetros seguros para a concessão do referido direito e em conformidade com a exigência do artigo 17, parágrafo 9 da LDO, barra 2016, restando também mantido o procedimento até então adotado para o pagamento da referida rubrica a estes agentes públicos. Item 4. No que concerne a indenização das despesas com diárias devido aos servidores do MPU e do CNMP, a recontida no artigo 17, inciso 14 da LDO, 2016, deve incidir haja vista a ausência de qualquer disposição legal específica para a referida categoria quanto ao valor a ser pago sob este fundamento. Ao final, eu voto no sentido também de se oficiar a presidência do CNJ para conhecimento do voto e da decisão do plenário, tendo em vista que a matéria subjacente também afeta a magistratura. E, por fim, eu acho que aí uma questão importante, eu acho que isso deveria ser feito pelo Conselho, oficiar a todos os procuradores gerais dos diversos ramos do Ministério Público da União, procuradores gerais de justiça dos Estados e do Distrito Federal, para que informem nestes autos no prazo de 15 dias se a resolução número 117 do CNMP está sendo rigorosamente cumprida, de modo que o pagamento do auxílio-moradia não seja feito nos casos em que o membro estiver aposentado ou em disponibilidade decorrente de sanção disciplinaria, estiver afastado do licenciado sem percepção do subsídio e nos casos em que o seu cônjuge receba auxílio-moradia. Além disso, as mencionadas autoridades também devem apurar e informar nestes autos no mesmo prazo se o valor recebido por todos aqueles que usufruem o referido direito está no limite do que permite a resolução deste Conselho sob pena de responsabilidade de instauração do competente procedimento disciplinário. Quer dizer, uma preocupação com a cessação de pagamentos de auxílio-moradia acima do valor permitido e em hipóteses que a nossa resolução não permite. Eu acho que isso seria, digamos assim, um papel importante do Conselho de restringir abusos que eventualmente estejam sendo cometidos. E, ao final, por último, já encerrando aqui o meu voto, eu também voto no sentido de se oficiar ao Procurador-Geral da República para que possa avaliar a conveniência de provocação do controle de concentrado em relação ao tema decidendo na medida de que há indícios de que uma lei formal ordinária e orçamentária estaria esvaziando competências e direitos assegurados por leis complementares podendo até, dependendo do conteúdo de leis orçamentárias futuras inviabilizar o funcionamento não só do Ministério Público como também dos demais poderes. É como voto. Acolho parcialmente? Acolho parcialmente na medida em que haveria restrição com relação a quem se submete à Lei 8.112 em relação às diárias especificamente. eu não sei se eu fiz o pregão no começo está bem identificado o feito então vou repetir é o item 42 está ali o relator portanto acolhe parcialmente o pedido colho votos dos demais conselheiros como vota o conselheiro Antônio Duarte eu acompanho o relator enaltecendo o esforço de sua excelência o esforço hermenêutico nobre que em mais de 30 laudas descreveu toda a situação e a meu juízo fez a adequação correta. Conselheiro Marcelo Ferra Conselheiro Esdras Dantas Eu acompanho o voto do Conselheiro Walter Agra Sr. Presidente eu acompanho o voto relator com todas as restrições por ele traçadas ao auxílio moradia Com o voto do Conselheiro Leonardo Carvalho Sr. Presidente queria parabenizar o Conselheiro Walter Schreckner pelo brilhantismo do voto já tinha sido caminhado ao gabinete e com fundamentação muito densa sobre a matéria e enaltecer a premissa da constante fiscalização do pagamento do auxílio moradia destacado por excelência nesse sentido eu acompanho integralmente o funcionamento lançado nesse processo Conselheiro Walter Fábio Jorge Eu acompanho o relator Sr. Presidente louvando também o voto do Sr. Relator Conselheiro Gustavo Rocha Com o relator presente Conselheiro Otávio Brito Com o relator excelência enaltecendo o brilhantismo do voto Conselheiro Fábio Stica Também acompanho com as homenagens ao relator Conselheiro Orlando Rochadel Também a excelência acompanho o relator parabenizando pelo brilhante voto Conselheiro Sérgio Ricardo No mesmo sentido Sr. Presidente Também eu proclamei o resultado do Conselho a unanimidade acolheu parcialmente o pedido no sistema do voto do relator Vamos agora dar início ao pregão dos feitos com sustentação oral anotada chamo a julgamento o item 22 da pauta Elon Reclamação para preservação da competência e autoridade das decisões do Conselho é o processo 188 2015 16 relator é o iluso Conselheiro Sérgio Ricardo requerente Anton Claus Matheus Moraes Tavares requerido do Ministério Público do Estado de Tocantins o que se postula a cumprimento da resolução 81 do CNMP nomeação do requerente vaga de portadores de necessidades especiais cargo de promotor de justiça do Estado do Tocantins informo ao iluso relator que haverá sustentação oral pelo advogado do requerente vossa excelência tem a palavra para relatório e voto Presidente na verdade o relatório já foi lido todo voto já foi lido na sessão passada foi integralmente lido na sessão passada surgiu uma dúvida pediu o retorno dos autos um parecer da comissão respectiva deste conselho para reapreciar a questão e ao final eu cheguei à mesma conclusão que aliás o parecer foi exatamente em conformidade com o voto no sentido de jogar em procedente então o voto está sendo mantido pelo mesmo motivo por entender que a resolução questionada ela não se refere a vagas para a fase posterior mas sim para a fase inicial do concurso o ilustre advogado estava presente na sessão passada estava houve até manifestação aqui então eu indago os ilustres conselheiros podemos dispensar a leitura do relatório já que houve a leitura na sessão passada e iremos então direto para a sustentação oral de acordo concedo a palavra ao ilustre advogado do requerente doutor hélio miranda pelo prazo regimental de até 10 minutos vossa excelência tem a palavra excelentíssimo senhor conselheiro presidente excelentíssimo senhor conselheiro relator excelentíssimos senhores conselheiros ilustre procurador geral de justiça do meu estado aqui presente doutor clenã novos advogados ilustres assessores mais uma vez eu volto a esta tribuna na busca da legalidade excelências porque temos uma resolução desta casa e este é o ponto nevrálgico da questão temos uma resolução desta casa que diz que serão destinados 10% das vagas para o concurso público e suas chamadas para o ministério público da união e os dos estados é a resolução 081 veio o eminente conselheiro na sessão anterior com um voto entendendo que o 5% previsto pelo ministério público do tocantins não desbordava a resolução desta casa dentro da sua vigência então encaminhou-se este processo foi retirado e encaminhado ao núcleo de acessibilidade na semana passada requeria o gabinete do ilustre conselheiro me foi concedida uma cópia do parecer do núcleo impressionante excelências depois de ter conversado no núcleo ter tratado por telefone a pessoa responsável por telefone me disse que efetivamente seria um absurdo que tem que respeitar a resolução vem um parecer no sentido que a aritmética não fecha o concurso foi para 15 vagas dizendo que eram 5% a resolução estava em vigor apontando 10% e o parecer fala que quem sabe a partir da 16ª vaga coisas vagas coisas que nós como como vimos agora há poucos minutos uma decisão absolutamente ligada à legalidade termos que pautar para que uma outra questão que não beneficia mas que autoriza um cego a entrar para o quadro do Ministério Público dentro da legalidade dentro dos direitos humanos dentro do Pacto de São José dentro da Constituição e aí o que que acontece a nossa legislação excelências ela é bem clara limita entre 5 e 20% aos portadores de necessidades especiais vem a regra da casa e estabelece como 10% o mínimo esta casa esta casa durante a vigência da resolução que ainda está em vigor não pode desbordar para fora dela porque havemos de respeitar o princípio da legalidade havemos de nos manter então nesta casa entre 10 e 20% porque não houve nenhuma modificação no teto para os portadores de necessidades especiais mas houve por aqui então como ficamos nós não o querente mas nós cidadãos brasileiros em geral quando vimos o Ministério Público pautando pela legalidade pela honestidade pela decência desse país em todos os pontos quando a imprensa nacional vê o Ministério Público procurando restabelecer este país aos trilhos e chega na vez de incorporar aos seus quadros uma pessoa com deficiência premiada pela sua resolução pela sua lei interna então o Ministério Público não aceita e para si não não é isto excelência que nós procuramos no refazimento deste país que se encontra em andamento e se encontra em andamento por atuação do Ministério Público não é isso que nós esperamos nós esperamos que a legalidade atinja a casa também se a resolução estabelece que o mínimo e é bem clara a resolução o mínimo é 10% porque admitiríamos 5% porque num concurso para 15% quando a regra diz que o arredondamento é positivo porque no concurso para 15% quando 10% é 1,5% não são os dois que a resolução desta casa manda porque o concurso para 15% tem que ficar em 1 na vigência da resolução se a resolução manda o arredondamento positivo no concurso para 15% excelências é 2 data máxima vênia o que pedimos aqui é tão somente legalidade por causa disso esta noite até perdendo o sono vasculhando no computador encontramos algumas coisas do conselho nacional de justiça que é quem acabará servindo de paradigma se tivermos que buscar o judiciário e lá eles comentam assim decisões tranquilas que apesar da resolução 75 prever 5% no caso de um determinado público a lei estadual estabelece 10% e o conselho nacional de justiça diz mesmo sendo lei estadual e no caso do judiciário não tem a previsão de 10% como tem aqui que esta casa na elaboração da resolução se apresentou como muito mais zelosa aos portadores de necessidades especiais o conselho nacional de justiça não tem mas determinou que se respeitasse quando uma lei estadual estabelece os 10% diz mais o conselho nacional de justiça que esta questão de listas separadas na decisão 10 28 52 de 2008 é muito claro na relatoria de Mairam Maia tendo sido vencido o nosso colega Técio Lins as listas classificatórias distintas transcendem a letra positiva da lei para a luz do princípio da igualdade material conferir interpretação sistemática ao ordenamento jurídico imprescindível reservar provimento anulatório de listas múltiplas isto diz o conselho nacional de justiça que acabará servindo como paradigma diz o supremo tribunal federal excelências em voto do ministro Celso Melo apenas um trechinho que em condições equânimes com a hermenêutica e direitos humanos voltados ao princípio da norma mais favorável como critério que deve regir a interpretação do poder judiciário sempre para prestigiar o critério mais favorável seja usado em tratados internacionais proclamações constitucionais ou ainda em postulados internos como é o caso da resolução desta casa então aqui viemos a presença a honrosa presença de vossas excelências pedir segurança jurídica pedir princípio da legalidade porque a resolução em vigor há de ser respeitada pedir direitos humanos e principalmente ao relator que é pós-doutor em direitos humanos enfim pedir que o nosso país como tem sido conduzido pelo ministério público ao retorno à legalidade nas questões internas também o seja e que vamos não por caridade não por pena mas por direito o portador de necessidades especiais quando os seres se igualam e caminhamos em direção ao refazimento de nossa pátria porque nós que já temos cabelo branco já conhecemos a pátria em bom andamento mas espero que em pouco tempo possamos rever aquilo que tenho certeza todos nós temos saudades muito obrigado excelências e desculpem mais uma vez pela tomada de tema agradeço a vossa excelência restituo a palavra ao relator para alguma consideração que assim pretenda senhor presidente eu gostaria de fazer duas considerações primeiro uma referência à forma como o nobre advogado sustentou os interesses do seu cliente uma forma que é comum aos bons advogados aqueles advogados que lutam efetivamente pelo que acredito pelos direitos dos seus clientes e segundo ponto eu quero realçar que o pedido foi formulado à luz de uma resolução vigente no conselho a resolução 81 e a apreciação foi feita também à luz da resolução então não vai aqui nenhuma consideração pessoal do meu entendimento sobre o que é justo ou injusto no presente caso me coube porque esse foi o pleito formulado analisar o pleito à luz da resolução 81 e à luz da resolução 81 a situação não se enquadra a resolução não se aplica ao presente caso acho até que no futuro nós poderíamos evoluir na resolução para poder alcançar todas as situações então em razão disso por entender que a resolução efetivamente não se aplica ao caso eu estou mantendo o meu voto submetendo ao colegiado Vossa Excelência Portanto julguei em procedente o pedido também me associo a Vossa Excelência na manifestação à luz do advogado que soube com sobriedade e com proficiência fazer uso do seu tempo na tribuna colho o voto dos demais como voto o conselheiro Walter Schwenkner só um esclarecimento conselheiro Sérgio eu não sei se Vossa Excelência teria essa informação de pronto quantos candidatos foram aprovados até então foram nomeados até então bem agora já está possivelmente em 18 mas na época não porque pediram pediram exoneração e foram para outros ministérios públicos para outro órgão então foram chamados outros já está em 18 pelo meu voto se atingir o vigésimo aí se aplica a partir de cada 10 quer dizer observando a resolução 10% a partir do décimo a resolução está sendo até 10% no caso aqui ele está aplicando 5% acho que 5% a norma aplica 5% ou a resolução prevê 10 até 10 até 10 é aqui a norma de Tocantins aplicou 5% 5% porque eu estou lendo aqui o artigo 15 da resolução aduz o reclamante que referida edital no item 4 ofereceu 15 vagas e formação de cadastro reserva para o cargo inicial da carreira promotor de justiça substituto bem como que no item 5.1 destinou 5 vagas aos candidatos com deficiência ponto 5% desculpa 5% das vagas a minha dúvida porque lendo o artigo 15 para o primeiro da resolução no finalzinho está assim sendo reservado no final o percentual ao mínimo de 10% está como mínimo e aí só para eu quer dizer no seu voto quer dizer a compreensão de que 10% foram observados no primeiro e aí para nomear o segundo da lista especial haveria necessidade de novos 10 nomeados da lista a resolução não está tratando da nomeação não abrange a nomeação esse é o entendimento sobre a resolução ela trata sim do do edital das regras para o edital e para e para as regras depois que todo mundo já foi aprovado para seguir essas regras do 10% ela não trata desse caso onde ele entende que a cada ele o candidato é que entende que chegando a 10 teria que nomear o segundo um já foi nomeado um o que passou que a redação já foi nomeado o candidato a redação da resolução o candidato com deficiência razão da necessária equiparação de oportunidades concorrerá a todas as vagas concorrerá a todas as vagas sendo reservado o percentual mínimo esse é o entendimento do candidato quando chamasse o décimo primeiro seria nomeado mais um que seria ele esse é o entendimento não o entendimento mas agora com 18 será que já não seria 20 pelas regras vigentes seriam quando chegar a 20 é que ele seria nomeado a resolução ela ela foi adotada mas se chegou a conclusão de que ela não atingiu quer dizer o que é que eu leio aqui a parte do parecer que é exatamente o que eu adotei a resolução número 81 não prevê o percentual de reserva de vagas no concurso público ou nos quadros do Ministério Público e não poderia fazê-lo por conta essa competência diz respeito a cada Ministério Público MP1 e dos Estados que detém lei própria resolução específica para cada concurso público segundo regras emanadas do Conselho Superior e na forma de resolução barra edital o que a resolução 81 prevê sendo esta controvérsia reclamação é o percentual de inumínio 10% de candidatos em face da classificação obtida ou seja candidatos que já fizeram a prova e obtiveram êxito no concurso público a saber a o referido percentual é assim maior na resolução 81 ou seja 10% repete a previsão do parágrafo primeiro do artigo 37 do decreto 32 98 99 que trata a reserva de domínio 5% dos candidatos em face da classificação obtida referido percentual mínimo tem por objetivo garantir a nomeação de candidatos com deficiência classificados no certame a aplicação desse percentual mínimo deve ocorrer sempre que a reserva de vagas no concurso público for inferior a 5% lembre-se que a lei 8.112 artigo 5º trata da reserva de vagas em concurso público até 20% b no momento da nomeação o administrador público deve lançar a mão dos critérios da alternância e da proporcionalidade a alternância ocorre entre as listas geral todos os candidatos especial somente candidatos com deficiência mecanismo decorrente do artigo 19 da resolução 81 a proporcionalidade é o número mínimo de candidatos com deficiência classificados a serem nomeados ou seja mínimo de 10% segundo a resolução e mínimo de 5% na forma do decreto 32 o sérgio me permite uma parte o que a gente está discutindo aqui a lei fixa a gente tem que tomar de conta primeiro dois momentos uma coisa é reserva da vaga e outra coisa é o momento da nomeação para a reserva da vaga a lei fixa entre 0 e 20% o que é que fez tocantins fixou em 5% é legal ou ilegal a meu sentir legal o senhor Walter me permite só a parte dentro dessa parte esse 5% que a vossa excelência falou isso vem de lei do MP ou apenas uma regra que foi fixada no edital porque parece que eu sentia que é uma regra no edital certo porque a lei fala entre me permite concluir a lei fala entre 0 e 20% o edital fixou em 5% 0 e 20% o estatuto servidor fala entre 0 e 20% ele fixou em 5% isso aí eu falo de reserva da vaga ou seja se eu estou oferecendo 100 vagas está certo 5 dessas 100 vagas vão ser reservadas para deficientes e disso não se discute o que o requerente pretende é que no momento da nomeação ele não está resignado com 5% não está discutindo isso ele está discutindo o que quando dá nomeação como deve ser aplicado desses 10% certo porque os 10% do nosso da nossa regulamentação fala para nomeação não é 10% das vagas como eu devo nomear quem imagina no exemplo hipotético se são 100 pessoas eu reservei 5 eu posso nomear as 95 e depois nomear essas 5 ou então nomear essas 5 primeiras e eficientes e depois as outras 95 então o que é que buscou este conselho participei dessa discussão com o conselheiro Luiz Moreira aqui disse olha a gente precisa ter uma regra como é que a gente vai nomear vamos botar um percentual para dentro daquilo que foi reservado a gente nomeando de um e de outro e para nomear disse a nossa resolução 10% então toda vez que a gente for nomear 10% das vagas que a gente nomear para nomeação exatamente 10% do que a gente nomear a gente tem que separar uma uma e o que aconteceu ele nomeou 15 10% de 15 dá 1,5 ele já nomeou 1 ele já nomeou 1 não 1,25% 10% de 15 eu estou falando nomeação os 5% reservados já estão ali numa lista específica agora eu estou saindo da lista e vou dando provimento ao cargo para dar provimento ao cargo eu falo nomeação então esses 10% então como eu já nomeei 15 ele fixou dentre esses 15 ele já aplicou 10% dá 1,5 ele nomeou 1 então o próximo direito para nomear obrigatoriamente e ele pode fazê-lo voluntariamente mas obrigatoriamente seria quando chegasse em 20 é isso que o conselheiro Sérgio está defendendo aqui na sessão passada eu fui estudar essa matéria o advogado fez a sustentação eu fiz algumas intervenções aqui para poder estudar e agora vi que são dois momentos diferentes como é que é isso 5 de 0 a 20 e 10 como é que funciona isso 0 a 20 é o limite para a reserva 5 foi o limite estabelecido aqui e 10 é a proporção para nomeação e o critério de arredondamento desse e-mail foi 18 tem 18 nomeados foram nomeados ao que eu tenho aqui 15 certo foi nomeado 15 ele nomeou 1 não foi dito da tribuna que era 18 não pode ter chegado até 18 15 ou 18 até para critério de arredondamento não interfere só existia 15 vagas é porque só tinha 15 vagas então depois pode ter ocorrido se vagou mais gente aí se 15 vagas 10% seria 1,5 pode ter pedido exoneração isso aí agora só esse critério que eu não estou ainda em dúvida do se há um arredondamento ou não presidente eu vou pedir vista e eu vou pedir venha aos conselheiros porque aprovação essa matéria ela trata de várias questões complexas um eu entendo que se existe uma resolução do CNP fixando um mínimo de 10% não pode aos MPs a míngua de lei por um ato específico administrativo no edital fixar um percentual maior se houvesse lei aí a minha dúvida quando indaguei nesse sentido é claro que obviamente a autonomia dos MPs deve ser respeitada e a lei ela é mais forte mas a míngua de lei e havendo uma resolução do CNP que vale para todo o MP não pode o administrador reduzir esse percentual então eu peço venha para pedir vista dessa matéria e trazer na sessão de amanhã senhor presidente entendendo que uma coisa reserva de vagas e outra coisa é como devem prover as vagas reservadas por essas razões eu estou acompanhando o relator mais alguém pretende antecipar voto sem me resguardando ao direito de retificar o meu voto com as luzes trazidas pelo conselheiro Fábio Geógio mais alguém pretende antecipar voto eu mantenho meu voto não eu vou aguardar visto até porque o conselheiro Orlando Rojadel com o relator é isso posso proclamar o resultado parcial eu vou aguardar proclamo o resultado parcial após o voto do ilustre relator que julgava improcedente o pedido pediu vista antecipada pediu vista o conselheiro Fábio Jorge anteciparam o voto acompanhando o relator os conselheiros Walter Agra e Orlando Rojadel aguardam os demais eu vou chamar agora mais um feito com sustentação oral e já gostaria de me desculpar eu já gostaria de me desculpar de antemão porque após esse feito eu terei que me ausentar e vou passar a presidência ao nosso ilustre decano na ausência do corredor nacional tenho compromisso às 17 horas na sede da procuradoria geral e não posso me ausentar eu vou chamar o julgamento e o próximo feito com sustentação oral escrita e se o tempo fizer se fizer necessário eu peço já a licença também para no meio do julgamento me antecipar me ausentar e passar a presidência ao ilustre decano chamar o julgamento item 19 da pauta eletrônica processo administrativo disciplinar 77 2015 traço 82 relator é o eluso conselheiro Walter Agra requerente corredoria nacional requerido membro do ministério público do estado do pará promotor de justiça aposentado mp pará perda do cargo cassação de aposentadoria é a pensada sindicância 498 2012 traço 52 haverá sustentação oral pelo advogado do requerido doutor Luiz André Ferreira da Cunha passa a palavra o relator para relatório e voto senhor presidente cuida este processo administrativo disciplinar instaurado em face do promotor de justiça aposentada de milson barbosa lerai através da portaria 60 de 29 de junho de 2015 com o objetivo de apurar sua responsabilidade pela suposta da prática de infrações disciplinares o PAD transcorreu regularmente sendo oportunizado a promovido o direito a defender-se de forma ampla não havendo qualquer incidente no processo em sede defesa prévia e alegações finais o réus citou as seguintes preliminares nulidade por violação aos princípios de vírus processo legal ampla defesa e contraditória da incompetência do CNMP de nulidade por inobservância do prazo previsto no artigo 82 do regimento interno da portaria atos de instrução realizados após fim do prazo de 30 dias de nulidade por ofensa do princípio da ampla defesa por ausência de tempestiva notificação para o ato de instrução de nulidade devido à proibição de que o sindicato o sindicato tivesse participação no ato da oitiva das testemunhas e ainda a preliminar de prescrição quanto as preliminares de nulidade no procedimento de segunda intância as preliminares 1, 3, 5 4 e 5 verifiquei a inocorrência dos alegados vícios que ensejariam a decretação da nulidade dessa forma não havendo a demonstração de prejuízo deixei de reconhecer as nulidades invocadas inteligência da jurisprudência do STJ da quinta turma no RMS 30291-PB rechacei as alegações de incompetência desse CNMP uma vez que a competência do CNMP já foi reconhecida inclusive pelo STF no sentido que o Conselho Nacional detém competência originária e concorrente com os tribunais do país para instaurar PAD os tribunais do Ministério Público do país para instaurar PAD em face de seus membros afastei a preliminar de prescrição pois as supostas infrações disciplinares imputadas ao réu por estarem também tipificadas todas como crime aplica-se o disposto do Código Penal sob prescrição que no caso em tela somente ocorreria após o decurso de 12 anos no caso concreto restariam ainda dois anos para a perda da pretensão punitiva do Estado por essas razões também não há a prescrição passado essa fase de rechaçar ou de enfrentar as preliminares no mérito na portaria inaugural imputou-se ao promovido seis condutas que em tese configuram o delito de concussão tendo o réu rechaçado cada uma delas e aí passa a enfrentar cada uma das seis condutas primeira conduta quanto a suposta exigência de aquisição de material de construção e entrega de dinheiro dos cofres do município de Vitória do Xingu a Emílio Eusébio aqui se alega que ele teria exigido que o município entregasse valores a um popular a testemunha Emílio Eusébio supostamente beneficiada ao seu ouvido pela comissão por mim designada negou ter recebido qualquer valor em dinheiro da prefeitura negando também ter recebido qualquer material de construção as demais testemunhas afirmaram desconhecer qualquer negociação ou pressão por parte do acusado com a prefeitura Vitória do Xingu relacionada a essas supostas infrações ou seja com relação a essa infração não tem um depoimento sequer não tem nenhuma prova sequer indiciária a meu sentir que leve a o acolhimento dessa irregularidade por isso quanto a essa primeira eu a rejeito com relação a segunda quanto aos suportos pagamentos de despesas em restaurantes arcados pelos cofres do município de Vitória do Xingu não há nenhuma comprovação dos autos do PAD ou mesmo de cada uma das duas ou mesmo em cada uma das duas sindicantes realizadas o que eu promovi teria exigido o fornecimento da alimentação como condição para seu trabalho em Vitória do Xingu e mais analisando cuidadosamente cada um dos depoimentos escolhidos verifica-se que não há nenhuma confirmação do que o denunciado teria feito exigência acerca dessa alimentação ou seja não tem ninguém nem o município nem quem prestou nem o próprio prefeito chegou a ser ouvido e disse que não eu não fiz isso ele não fez isso por isso com relação a essa segunda eu também o absorvo com relação a terceira conduta quanto a suposta exigência de aluguel de veículos e fornecimento de gasolina pagos pelos cofres do município de Vitória de Xingu após a conclusão dos atos institutórios restou comprovado que em razão de diligências que tinham de ser cumpridas o acusado solicitou da prefeitura a disponibilização de um veículo para tais diligências pudessem ser levadas a cabo vez que nas promotorias de Altamira da qual Vitória de Xingu é termo só havia um veículo para atender as necessidades de três promotorias tal fato inclusive foi confirmado pela testemunha Odon Chaves ex-tesoureiro do município de Vitória de Xingu ou seja quem efetivamente pagou a decisão ele não exigiu ele pediu um carro para fazer as diligências e isso a gente tem que tomar de conta que nós estamos falando do exercício do Ministério Público das funções do Ministério Público num estado continental que é o estado do Pará numa zona aqui absolutamente inóspita que é a Vitória de Xingu por isso também neste caso amigo de qualquer prova em contrário eu também absorvo o promotor de justiça Edmilson Leray a quarta acusação a suporte à exigência de entrega de dinheiro dos cofres do município de Vitória de Xingu para o pagamento de despesas com lanches consumido pelo promotor de justiça e sua equipe bem como para pagar suporte à despesa com borracharia após a instrução do feito de acordo com as estímunhas ouvidas constatou-se que a prefeitura daquele município disponibilizava diretamente ao motorista que acompanhava o investigado Edmilson Leray nas diligências quantias de dinheiro que variava de 50 a 60 reais de modo a suprir eventuais danos e emergências que pudessem ocorrer com o veículo durante o cumprimento das referidas diligências ou seja o município dava o dinheiro ao próprio motorista para que ele próprio se alimentasse ele ia fazer a diligência e o motorista precisava fazer alguma alimentação o município dava o dinheiro para ele 50 reais para o motorista se alimentar o motorista do município por isso que eu também absorvo o promotor de justiça Edmilson Leray dessa quarta acusação com relação a quinta acusação a suposta exigência de pagamento de passagem de avião arcada pelos cofres do município de Vitória em benefício dos municípios de amigos do processado a comissão processante apurou que o requerido após atender um casal que fazia tratamento de saúde em Belém questionou a prefeitura da possibilidade de se adquirir passagem aérea para que eles pudessem ir à capital do estado em uma consulta já previamente agendada dada a urgência no atendimento a única testemunha ouvida tem conhecimento deste fato específico é o ex-tesoureiro daquele município que afirmou que não houve exigência mas sim solicitação por parte do promovido e que a compra das passagens aéreas não era uma questão rotineira no município mas que quando havia necessidade a despesa sempre era feita ou seja com relação a compra de passagem o próprio tesoureiro disse que o município por vezes quando era necessário fazer isso fazia e que não foi exigido ou houve apenas a remessa ou o encaminhamento dessas pessoas para que o município se achasse tivesse o caso fosse o caso para encher seus requisitos objetivos subjetivos para a concessão da passagem assim o fizesse diante do estado delicado de saúde que restou comprovado nos autos o município deu e aqui quem próprio pagou disse não me foi exigido nada e a conduta é exigida e ele não exigiu ele recaminhou e encaminhou apenas isso quanto a suposta exigência de pagamento de despesas com alimentação consumida pelo promotor de justiça e sua equipe arcados pela Câmara Municipal de Vitória de Inxigu apurou-se que na verdade a promotoria do estado do Pará realizava atendimento de pessoas carentes na sede da Câmara Municipal ou seja diante da falta de local a promotoria atendia o pessoal na Câmara e que nos dias de atendimento fora fornecida alimentação a quem participasse do atendimento tal fato foi reconhecido pelas testemunhas Edson Charles e Elza Delacqua além do ex-tesoureiro do município de Inxigu e ex-vereadora da cidade constatou-se que havia um programa ou projeto uma parceria da Câmara de Vitória de Inxigu com a promotoria para que fosse fazer atendimento às pessoas carentes em Vitória de Inxigu veja que Vitória de Inxigu é um termo da comarca sede onde eram exercidas as atividades propícias de curadoria e o promotor se deslocava para ir atender no local e nós porque não tinha sede ou qualquer local do Ministério Público e o local que se buscou foi aonde? Na Câmara de Vereadores e nos dias que se fazia atendimento em média quinzenal ou mensalmente a Câmara Municipal dava um lanche aos eventuários que estavam lá atendendo esse pessoal juntamente com o representante do Ministério Público e neste caso também que é a sexta e última acusação eu estou absorvendo também o promotor Edmilson Leray de qualquer infração ética disciplinar alusiva a esses fatos o que me chamou a atenção nos autos e aqui eu preciso registrar a atenção que me foi dada pelo Procurador-Geral do Pará que disponibilizou a atuação do GAECO para achar uma testemunha que não tinha sido ouvida ainda em nenhum dos procedimentos que era o prefeito de Vitória de Xigu ouviu o tesoureiro ouviu não sei o que e o prefeito será que o promotor coagia o prefeito pressionava o que é que aconteceu e finalmente conseguimos ouvir o prefeito com a ajuda do GAECO do Estado do Pará a quem registro a satisfação de ter recebido essa ajuda para o caso Hercúlia e o prefeito foi ouvido e disse não esses fatos não existiam esses fatos a gente em nenhum momento foi coagido ou em Estado ou forçado a fazer absolutamente nada disso a pessoa que dirigiu o carro eu dava o alimento eu dava o dinheiro da prefeitura para ele se alimentar em razão da diligência que ele estava cumprindo ou seja 40, 50 reais então diante disso não constatei nenhum elemento de prova capaz de gerar neste relato ou um juiz de certeza autorizar a aprovação do edito condenatório em face de admisso ou lerai não sendo admissível um decreto condenatório baseado em meras relações sem conteúdo desta forma cedo isso no direito administrativo o princípio do idubo por réu e aqui eu faço missivos no voto relacionado a isso e a parte final julgo improcedente o presente e o faço para absorver por falta de provas Edmilson Barbosa lerai das imputações constantes na portaria inaugural número 60 de 29 de junho de 2015 e faço aqui um adendo a mais é não é a mais a título de obte dictum resiste que quando a segunda sindicância instaurada para apurar os atos atribuídos ao promotor de justiça Edmilson Lerai há indício de que uma testemunha o Dom Charles de Nascimento foi vítima de coação por parte da comissão sindicante designada para a colheita dos depoimentos interrogatórios do então sindicato a suposta prática de abuso atribuída ao membro do Ministério Público consta do termo de audiência datado 2 de setembro de 2015 quando a gente foi ouvir ele disse olha isso aí eu não disse não eu fui forçado a dizer isso aí e esse depoimento ele assinou ele teve cópia isso e eu estou remetendo peço apenas aqui como uma inteligência sequencial além da absorção que seja remetido cópia integral para a corrigidoria nacional para que ela analise e se entender cabível adote a providência de estilo que o caso vier a requerer este é o voto senhor presidente indaga do Dr. Luiz André Ferreira da Cunha em razão do voto proferido pelo relator se insiste na sustentação a excelência tem a palavra por até 10 minutos excelentíssimo senhor conselheiro presidente desse agréia tribunal procurador geral da república Rodrigo Janot excelentíssimo senhor conselheiro relator Dr. Walter Agra a quem faço questão de ressaltar a brilhante condução deste feito e de outros que a gente teve a oportunidade de acompanhar excelentíssimos senhores conselheiros componentes desse egrégio colegiado excelentíssimos senhores membros aqui presentes colegas advogados servidores é com muita satisfação que a gente chega até esse momento na esperança e com certeza de que se trata do último ato de uma caminhada longa de uma caminhada tormentosa em alguns momentos até mesmo espinhosa na busca pela apuração da verdade ocorrida em relação a esses fatos que se arrastam há quase 5 anos e essa expectativa mostrou-se extremamente transparente e ilustra na apresentação do voto do ilustre conselheiro relator como bem delineado no seu relatório trata-se de um processo administrativo disciplinar oriundo de uma sindicância onde eram imputados 18 fatos dos quais 6 foram extraídos para a instauração do presente par mediante requerimento do ilustre corregidor nacional para fundamentar e motivar o seu requerimento de instauração o ilustre corregidor nacional fundamentou as suas razões de assim requerer no depoimento de duas testemunhas sendo elas o senhor Edom Charles Nascimento e a senhora Elza Lair da Láqua ambos ao serem ouvidos no crivo do contraditório do presente feito foram uníssonos em informar em que momento algum houve qualquer tipo de exigência por parte do processado em momento algum em relação a 6 imputações que foram feitas nos memoriais que foram distribuídos aos senhores e os recortes exatos da manifestação dessas testemunhas que a gente deixa de ressaltar aqui pela limitação do nosso tempo a testemunha que até então não havia sido ouvida que era o ex-prefeito ou então prefeito senhor Averaldo ele também foi retilíneo ao informar a cerca das 6 imputações que recaem sobre o aqui defendente a inocorrência de todas elas inocorrência de exigência inocorrência da mesma forma de solicitação de qualquer tipo de vantagem no exercício da sua função ou em razão do cargo ocupado pelo defendente das imputações que foram feitas são extremamente importantes também que não foram ressaltadas mas que vale muito aqui pontuar o depoimento de três outras testemunhas que indiretamente estariam relacionadas primeiro o suposto beneficiário com a exigência de material de construção e valor em dinheiro o senhor Eusébio que prestou Emílio Eusébio que prestou depoimento informando em que momento algum recebeu qualquer tipo de material de construção nem tão pouco dinheiro também duas proprietárias de restaurantes onde supostamente teria sido feita a exigência do pagamento de jantares um restaurante na cidade de Altamira e um restaurante na cidade de Vitória de Xingu ambas as proprietárias prestaram depoimento e ambas declararam de forma transparente que em momento algum foi pago foi arcado por parte da prefeitura ou da Câmara Municipal de Vitória de Xingu qualquer tipo de alimentação naquele local inclusive uma delas ressaltou que nas pouquíssimas vezes que o doutor Edmilson ali se fez presente com a sua família ele mesmo efetuou o pagamento dessa forma senhores essas testemunhas também são muito relevantes no esclarecimento das faltas imputações no que tange ao suposto a suposta exigência e nem tão pouco solicitação por parte do ora aqui defendente nesse sentido já que a prova toda ela de forma irrestrita consoante amplamente apontado pelo lustre conselheiro relator não demonstra não ratifica nem mesmo de forma indiciária qualquer tipo de exigência nem tão pouco de solicitação resta somente analisarmos quais são os elementos constitutivos da suposta figura típica do crime de concussão tratam-se de três elementos básicos na sua caracterização como é de conhecimento de todos o elemento objetivo que é a exigência que é a imposição que é a obrigatoriedade de se fornecer algum tipo de vantagem mediante intimidação mediante constrangimento mediante ameaça o que foram claras todas as testemunhas ao relatar textualmente em que momento algum foram feitas exigências por parte do defendente da mesma forma é elemento constitutivo do tipo penal o elemento normativo de vantagem indevida sem a existência desse elemento não há que se falar na figura da mesma forma também conforme relato das testemunhas conforme amplamente apurado no feito em momento algum ocorreu obteve-se qualquer tipo de vantagem por parte do defendente ou por qualquer pessoa a ele indicada muito pelo contrário o único ponto em que foi noticiado aqui pelo ilustre conselheiro relator foi a suposta foi o uso de um veículo que foi cedido pela prefeitura para deslocamento de Altamira sede da comarca até a cidade Vitória do Xingu uma vez que o ministério público não possuía ali o veículo para tal procedimento nesse sentido também ficou claro que não houve solicitação não houve exigência muito pelo contrário foi uma solicitação feita do município nesse sentido senhores a prova é amplamente clara retilina no sentido da total improcedência de tais imputações pelo que a defesa confiante na celeridade na transparência do processo e suas provas requer aos senhores que seja reconhecido a procedência e a consequente absolvição do defendente muito obrigado aos senhores agradeço a vossa excelência o dago do relator se pretende fazer uso da palavra ainda senhor relator senhor presidente eu mantenho inteiramente o voto absolutório que julguei que ofertei absolvendo o promotor de milso de cada uma das seis irregularidades haja vista que não não tenho nos autos nem nas sindicantes nem na instrução que fiz qualquer prova do cometimento de qualquer das infrações apontadas na portaria 60 colho votos demais com o voto do lúcio foi não eu vou antecipar pedido de vista porque realmente eu acho que são inúmeras situações são apontadas aqui e com toda vênia ao ilustre relator mas só para que possa me interar um pouco mais da situação antecipa pedido de vista indagos do lúcio conselheiro se algum pretende antecipar voto proclamado resultado parcial após o voto o ilustre relator que julgava improcedente os pedidos pediu vista antecipado o ilustre conselheiro fábio estica aguardam os demais seus conselheiros como já informado eu peço escusas aos senhores para me ausentar amanhã lembrando que amanhã teremos sessão a partir das das 10 horas não haverá reunião administrativa mas sessão que terá início às 10 e prosseguirá também na parte da tarde vamos dar continuidade cumprimentando a todos e assumindo esse honroso encargo na ausência do titular o nosso corregidor nacional e ante os compromissos de sua excelência o presidente dar continuidade a nossa pauta que está realmente bem assoberbada eu chamo a julgamento procedimento de controle administrativo número 100284 barra 2015 de 37 relator conselheiro Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho indago de sua excelência se está com a palavra o número da pauta é o número 26 cuida os autos de procedimento de controle administrativo instaurado por Fernando Afonso Collor de Mello contra o procurador geral da república Rodrigo Janot Monteiro de Barros em face da nomeação de pessoas sem diploma de ensino superior para o cargo em comissão de assessor-chefe nível 4 CC4 da assessoria de cerimonial do gabinete do procurador geral da república em desconformidade a portaria PGR MPU 287 de 12 de junho de 2007 que estabelece a exigência de conclusão de curso de ensino superior para tais cargos os fatos narrados inicialmente caminhados a corregidoria nacional como reclamação disciplinar tendo o corregidor nacional após desejo sumado de arquivamento parcial determinada a autuação da petição como procedimento de controle administrativo para distribuição aleatória em relação aos apontamentos objeto deste feito o requerente afirma que o procurador geral da república teria efetuado nomeação ilegal de uma cerimonialista e mentido sobre a motivação e legalidade do ato durante seu processo de sabatina ao não responder qual seria o interesse público alegado por seu chefe de gabinete para descumprir a portaria 287 de 2007 segundo o requerente durante a sabatina o requerido responde a indagação quanto ao fato no sentido que não há impedimento legal para nomeação que a portaria referida é de sua lavra e que em razão disso poderia ser descumprida a dos que o requerir ter emitido eis que a portaria não era de sua autoria e que ainda que o fosse configurar-se ato de improbidade administrativa contra os princípios da administração pública por prática do ato proibido em regulamento nos termos do artigo 11 e 1 da lei 8.429 barra 92 argumenta que o parágrafo do artigo 3 da lei 11.415 barra 06 que dispõe sobre a carreira dos servidores do MPU determina a submissão da nomeação aos requisitos de escolaridade prevista e regulamento sendo que ainda que não houvesse qualquer legislação sobre a matéria em razão do princípio da moralidade não haveria permissão para que o autor responsável pela assinatura de um regulamento o descumprisse questiona também as alegações de que a nomeada possui vasta experiência profissional e currículo invejável e de que não existe curso de graduação em cerimônias afirmando que a portaria não exige área específica mas apenas graduação em qualquer nível superior acostou o documento se for isso em 1.270 em resposta o requerido ressaltou que a atribuição do procurador jurado da república os atos administrativos financeiros e pessoal do MPU assim como o exercício do poder regulamentar afirmou que apesar da portaria estabelecer a exigência de curso de ensino superior para tais cargos e comissão diante da vasta experiência profissional da nomeada entendeu por excepcional comando infralegal o que seria medida legitimamente possível de ser tomada pela autoridade competente para elaboração da norma acrescentou ainda que não existe curso superior de cerimonialista o que reforçaria a legitimidade da nomeação da indicada diante do currículo apresentado e faça o interesse público e o princípio da eficiência juntou documento as folhas 230 e 239 é o relatório senhor presidente o cerne do controle administrativo a ser efetuado por esse colegiado é a existência de uma eventual irregularidade no ato de nomeação de pessoas sem diploma de nível superior para cargo em comissão na Procuradoria Geral da República diante do impedimento contido na portaria PGR barra MPU 287 de 12 de junho de 2007 os cargos de provimento comissionado caracterizados essencialmente por uma relação de confiança entre nomeante e nomeado são aqueles em que não se exige a aprovação prévia em concurso público para sua ocupação possuindo previsão constitucional no artigo 37 inciso 2 e 5 transcrevamos dispositivos como se observa a constituição declara que os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração ressalvado o percentual mínimo a ser preenchido por servidores de carreira nos termos da lei e com fundamento nos princípios da impessoalidade moralidade e eficiência observadas as condições prescritas pelo Supremo Tribunal Federal no enunciado de súmula vinculante número 13 no âmbito federal a lei 8.112 de 93 que estabelece o regime jurídico dos servidores públicos civis da União não traz mais considerações ou limitações quanto às condições de provimento de cargos de tais natureza apenas reforçando o seu caráter de livre nomeação exoneração por sua vez a lei 11.415 de 2006 que dispõe precisamente sobre a carreira dos servidores do Ministério Público da União nos traz o seguinte e aí eu transcrevo o artigo 4º integram o quadro de pessoal do Ministério Público da União as funções de confiança FC1 a FC3 e os cargos em comissão CC1 a CC7 para o exercício de atribuições de direção de chefia assessoramento parágrafo 1º cada ramo do Ministério Público da União destinará no mínimo 50% dos cargos em comissão aos integrantes das carreiras do Ministério Público da União observados os requisitos de qualificação e experiência previstos em regulamento ficam resguardados as situações constituídas até a data da publicação desta lei parágrafo 2º será publicado semestralmente no Diário Oficial da União quadro resumo contendo informações sobre a ocupação de funções de confiança e dos cargos em comissão de toda a legislação aqui colacionada pode-se perceber que fora o limite de 50% destinado aos servidores de carreira a observância da súmula vinculante nº 13 e a necessidade de que o cargo tenha atribuição de direção ou chefia ou assessoramento e não existe qualquer requisito específico de natureza constitucional ou legal para a ocupação dos cargos comissionados há pelo contrário uma margem de discricionariedade ampla para a nomeação de livre escolha da autoridade que pode adotar o critério que melhor entenda para o atingimento do interesse público apesar de tamanha discricionariedade em respeito aos princípios constitucionais administrativos especialmente os da moralidade e eficiência a nomeação não deve se basear em critérios puramente subjetivos ou formas de favorecimento a padrinhamento ou benefício ao contrário para atingir verdadeiramente o interesse público deve-se seguir uma lógica meritocrática fundada na capacitação e experiência daquele que vai eventualmente ocupar o cargo é nesse sentido que a lei de carreira dos servidores do MPU conforme supra-transcrito deixou em aberta a possibilidade por via infralegal da previsão de requisitos da qualificação e experiência assim o procurador geral da república à época usando o poder regulamentar que lhe é atribuído como chefe do Ministério Público da União editou a portaria PGE-MPU 287 prevendo critérios específicos para nomeação de cargos comissionados artigo 1º a designação ou nomeação de servidores integrantes das carreiras de analista técnico e auxiliar do Ministério Público da União requisitado ou pessoa sem vínculo com a administração pública para o exercício de funções de confiança ou cargos em comissão deve ser precedida a apresentação de currículo VITER que demonstre formação e experiência profissional que atenda o desenvolvimento das atribuições do cargo em comissão ou função de confiança artigo 3º a nomeação para exercício de cargo em comissão recairá sobre servidor integrante das carreiras de analista técnico ou auxiliar do Ministério Público da União ou ainda sobre servidor requisitado ou pessoa sem vínculo com a administração pública que cumpram as exigências legais e regulamentares parágrafo 1º a ocupação dos cargos em comissão em nível CC4 a CC7 terá como exigência além das contíncias do artigo 1º a conclusão de curso superior em nível de graduação compatível com as atribuições a serem desempenhadas de forma transparente e concentrando com as boas práticas de gestão pública ficaram estabelecidos alguns parâmetros para o provimento de cargos comissionados dentre os quais a necessidade de conclusão de nível superior compatível com as atribuições a serem desempenhadas foi uma medida de entre aspas autolimitação do livre provimento fecha aspas que poderia ser feita inclusive independente de permissivo legal conforme decidido pelo STJ o recurso mandato de segurança 39257 relator ministro Humberto Martins o ato regulamentar deixou claro que a exigência de graduação critério extremamente proporcional e objetivo teve por escopo demonstrar pelo menos aprioristicamente a qualificação e experiência daquele que futuramente vai ocupar o cargo evitando favoritismos e subjetivismos de fato a necessidade de que os cargos de provimento comissionado possuam atribuição de direção chefe e assessoramento nos leva a crer por uma lógica comum que o diploma de ensino superior seria pelo menos nos setores mais altos da escala hierárquica de um órgão o requisito mínimo para o desempenho de tais atribuições por uma lógica como eu disse comum obviamente nem sempre o diploma significa a existência da qualificação exigida para o exercício de uma função específica a experiência profissional é de extrema importância e deve sempre ser levada em consideração especialmente para determinadas áreas e especialmente na administração pública é somente com a prática com o exercício prolongado e contínuo de determinada atividade que o grau de eficiência do serviço prestado se eleva aliás a experiência tem sido especial importância nos cargos de comissão que se destinam a assessoramento como é o caso aqui questionado o que mais se espera de um assessor é que ele seja experto no assunto alguém com notável experiência profissional em determinada atividade que o habilite na atividade de assessoramento pois bem seguindo o rito estabelecido pela portaria atuou-se o processo administrativo com o currículo da indicada demonstrando a experiência profissional para o cargo de assessor-chefe da assessoria de cerimonial do gabinete do PGR constatou-se pelo currículo que a interessada possuía à época 23 anos de atuação na área realizando atividades de promoção e organização de eventos desde 1991 trabalhando por intermédio de empresas terceirizadas inclusive para a presidência da república e para o ministério das relações exteriores constaram do processo as seguintes considerações folha 107 encaminham em anexo currículo Viter declaração de parentesco e declarações emitidas pela empresa DMF congresso planejamento e assessoria limitada e pelo assessor diplomático cerimonial da presidência da república que comprova a vasta experiência jurídica na área cerimonial informo por fim que a indicada não possui formação acadêmica em curso superior em nível de graduação todavia diante da larga experiência profissional demonstrada solicito seja avaliada a possibilidade de afastar no caso concreto a aplicação do disposto no artigo terceiro para o primeiro da portaria PGR MPO 287 por se tratar de medida que presigia o interesse público notadamente por se tratar de área em que o conhecimento prático possui grande relevo grifo nosso a assessoria jurídica da administração em estado a se manifestar deu para refavorável a possibilidade de nomeação com as seguintes razões destaca o trecho do parecer a esse respeito não obstante a norma regulamentar em como estabeleça a exigência de conclusão de curso superior em nível de graduação para os cargos de comissão CC4 a CC7 esclareças que o referido requisito emanou de decisão administrativa proclamada pelo excelentíssimo seu procurador geral da república na qualidade chefe da instituição e no exercício do seu poder regulamentar assim excepcionar se os termos da norma consiste em medida juridicamente possível desde que proveniente com exclusividade da autoridade sobre a qual recai a competência para editá-la ou seja o procurador geral da república ele segue o parecer pelo exposto em análise das normas pertinentes à matéria conjugada ao contexto fático apresentado entende-se possibilidade jurídica que o excelentíssimo seu procurador geral da república autoridade máxima do ministério da união chefe da instituição e detentor do pudor regulamentar em seu âmbito caso entenda viável excepciona os termos da portaria PGR MPO número 287 barra 2007 a de permitir a ocupação de cargo em comissão que exige formação específica pessoa que embora não cumpra requisito formalmente previsto na norma se revele comprovadamente qualificado o exercício das atribuições inerentes ao cargo em suma a assessoria jurídica fundamentou seu parecer no sentido de que por se tratar de portaria ditada pelo chefe da instituição seria possível que a própria autoridade máxima do MPU o procurador geral da república e somente ele excepcionasse a exigência de ensino superior se entendesse conveniente em face da vasta experiência profissional da indicada os votos foram submetidos a apreciação do requerido que acolheu a manifestação da assessoria jurídica e autorizou a nomeação dedicada para o cargo sendo esta efetuada pelo secretário geral do ministério público por intermédio da portaria SGMPF 223 barra 2014 fiz essa digressão desde a indicação até a nomeação da assessora com o fito de demonstrar que todo o processo se pautou por uma conduta de transparência ilisora desde o momento da indicação ficou consignado que a indicada não possui diploma de nível superior bem como que havia um impedimento estabelecido pela portaria não se tratou de ignorar a portaria tão somente pelo fato de o requerido ser a autoridade máxima da instituição reconheceu-se em realidade que o caso concreto era muito peculiar já que não existe graduação específica para a área de cerimonial bem como que a longa experiência profissional da indicada era suficientemente idônea para embasar uma exceção do ato infralegal desde que o chefe da instituição entendesse conveniente para a consecução do interesse público interesse público consubstanciado na prestação do serviço cerimonial qualificado para o Ministério Federal pesou e muito a experiência profissional de mais de 20 anos da indicada não vejo na nomeação violação aos princípios constitucionais administrativos não vejo legalidade ou moralidade mesmo diante do impedimento constante contido na portaria esse que a exceção foi devidamente fundamentada e se mostra razoável e proporcional diante dos fins estabelecidos pelo próprio ato infralegal como afirmei a edição da portaria foi uma forma de autolimitação do livre provimento sendo praticamente impulsiva a edição de um ato de natureza normativa que preveja todas as possibilidades fáticas que venham a ocorrer na realidade o procurador-geral poderia simplesmente revogar ou modificar o texto da portaria e nomear a indicada sem que houvesse qualquer questionamento não fez talvez por entender que a regra deveria continuar daquela maneira não aplicou a regra naqueles casos específicos e demonstrou de forma transparente as relevantes razões que o levaram a excepcioná-la inclusive considerando que o objetivo da portaria foi estabelecer parâmetros para que se demonstre que o indicado possui formação e experiência profissional que atenda o desenvolvimento das atribuições do cargo e comissão posso visualizar o caso sob um outro prisma não se observou o texto normativo mas se observou a norma jurídica que é o resultado da interpretação do texto diante do caso concreto atingindo de forma transparente e efetiva a finalidade do ato infralegal o requerente afirma ainda que a experiência profissional da indicada seria inverídica juntando imagens retiradas do site de compras governamentais em relação a empresa por meio da qual a indicada prestou serviço para o Ministério das Relações Exteriores em que consta como ramo de atividade de serviço escritório após administrativo e outros ocorre que na mesma página existem links entre aspas linhas de fornecimento desse fornecedor contras desse fornecedor e licitações desse fornecedor todas demonstrando inequivocamente que a empresa ator na área de organização de eventos inclusive de posta internacional ante as razões expostas voto pela improcedência do procedimento do procedimento administrativo é como voto seu presidente muito obrigado senhor presidente senhores conselheiros em primeiro lugar gostaria de desejar um feliz 2016 e quis o destino que nossa última sessão estivesse presente na primeira também então que os senhores tenham muito trabalho e êxito nesse ano que se inicia mas o caso em questão se refere a nomeação para um cargo de confiança de uma indicada pelo procurador geral da república para atender a chefia do cerimonial da procuradoria geral da república porém essa senhora não possuía e não possui nível superior que era uma exigência de uma portaria de 2007 a 288 2007 pois bem houve como bem frisou o relator houve todo um processo e um parecer jurídico que ele inclusive leu o é certo do parecer e o parecer diz resumidamente que a norma a regulamentação era de competência do procurador geral da república então a princípio se ele desejasse discricionariamente ele poderia nomeá-la e ele no ato de nomeação disse acolhe o parecer nomeio para o cargo a servidora tal data vênia errou o senhor procurador porque cometeu um ato ilegal cometeu um ato ilegal porque existia uma norma regulamentar uma portaria que dizia que tinha que ter cargo de confiança data vênia entendo eu que o que ele poderia ter feito como também disse o relator era ter editado uma nova norma e não excepcioná-la porque no momento em que ele excepciona ao seu interesse ao seu talante estará se dando ao procurador-geral da república ou ao gestor público o poder de excepcionar esta ou aquela norma de competência da função pública que ele exerce isso é um precedente extremamente perigoso imagine os senhores como agiria um procurador-geral de um estado diante de uma norma que contrariasse seus interesses e que fosse originariamente de competência dele com uma decisão consolidada pelo CNMP dizendo que ele poderia excepcionar porque ele era o mentor ele era a autoridade competente que poderia fazer ou refazer aquela norma então data vênia mais uma vez é um absurdo ninguém está fora ninguém está desobrigado de cumprir a lei o procurador poderia sim ter revogado a própria portaria mas não fez por que? porque é um homem sério é um homem que cultua e utiliza a moralidade pública porque é simplesmente imoral você tem um cargo de confiança ocupado para gerenciar cargo de chefia servidores concursados com nível superior que não tenha nível superior até porque senhores nível superior hoje não tem quem não quer e eu fui verificar no currículo apresentado pela servidora no processo qual era a experiência profissional dela e me deparei com a primeira informação que ela traz e fiquei estarrecido como diria a presidente Dilma porque a habilitação parcial dela em nível superior é no curso de matemática e todas as prestações de serviços que ela fez para serviços cerimoniais foram feitas por intermédio de empresas terceirizadas então senhores além do absurdo da excepcionalidade da lei de se auto excepcionalizar a aplicação da lei a servidora não tinha e não tem as condições exigidas pela lei e a lei continua em vigor a portaria continua em vigor sinceramente é assustadora essa decisão é preciso que haja motivação suficiente e argumentos precisos para que o procurador-geral da república tivesse afastado a aplicação dessa regulamentação fala-se de interesse público e dos 20 anos de experiência da servidora que foi nomeada sem o cargo público formada pré-formada em matemática é a experiência dela na atividade relacionada a cerimonial porém o comitê nacional de cerimonial público CNSP pedido pela doutora Ivone de Sousa Almeida e o colégio brasileiro de cerimonial simplesmente desconhecem a existência ou atividade profissional dessa servidora como é que uma cerimonialista sem nível superior pré-formada em matemática com 20 anos de experiência que justifique o não cumprimento de uma norma não é sequer inscrita no comitê nacional de cerimonial público o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Comunicação Capacitação Profissional e Empresarial cuja diretora é a doutora Gilda Fleury Meirelles a maior produtora de cursos e treinamentos cerimonialistas do país desconhece o exercício da profissão da servidora em questão e o mais grave senhores conselheiros imaginem como fica a situação de seis servidores que são subordinados a ela de nível superior e que trabalham no cerimonial não existe maneira melhor de perverter a administração de corromper o ânimo do servidor do que esse tipo de nomeação esdrúxula absurda imoral e sem fundamento sabe por quê? Qual a importância do cerimonial para a estrutura do Ministério Público Federal para a Procuradoria Geral da República que relevância é tantas festas tantos encontros tantas recepções que justifique-se o descumprimento da lei editada pelo próprio Procurador-Geral da República inobservância da lei para atender uma semiformada no curso de matemática então há muitos equívocos que passa pela motivação equivocada que passa pela imoralidade e ilegalidade do ato e passa pela total falta de competência técnica da servidora nomeada sem contar os estragos administrativos que certamente essa nomeação causou mas eu fiquei meio confuso porque eu não conseguia acreditar que o Procurador-Geral da República um homem da estatura do nosso Procurador fosse tomar uma decisão dessa monta então eu fui buscar na doutrina eu vou para os bancos escolares me valia de Maria Silva Zanella de Pietro e ela diz conforme assinalado a imoralidade administrativa surgiu e se desenvolveu ligada à ideia de desvio de poder pois se entendia que ambas as hipóteses da administração pública se utiliza de meios lícitos para atingir finalidades metajurídicas irregulares a imoralidade estaria na intenção do agente essas razões pela qual muitos autores entendem que a imoralidade se reduz a uma hipótese de inlegalidade que pode atingir atos administrativos ou seja a inlegalidade quanto aos fins desvio de poder é o que nós temos aqui nós temos um desvio de poder um ato ilegal e imoral eu chamo a atenção aos senhores conselheiros que parecem uma coisa simples mas não é eu tenho certeza que aqui neste conselho estão pessoas conselheiros da melhor reputação dentro do ministério público e demais poderes constituídos dessa nação o Brasil inteiro caminha os ministérios públicos estaduais as procuradorias olhando para esse CNMP e essas decisões que podem parecer casuais é sem importância são definitivas para orientação da moralidade e da discricionalidade do administrador público este conselho sempre eu tenho certeza continuará decidiu olhando e tendo certeza tendo convicção do tamanho da importância e da responsabilidade das suas decisões por isso senhor relator com a devida venha fico certo ou acredito que o voto de vossa excelência encontrará divergência e sairemos vencedores muito obrigado senhores restituo a palavra ao relator para suas considerações senhor presidente quero inicialmente destacar a atuação do doutor Riva que na última sessão participou juntamente com o filho e volta a esta tribuna mas a despeito das argumentações lançadas da tribuna entendo por manter a fundamentação exarada no voto que lancei destacando aqui eu gosto também que ele reiterar que não se tratou de ignorar a portaria tão somente pelo fato e o requerido de ser a autoridade máxima da instituição reconheceu-se em realidade que o caso concreto era muito peculiar já que não existe graduação específica para a cerimonial bem como que a longa experiência profissional da indicada era suficientemente idônea para embasar uma exceção do ato infralegal desde que o chefe da instituição entendesse conveniente para a consecução do interesse público interesse público consubstanciado na prestação de um serviço cerimonial qualificado no Ministério Público então pedindo vênia ao nobre advogado que também seus argumentos eu entendo por manter a minha fundamentação para julgar improcedente a presente representação eu tenho eu tenho uma questão de fato eu acharia que vossa excelência ou até mesmo um advogado requerente me elucidasse como é mesmo o nome do curso superior de quem se forma em cerimonial não teria como lhe dizer pela titulação comunicação social e cerimonial não tem o curso do cargo não tem de comunicação social então não tem um curso de cerimonial porque comunicação social você pode pegar até a grada que eu abri aqui para verificar comunicação social não é obrigatória é uma cadeira que tem de cerimonial então como é que eu posso exigir uma graduação específica que é a graduação de cerimonial eu analisei isso aqui eu fiquei moendo isso aqui por muito tempo por muito tempo porque eu disse só para que não é possível como é que vai tangenciar uma exigência objetiva que fala de graduação e procurei no Google fui ao Google procurei insistentemente para ver qual é o curso de graduação em cerimonial e confesso que não achei olha só aqui vamos analisar a resolução primeiro que se aponta como violado não é a lei é a resolução que o do procurador-geral mais especificamente a portaria 287 2007 ela fala deve ser precedido com a apresentação de currículo e vita que demonstra a formação e experiência profissional que atende o desenvolvimento das atribuições de um carro e comissão o que é que tem no currículo vita dela tem 20 anos de experiência em cerimonial e tem um detalhe que esse quando eu fiz a minha pesquisa ontem para essa sessão me saltou aos olhos os senhores sabem quem é essa senhora que está no cerimonial a mesma sim a mesma que fez o cerimonial da posse do meu amigo e eleitor dele porque eu fui eleitor dele Fernando Afonso Colo de Melo a pessoa que se está questionando aqui é quem trabalhou no cerimonial da posse do então presidente Fernando Colo de Melo presidente da república na época presidente da república conselheiro Sérgio Ricardo este mesmo está no currículo dela ela participou do cerimonial fiz a pesquisa e encontrei a participação dela no cerimonial da posse do presidente Colo de Melo e não obstante isso eu estou me reportando em 1990 90 para cá esse currículo está nos altos? o currículo dela está nos altos não há essa menção essa menção foi uma pesquisa que eu que fiz que não era suficiente para rechaçar isso o currículo dela está nos altos sim esse fato não tem o currículo não esse fato esse fato que eu estou trazendo agora foi decorrente de uma pesquisa que fiz quando fui analisar os altos eu disse olha da forma que está me desculpe mas o procurador geral da república agiu errado era meu sentimento iria abrir a divergência do conselheiro Leonardo Cavalho e fui fazer a pesquisa primeiro não achei o curso cerimonial então como é que eu posso exigir para exercer um cargo de cerimonialista formado em curso superior específico se não há ah mas ela tem curso superior tem então não é qualquer é em matemática é em outra área não ela não tem curso superior parcial porque ela coloca no currículo dela matemático uniceub inconcluso então era universitária aí o que é que diz o artigo primeiro que demonstra formação ou experiência profissional que atende desenvolvimento de suas funções isso o currículo dela é ministério das relações exteriores presidência da república a menção expressa caramba o cara tem capacitação para trabalhar no cerimonial da presidência da república é um poder e não poder exercê-lo no ministério público e isso aí tudo com o eminente relatório e isso consta no relatório ela tem curso superior ou ela não tem curso superior ela não tem curso superior senhor conselheiro apenas presidente eu acho que isso bem de fato só questão de fato doutor é que não é a mesma preocupação do conselheiro eu também quando vi isso aqui não acreditei que o procurador geral da república teria tomado um ato um ato jurídico desta monta e dessa responsabilidade primeiro é o seguinte eu tive o cuidado de olhar a defesa das informações prestadas pela procuradoria geral da república e o currículo dela e em nenhum momento ela consta esta informação que o conselheiro nos passa agora então pra mim eu desconheço porque não é verdadeira na medida em que o próprio procuradoria geral da república eu gostaria que me garantisse que aí estamos no novo debate só esclarecimento de fato me perdoe ela não é a portaria exige curso superior eu não quero discutir o direito é direito eu gostaria que me fosse resguardada a minha palavra e outro detalhe é que no currículo dela ela foi estagiária estagiária do ministério das relações exteriores então me permita concluir meu voto bom aqui fala falam três requisitos vamos a isso deve ser precedido a apreciação do currículo vita currículo vita de atuação na área de quase 20 anos tendo inclusive a menção no currículo específico que eu li quiser ver eu abro aqui pra ler de novo que trabalhou na presidência da república cerimonial da presidência da república não trabalhou em outro canto não foi no cerimonial da presidência da república a meu ver esse requisito aqui do artigo primeiro está satisfeito tem currículo tem aí vamos partir terceiro pessoa sem vir com a administração que cumpre as exigências legais e regulamentares pra mim até agora todas as exigências legais e regulamentares ao meu sentir preenchidas aí vamos pro paráfio primeiro que é o outro expulsivo que se consta a ocupação dos cargos terá como exigência conclusão no curso superior em nível de graduação compatível com as atribuições a serem desempenhadas não tem curso superior de cerimonial então se não tem eu não posso exigir é simples a minha conclusão é esta tá certo então por estas razões e com este acréscimo que é que é possível acrescer alguma coisa às missivas judiciosas do conselheiro Leonardo Carvalho que eu estou aqui julgando em procedente o pedido com base nestas informações dos autos e extra e extra autos apenas para ratificar o que estou dizendo procurei pesquisei e essa cidadã trabalhou na posse do presidente Fernando Afonso Colo de Mello ponto e pronto consulta os demais conselheiros se querem prosseguir no debate eu só teria um pois não uma crença é que verificando todos sabem que a constituição garante como direito fundamental o livre a liberdade profissional livre exercício de qualquer trabalho se a portaria do PGR exigisse curso superior por uma atividade em que não existe lei prevendo nenhum requisito esse tipo de requisito para mim estaria violando a própria constituição e aqui está claro que a atribuição a função de cerimonial a ela não corresponde nenhum curso superior se não corresponde nenhum curso superior uma pessoa que tem essa 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 experiência tem exerce essa profissão já há mais de 20 anos como reconhecido na tribuna a ela não poderia ser cerceado o direito fundamental ao trabalho e quando a portaria que foi lida aqui no parágrafo no parágrafo referido se refere a curso superior é compatível com aquelas atribuições se o exercício do cargo da função nem cargo da função de cerimonial não exige curso superior me parece óbvio que esse dispositivo não se aplica ao caso concreto sou pena de eu ter que nomear como chefe da assessoria de cerimonial uma pessoa um bacharel em matemática em direito em química em física quer dizer isso não muda em nada com todas as vênios eu acho que o voto está perfeito e só com esse acréscimo da constituição da liberdade de exercício profissional que eu eu acompanho o relator excelência conselheiro Walter Schwenk senhor presidente eu queria fazer também na linha do conselheiro Otávio alguns editamentos também quer dizer acompanhando naturalmente o voto relator louvando o trabalho do eminente advogado que enfim apresentou argumentos muito pertinentes sobre a questão mas a minha indagação seria a seguinte quer dizer aqui no Brasil para que alguém possa fazer uma cirurgia essa pessoa precisa ser formada em medicina porque a legislação exige isso então a administração não poderia contratar uma pessoa para fazer uma cirurgia que não tivesse o curso de médico de medicina formado em um médico para que alguém tivesse inscrição no CRM no CRM também para que alguém possa peticionar em juízo é inviável que a pessoa não seja advogada tem que ser advogada a não ser que seja juizado especial enfim mas a administração não poderia contratar alguém que não tivesse formação em direito e também inscrição na ordem dos advogados para que atuasse como advogado para a administração para que alguém possa construir um prédio a legislação brasileira exige que a pessoa tenha o curso a formação em engenharia então há uma lógica nisso tudo que é de se permitir que a administração possa ter nos seus quadros pessoas que tenham capacidade do ponto de vista do ordenamento jurídico para desempenhar a missão que receberam para que alguém faça parte de um cerimonial do que eu estou depreendendo aqui independentemente dê a portaria exigir ou não formação que na minha percepção isso não seria o mais relevante para que alguém faça parte de um cerimonial organiza o cerimonial não se exige formação alguma em nível superior até porque muitos desses profissionais altamente reconhecidos no Brasil inteiro nem tem muitas vezes até o ensino médio às vezes concluído eu vejo a questão sob enfoque da proporcionalidade porque a exigência de conclusão de uma graduação para que uma pessoa atue na administração pública como cerimonialista de conclusão de um curso ela não é adequada e o subprincípio da adequação em relação à proporcionalidade para o fim que se deseja de que aquela pessoa tenha condições sob a ótica do ordenamento de desempenhar a função e muito na linha do que o conselheiro Otávio comentou a respeito da livre iniciativa quer dizer o Estado não pode ser mais realista do que o rei exigindo requisitos que em relação a este caso específico de cerimonialista a realidade não exige para médico tudo bem para engenheiro para dentista para advogado agora para cerimônia quem contrata o cerimonialista não faz esse tipo de exigência então por mais que se observe o princípio da legalidade no âmbito da administração segundo o qual o administrador deve observar as normas inclusive as que ele próprio edita eu vejo aqui uma ofensa à proporcionalidade que afastaria a exigência legitimando essa investidura então eu acompanho o relator e enfim em razão de todo o contexto fático acrescentado pelo conselheiro Walter Agra também e aduzindo essa questão da proporcionalidade também indago dos demais conselheiros que já podemos passar a votação bom nós já tivemos então o voto do conselheiro Leonardo e também dos conselheiros Walter Agra Otávio e Walter Schwenklin passamos então agora como vota o conselheiro Fábio Jorge acompanho o relator o senhor presidente como vota o conselheiro Gustavo Rocha também acompanho o relator presidente conselheiro Fábio Stika também eu acompanho com os acréscimos feitos pelo Ramos Walter conselheiro Ornando Rochadel com o relator silenciado conselheiro Sérgio Ricardo com o eminente relator mas com os acréscimos que foram apresentados pelos eminentes conselheiros Walter conselheiro Marcelo Ferra com o relator conselheiro Esdras Dantas eu também acompanho também também eu também fazendo minhas as considerações realizadas pelos colegas em torno da não exigência de um curso nesse caso para esse cargo de cerimonialista de uma pessoa que na verdade tem uma expertise de 20 anos ou seja já está mais do que apta ao exercício eu posso dizer isso porque realizei eventos durante muitos anos na minha vida seminários conclaves e tudo mais e essa era uma carência muito importante e nós não tínhamos naquela ocasião nós fomos procurar pessoas com essa com essa formação específica eram pessoas que eram formadas mesmo em cursos que eram ministrados pelas instituições de cada ministério público se me permite enquanto isso eu estava pesquisando aqui vi que o SENAC oferece um curso de 40 horas para em pré-requisito é 16 anos de idade e nível médio só para lembrar a OAB o Conselho Federal essa questão de cerimonial estou importando o Conselho Federal editou uma resolução para dizer como os cerimoniais da OAB devem proceder ou seja um regramento de como é o cerimonial justamente porque não se tem uma norma específica para isso se a gente tivesse um curso superior em cerimonial nada disso era necessário e o registro último que faço para o senhor me permitir é que sou além de tudo fã do presidente Collor trago comigo ainda a foto que tirei tietando no gabinete quando as vezes que tive por lá para ser sabato nada aqui foi o primeiro presidente que votei e isso aí a gente pelo menos eu não esqueço fácil não conselheiro conselheiro Esdras já foi é outro assunto que eu queria depois logo ter proclamação do resultado então vamos proclamar o resultado o Conselho a unanimidade resolve acompanhando o senhor relator julgar improcedente o PCA ausentes justificadamente o corregidor nacional conselheiro Cláudio Portela e o senhor presidente de Egrégio Conselho obrigado senhor de Conselheiros bom trabalho obrigado presidente pois não conselheiro eu queria pedir a vossa excelência antes de chamar o próximo item da pauta tem uma questão de ordem aqui muito rápida que eu até coloquei o voto na sessão eletrônica mas pretendo apenas resumir aqui se vossa excelência permitir aproveitando inclusive é o processo número 395 de 2015 está na pauta e aproveitar então tendo em vista que o regimento é questão disciplinar tendo em vista que o regimento faz prevalecer os processos disciplinares sobre os demais eu concedo a palavra a vossa excelência e coloco em pauta a questão de ordem qual que é o item 61 da pauta ordinária senhor presidente muito obrigado agradeço vou ler aqui a emenda o voto eu encaminhei está na sessão eletrônica da sessão ordinária do convencer desta sessão eu vou ler a emenda e procurarei fazer aqui uma apertada síntese do caso o que acontece é o seguinte a questão de ordem se refere a fim de tem o objetivo de apreciar a nulidade alegada pelo processado no caso um subprocurador da república o doutor Marcinho Marans Moraes filho recorrente numa ocasião de julgamento deste colegiado de exceção de impedimento e suspensão em recurso interno ocorrido no último dia 25 de agosto de 2015 a vice-procuradora geral da república que presidiu o julgamento se manifestou nesse julgamento no sentido de ser acolhido o pedido de anulação e renovação do de ser renovado o julgamento então eu vou eu vou pedir venha para não ler o voto aqui que é longo mas apenas para dizer que eu estou aqui encaminhando um voto no sentido de estou conhecendo desse recurso interno mas estou dando provimento em parte a princípio eu pensei até em anular o julgamento mas o meu mudei aqui pensando melhor acho que é dar provimento em parte para anular tão somente o voto da vice-procuradora geral que presidiu a sessão até porque essa sua manifestação ela não mudaria o resultado foi uma decisão unânime 13 votos quer dizer o voto dela não influenciaria o resultado desse modo é que eu estou encaminhando ao plenário ver consultar vossas excelências para ver o que que nós podemos fazer nesse caso o meu voto é nesse sentido conselheiro para evitar discussão não é melhor a gente rejulgar agora não em vez de anular o voto dela anular o julgamento o dente rejulgou agora acabou porque ninguém é questionado ratificar o julgamento ratificar o julgamento os votos que cada um a gente anula aquele ratifica os votos que nós temos agora ninguém pode fazer absolutamente nada depois é não só ratificar mas deve ter algum membro que não participou do julgamento quem talvez o doutor volte ele pode votar agora posso votar votar votado quem não votou vota agora a minha cautela é se vai se anular e ratificar me parece que a parte teria direito de estimar o problema é que está como questão de ordem é só a pauta é recurso interno e pautado foi publicado não está trazendo deixando a pauta não ah, está em pauta foi pautado foi publicado então está em pauta se ele quisesse se posicionar deveria estar aqui vamos colher então os votos o doutor Ezra no caso ele sustenta doutor Ezra evoluiu no sentido da anulação do julgamento sim para anular tão somente o voto da vice-presidente vice-procuradora-geral da república que presidiu a sessão e que se manifestou né porque essa manifestação não iria influenciar no resultado do julgamento pois não doutor Ezra posso acrescentar aqui que ratificando o voto da sessão anterior nós temos uma divergência do conselheiro Walter de Aga eu trago aqui para a construção não é divergência o resultado vai ser o mesmo é simplesmente verificar qual é a melhor forma a gente chegar aqui e anular um voto proferido só o voto proferido pela procuradora-geral ou anular o de nós todos e rejulgar agora esse é só o questão que eu faço eu tenho receio do precedente porque veja bem nós julgamos com 13 aqui o fato de alguma pessoa que julgou por um lapso não ter se reconhecido como suspeita poderia dar as para que em diversos outros casos inclusive anos depois alguém viesse a alegar então me parece que do ponto de vista técnico seria melhor seguir as decisões do STF e do STJ que assim tem se posicionado eu citei alguns acordos inclusive no voto na sessão eletrônica de que mantém ígido o acordo porque aquele voto que por um lapso foi dado em nada interferiu no resultado do que foi julgado eu retiro e acompanho a proposta do conselheiro Egers eu sigo nesse sentido o voto do eminente relatório a beleza do colegiado está na colheita de votos vamos a colheita de votos então conselheiro Walter Agra eu voto com o conselheiro Egers conselheiro Leonardo Carvalho como vota acompanho o relator conselheiro Fábio Jorge já conselheiro Gustavo Rocha mesmo sentido conselheiro Otávio Brito acompanho o relator conselheiro Fábio Sticca também conselheiro Orlando Rochadel com o relator conselheiro Sérgio Ricardo obviamente o relator seguindo o juízo de poder do STJ do Supremo e a doutrina que também é no mesmo sentido que só se declara nulidade se houver a demonstração de prejuízo como não haveria prejuízo nenhum porque um voto não vai fazer diferença nenhuma porque foi unânime eu acompanho o relator com essas considerações conselheiro Walter Schwenk da mesma forma acompanho o relator com as ponderações feitas pelo conselheiro Ferra conselheiro Marcelo Ferra com o relator também eu o conselho por animidade então acolhe a questão de ordem suscitada pelo requerido nos termos do voto do relator a fim de que seja reconhecido acolhe em parte seja reconhecido a anulação do voto expedido pela então presidente deste órgão é conselheira Ela Vieco de Castilho fechou né é ausente justificadamente o corregidor nacional conselheiro Cláudio Portela e o presidente doutor Ricardo Janot passamos agora ao item é mais uma sustentação oral acho que tem duas mais o item 62 da pauta é o processo 506 barra 2015 traço 11 um recurso interno em reclamação disciplinar em que é pediu existência em que eu sou o relator vai para a tua exato trata-se senhores conselheiros de um de uma reclamação de um recurso interno numa reclamação disciplinar em que este relator entendeu que na verdade a decisão que havia sido tomada pelo então corregidor nacional naquela ocasião era uma decisão que não merecia qualquer reparo tendo em vista que estava em absoluta consonância com o regimento interno desta casa precisamente o artigo 76 em seu parágrafo único na medida em que ali diz que o corregidor nacional arquivará de plano a reclamação se o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal devendo da ciência da decisão ao plenário e ao reclamante o relatório é bem sucinto cuidam os altos de recurso interno em reclamação disciplinar interposto por Rodrigo Costa feitosa contra a decisão proferida pela corregidoria nacional do ministério público que determinou o arquivamento de plano da reclamação disciplinar com fundamento nesse dispositivo que eu acabo de ler por considerar que os fatos narrados não configuram falta disciplinar ou ilícito penal a reclamação disciplinar foi proposta em desfavor dos seguintes membros do ministério público do estado de Tocantins João Felipe Vila do Mil João Rafael Lima Jorge Neves Loder Miguel de Almeida Lima Ludmila Vieira de Souza Mota e João Gabriel Moraes de Queiroz em suas razões recursais relata que os membros do ministério público citados acima estão perseguindo o recorrente pois iniciaram uma investigação criminal contra ele há seis anos promovendo o bloqueio de seus bens pessoais e de suas empresas argumenta não ser justo o fato de o CNP arquivar a reclamação disciplinar sumariamente sem a abertura de processo administrativo disciplinar como procedeu o Corregidor Nacional em sua decisão monocrática pede ao final o provimento do recurso para determinar a abertura de PAD contra os mencionados agentes ministeriais as folhas 167 e 1170 atuando como Corregedor Nacional em exercício mantive a decisão impugnada por suas próprias razões acolhendo integralmente o pronunciamento do membro auxiliar da Corregedoria Nacional os autos foram remetidos à Secretaria Processual para distribuição a este relator a um relator que coube a mim de tal sorte que me foram distribuídos na forma regimental os reclamados foram instados a apresentar contra-razões porém deixaram transcorrer o prazo em Naube é o suficiente relatório passo portanto ao voto como visto trata-se de recurso interno em reclamação disciplinar no qual o recorrente pretende seja reformada a decisão de arquivamento da Corregedoria Nacional de molde a autorizar a instauração de PAD conheço do recurso haja vista que preenchido os pressupostos de tempestividade e regimentalidade no entanto não vejo como prosperar a irresignação do recorrente por entender corretas as considerações lançadas pelo ilustre Corregedor Nacional confira a seguir as bem fundamentadas razões de arquivamento monocrático abre aspas contudo os reclamados João Felipe Vila do Mil e João Rafael Lima quando requerer o sequestro dos bens direitos ou valores e bloqueio das contas bancárias de diversas pessoas físicas e jurídicas dentre as quais a do reclamante Rodrigo Costa Feitosa e de seu sogro Evandro Teixeira Campos expuseram os fundamentos fatos e jurídicos no requerimento dirigido ao juiz ou seja os reclamados João Felipe Vila do Mil e João Rafael Lima indicaram os motivos que lhe formaram o convencimento justificaram dessa forma o pedido formulado que se baseou em inquérito regularmente instaurado para apurar crimes de lavagem de dinheiro quadrilha falsidade ideológica sonegação fiscal e formação de cartel envolvendo organização criminosa da qual participariam o reclamante Rodrigo Costa Feitosa e seu sogro Evandro Teixeira Campos no nível de comando detentor do poder hierárquico e financeiro além disso os reclamantes João Felipe Vila do Mil e João Rafael Lima basearam-se em diversos elementos de convicção como atitude de exemplificação relatórios de inteligência da Polícia Federal laudos periciais interceptação de comunicações telefônicas e depoimentos de José Moreira Filho não se evidencia portanto atuação funcional desarrasoada ou exercício abusivo das atribuições os atos praticados pelos reclamados assim como a convicção jurídica e o conteúdo teor das opiniões nele exteriorizadas deram-se dentro dos limites da independência e cumprindo o dever funcional não resultaram de arbítrio mas de apreciação livre da prova atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos elementos informativos colhidos da investigação vale ressaltar ainda que o sequestro é medida securatória fundada no interesse público decretado com base na existência de indícios sobre a origem criminosa das coisas a própria legislação estabelece as condições e prazos para levantamento da medida ou cancelamento deferido pelo juiz decorre um controle jurisdicional sobre o ato funcional questionado como se o tivesse absorvido não incumbindo ao órgão correcional exercer tal controle normalmente por via oblíqua qual seja disciplinar assim para reverter eventuais provimentos que considerem incorretos ilegais ou desfavoráveis aos seus interesses deve a parte valer-se dos meios processuais adequados consoante STF mandado de segurança 27148 no que tange ao suposto crime de prevaricação imputado aos reclamados não fez prova reclamante e sequer forneceu informações ou dados que permitissem identificar a suposta existência de inquérito policial relativo à operação de transbordo no qual membros do ministério público não teriam adotado eventuais providências cabíveis por fim inexistem nos altos indícios mínimos de que os reclamados exerceram de qualquer modo a presidência de inquérito policial ou outras funções próprias da autoridade policial sequer consta a presença ou o nome de algum reclamado no respectivo termo do depoimento prestado por José Moreira Filho na Polícia Federal e não há notícias de que alguma autoridade de polícia judiciária tenha denunciado ou feito reclamação de qualquer natureza relacionada à usurpação de sua função pública quer pelos reclamados quer por parte de outros membros do Ministério Público fecha aspas notes portanto que a Corregedoria Nacional analisou exaustivamente a conduta dos membros ministeriais proferindo decisão de arquivamento fundamentada nos elementos presentes nos altos cuja conclusão foi pela inocorrência de infração disciplinar ou ilícito penal por parte dos promotores de justiça demandados conforme autoriza o artigo 7.6 parágrafo único do regimento interno desta casa o recorrente por sua vez não trouxe em seu apelo qualquer elemento capaz de contrastar as premissas adotadas na decisão de arquivamento da Corregidoria Nacional limitando-se a repisar os argumentos trazidos na inicial da representação ademais não poderia deixar de citar uma vez que se amolda perfeitamente ao caso vertente o precedente deste CNIP da lavra do conselheiro Almino Afonso que afirma ser inoportuna a ingerência do órgão correcional nos pronunciamentos e manifestações funcionais proferidas em sede de processo judicial abre aspas representação por inércia requerimento de aplicação de medidas disciplinares descontentamento com o teor de manifestação ministerial inviolabilidade da independência funcional a atividade fim é absolutamente insindicável inteligência do iniciado número 6 do CNMP em procedência nos termos do artigo 46 inciso 10 letra D do regimento interno do CNMP em conformismo com o mérito de manifestação ministerial proferida no bojo de processo judicial a independência funcional dos membros do mistério público encerra a norma protetiva da ordem jurídica e da sociedade como um todo e apenas em segundo plano aos membros do parquê permitindo que a atuação funcional seja livre de quaisquer pressões externando tão somente a livre convicção motivada do membro é insindicável a conduta de membro do ministério público que em parecer fundamentado externa sua convicção jurídica sobre a matéria lançando o relatório fundamentação e conclusão especialmente por se tratar de atividade fim nos termos do enunciado número 6 desta casa pedido julgado em procedente nos termos do artigo 46 inciso 10 letra D do regimento interno do CNMP nesse contexto convencido do acerto da decisão de arquivamento prolatada pelo ilustre corregidor nacional não vejo como prosperar a irresignação do recorrente por considerar suficiente e correta a fundamentação da decisão de arquivamento forte no artigo 76 parágrafo único do regimento interno do CNMP ante o exposto nego provimento ao recurso interno interposto pelo recorrente mantendo em colume a decisão vergastada é o voto passo a palavra pelo prazo regimental de 10 minutos ao doutor Marcos Messias Cunha qual a palavra é Marcio Marcio é isso obrigado excelente senhor presidente exercício belíssima explanação voto mas desde já infelizmente incorreu no mesmo equívoco do corregedor e omitiu a extorsão denunciada perante a ouvidoria desse conselho do Ministério Público Nacional do Ministério Público digníssimos conselheiros trago em minhas mãos duas obras da literatura primeiro o clássico da literatura mundial o processo de Franz Kafka e outro um épico de um promotor de justiça do estado de Goiás doutor João Néder que fez mais de 700 júris em Goiás que infelizmente no último ano nos deixou e inicio a apresentação pelo livro do promotor nosso querido promotor João Néder apresentado por Javier Godin dizia o livro já ouvia o gentil leitor falar da batalha de Itararé aquela que não ouve quem a inventou foi o humorista Aparício Fernando Torelli que auto-intitulava Barão de Itararé e era no Rio de Janeiro diretor do incrível jornal Amanhã que fazia o Brasil inteiro morrer de rir dos políticos e da política na primeira metade do século João Néder foi preso em Goiás humilhado levado a julgamento e perseguido acusado de haver participado da batalha de Itararé aquela que não ouve em Goiás chamada de guerrilha de Dianópolis o acontecido com ele traz ainda nuances insólitas com o clássico processo obra-prima do gentil do geral Franz Kafka que começa assim alguém certamente havia caluniado Joseph K pois no amanhã ele foi detido sem ter feito mal algum a comparação a João Néder a Joseph K não é mera coincidência pois ambos caluniados quando mais se esforçavam para provar sua inocência mais se enrolavam trago essas duas obras não por coincidência mas como ponto de partida e reflexão sem rancor por ser acusado por procuradores da república de vender imóveis enquanto na verdade nunca houve venda e sim uma hipoteca ou seja qual estudante de direito do primeiro ano não sabe a diferença de uma venda em uma hipoteca no mínimo isso é má fé é imoral é ilegal distorce a verdade com mentiras e não me venho aqui dizer que tanto faz a diferença pois isso é uma humilhação é uma vergonha para o ministério público ministério público esse através dos aqui reclamados estão dando aso a uma investigação que nasceu da idealização esquematização da cabeça de um charlatão de um bandido de um ladrão chamado delegado federal deuselino que foi expulso da polícia federal por envolvimento com Carlos Cachoeira e acobertado pelo manto do ministério público e dos procuradores aqui reclamados tentou extorquir essa denúncia que falei o reclamante extorsão essa denunciada na ouvidoria do ministério público do conselho nacional do ministério público mas até então não resultou em nada a não ser pelo parecer de arquivamento pela ouvidora e pelo pelo antigo corregedor que quer ao menos se dignou em determinar a apuração da denúncia de extorsão aqui falada acobertada pelo mp era o mínimo que se esperava depois de 21 anos de profissão depois de ser conselheiro do AB de ser corregedor de 2012 a 2015 no meu estado de Goiás se algum cliente me procurar dizendo que está sendo vítima de extorsão da polícia sabe o que eu vou dizer? Simplesmente vou dizer é melhor você se sucumbir à extorsão pois isso farei de acordo com os meus conhecimentos científicos depois de duas publicações de obras literárias jurídicas e pelas minhas experiências pessoais não será que os procuradores também não estariam ganhando com a extorsão pois a ponto de inventar vendas que jamais existiram pois os documentos são lá que são hipotecas necessário se apurar pois somente com a produção de provas é que teremos condições de vislumbrar até onde vão as intenções dos procuradores pois quem mais ganhou com a presente investigação nos últimos seis anos foram os donos dos postos de gasolina na cidade de Araguaína os concorrentes será que nenhum dos procuradores possui parentes ou interesses ainda não revelados contra as empresas dos reclamantes seus familiares impedir a investigação ou apuração dos fatos e denúncias contra os procuradores é acobertar o delito um crime uma extorsão denunciada contra um ex-delegado federal hoje expulso por desvio de conduta a tendência da sociedade é que considere a corrupção como parte natural das coisas com o custo que temos de pagar se queremos ter melhores prestações de serviço claro que isso é um erro grave do que pior do que isso é um bandido e pior do que um bandido é um policial corrupto e acobertar colegas depõe contra a instituição como prova de que os reclamados podem ter praticado diretamente de um esquema de corrupção está no depoimento que se requer ajuntado em linhas através de escritura pública de Edgar Luiz Vieira que agora uma pessoa que participou do negócio nunca foi chamada pelo Ministério Público ou pela Polícia Federal e assim ele depois por escritura pública que ficou sabendo que em 2009 a Polícia Federal esteve na casa de Evandro que é o sogro do reclamante também denunciou aqui no Conselho em uma operação onde participava estava o delegado doutor Deuzelino Valadares Santos expulso da PF contra por conta de envolvimento com Carlos Cachoeira na investigação Monte Carlo que sabe informar ainda que o mencionado delegado também possui terras no Estado do Pará esse que nós estamos denunciando que sabe informar ainda que Evandro sofreu tentativa de extorsão do citado delegado Deuzelino Valadares do Santo sabe informar ainda depois disso que depois disso Evandro se viu investigado pela Polícia Federal como forma de retaliação por não ter dado dinheiro ao referido delegado tendo ainda sido incluído os nomes de Evandro de sua esposa de dois filhos e de seu genro Rodrigo ora reclamante que trouxe grande abalo e reputação à vida de Evandro e Rodrigo que são empresários do ramo de combustíveis em Araguaína que desde que conhece Evandro e Rodrigo nunca ouviu dizer nada que desabone a conduta de ambos mas a investigação destruiu anos de trabalhos de ambos que nunca ficou sabendo de Evandro terem sido acusados de qualquer desvio de conduta o que é que pedimos no presente recurso é o direito de se investigar e se apurar eventual desvio de conduta e o que é pior o suposto crime a qual os acusados são suspeitos já foram investigados pela Polícia Federal de Goiás pela Procuradoria da República de Goiás e pela Justiça Federal e todos foram unânimes na inexistência de nexo nas investigações que ora a Procuradoria do Tocantins insiste em mais de seis anos de duas opções pelo menos uma é verdadeira ou os reclamados participaram da tentativa distorção ou trata-se de uma inevitável perseguição que deve ser apurada pelo Conselho Nacional do Ministério Público por fim lembro dos tempos do regime de exceção do regime militar nas décadas de 60 e 70 onde as pessoas eram presas torturadas e processadas sem direito de defesa sem o direito de produzir só encerrando um minuto um minuto sem o direito de produzir provas e isso é justamente que se busca o reclamante o direito de produzir provas dos devidos dos desvios de conduta da falta de isenção das vantagens ilegais obtidas do assédio moral da obsessão da vexação e da intolerância ao reclamante e seus familiares sem falar das perseguições sofridas da extorsão quanto mais que aqui ora denuncia mas que até agora nada de resposta das autoridades competentes mas que rogamos de vossas excelências pelo provimento do presente recurso a fim de se ver apurar eventuais desvios de condutas não criar não criemos não deixemos criar aqui novos barões de tararé que nunca existiram então eu peço aqui novamente ajuntado em linhas da escritura pública de declaração e requer aqui o arquivamento do FEI perdão com relação ao arquivamento preventivo gostaria de lembrar que isso deve ser exceção porque nós temos o direito de ter o direito de produzir provas e só para dizer no presente processo que juntamos integralmente não existe sequer uma interceptação dos reclamantes e os depoimentos dos reclamantes no inquérito policial foram acompanhados pelos procuradores conforme consta do CD que nós anexamos então por isso fica aqui o meu requerimento minhas excusas pelos excessos e pelo provimento do presente recurso para que seja apurado as denúncias aqui expostas obrigado doutor pela sua brevidade aí dentro do prazo regimental de 10 minutos eu vou passar a presidência para o doutor Marcelo Ferra que é o que me segue em antiguidade porque agora eu vou sustentar as minhas considerações e depois ele proclamará o resultado só pedir ali para que ele viesse porque ele é o mais antigo então hoje nós estamos tendo que fazer essa dança das cadeiras devido a ausência do seu presidente senhor presidente é só para a proclamação do resultado eu vou colocar em plenário para a deliberação porque depois tem a proclamação do resultado e de fato eu estou até aqui numa posição um tanto quanto desconfortável já que de fato hoje eu estou suprindo a ausência tanto do doutor Portela quanto do doutor Janot então eu submeto essa questão aos colegas sobre se haveria necessidade de ou se eu poderia dar prosseguimento pode? pode ser? pode ser? perfeito então com o aval aí dos meus pares vamos dar prosseguimento eu gostaria de enfatizar doutor que é distrito ao quanto consta do processado eu de fato não vislumbrei nenhuma prática que pudesse transbordar dos limites de uma atuação do Ministério Público dentro do espectro da independência funcional portanto me parece claro que na medida em que eles deduziram as pretensões de bloqueio de bens de sequestro de bloqueio de contas bancárias de sequestro de bens direitos ou valores ao judiciário também e com base com lastro investigação prévia provas produzidas pela Polícia Federal me parece crer que não há porque este Conselho que por sua vez construiu uma exegese que está cristalizada no enunciado que é o enunciado número 6 nesse caso em particular não me pareceu e eu só reputo que poderia haver uma sindicalidade por parte deste Conselho nessa esfera sensível que contempla uma prerrogativa constitucional que é a do exercício livre da atuação ministerial com base única e exclusivamente na consciência jurídica do membro e no atendimento das leis do país me parece claro que somente se houvesse uma comprovada má-fé uma atuação dolosa portanto excessiva destes membros é que me parece que poderia restar alguma sindicalidade por parte deste Conselho na questão vertente me pareceu claro que o senhor corregedor quando analisou o fez com largueza com fundamentos realmente abastados robustos deixou claro que não havia nenhum elemento que indicasse alguma infração disciplinar ou alguma infração criminal por parte do Conselho de Sérgio Cárcio na reclamação consta especificamente que os membros estariam praticando atos de extorsão análise foi feita em cima de tudo que foi trazido para avaliação da Corregedoria Nacional então a Corregedoria avaliou todos os elementos que foram aqui retratados mas no recurso fala nessa questão da extorsão posso falar excelência pois não questão de ordem de fato sim tanto porque primeiro excelência foram feitas as denúncias de Evandro de Rodrigo Costa Feitosa e Evandro junto à ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público em ambos os depoimentos principalmente de Evandro consta lá os fatos relatados da extorsão estão expressos quando foram ouvidos na ouvidoria e também na ouvidoria mas esses dados não estão acostados nestes autos nós estamos jogando os autos se há alguma menção que foi feita aqui agora e que não consta dos autos consta eu entendi eu baseio no que a excelência mencionou de que os dados foram juntados perante a ouvidoria em outro procedimento mas aqui nesse procedimento eu não vislumbrei eu de fato não vislumbrei e tomei por base uma decisão que foi lavrada foi proferida pelo então Corregedor Nacional que analisou exaustivamente tudo o que foi trazido a sua apreciação ele fala o voto está com Fábio poderia sim ele fala eu deixei assim para chegar então eu vou pedir uma vice-mesa aqui para dar uma analisada nos alunos o que está nessa reclamação presidente tem um ponto aqui que eu queria destacar para a discussão e ouvir o colegiado pelo que eu senti da sustentação do eminente advogado e também de um memorial que recebi e na época dessa denúncia eu era ouvidor nacional do Ministério Público me recordo e encaminhei essa denúncia a a a a a a corregidoria e parece que de lá foi para a ouvidoria o que me chamou a atenção foi o fato de que isso é uma investigação que está sendo levada ao efeito há seis anos o inquérito está em curso é seis anos e que até hoje não foi transformada em uma ação penal quer dizer isso isso daí é o único um ponto que me chamou a atenção tem uma resolução do conselho aqui que parece que restringe essa investigação acho que uma investigação inclusive só foi objeto aqui do debate ela não pode ficar de eterno então tudo tem um começo um meio e um fim então o que está acontecendo o que eu deprendi desse caso que me considerei relevantíssimo foi o fato de que os esses os membros do Ministério Público ora reclamados né estão procedendo uma investigação há seis anos ou há sete anos porque isso já tem um ano que eu saí possivelmente já seja no sétimo ano dessa investigação e que nada concluíram e bloquearam os bens do recorrente do reclamante né que aliás soube também por intermédio do eminente advogado que parte desses bens foram até desbloqueados tem um aí que me chamou atenção foi essa questão de uma doação quer dizer ele recebeu um bem através de doação né e que foi computado pelo membro do Ministério Público como foi adquirido com com recursos ilícitos então eu só queria destacar esse ponto dessa desse debate porque me parece que não é razoável que o Ministério Público fique fazendo uma investigação por anos e anos e sem um término só isso bom nós estamos com um pedido de vista né do conselheiro do conselheiro Sérgio Ricardo em mesa em mesa aqui o conteúdo da representação então doutor vamos aguardar eu vou chamar o próximo para nós podemos avançar na pauta então logo o conselheiro Sérgio Ricardo se sinta em condições de proferir sua manifestação nós chamaremos o feito novamente é chamo a julgamento o próximo então o item 38 da pauta eletrônica do elo é processo 100 419 2015 traço 64 é um procedimento de controle administrativo relatou o conselheiro Fábio Jorge isso senhor presidente passo a palavra o caso é o caso é muito simples vou tentar resumir bem aqui cuida-se de procedimento de controle administrativo formulado por Fernando Rodrigo Garcia Felipe pelo qual questiona dispositivos constantes no regulamento do concurso para ingresso na classe inicial de carreira do Ministério Público do Rio de Janeiro isso na petição inicial o requerente sim surge contra um único ponto senhor presidente um único ponto ele disse que a resolução do CNP 14 barra 2006 anuncia que a primeira etapa do concurso teria que ser objetiva então ele disse que no concurso do Rio de Janeiro a primeira etapa é uma etapa preambular discursiva portanto entende que deve prevalecer os termos da resolução do conselho eu vou ser muito rápido em mencionar dois únicos pontos aqui eu digo não afronta a resolução 14 2006 do CNMP o regulamento é do tal do concurso para ingresso na carreira do Ministério Público que dispondo de forma contrária ao previsto na referida resolução esteja amparado por norma constante na lei orgânica do Rio de Janeiro então fica claro aqui que embora a resolução do CNMP preveja realmente que a etapa inicial seria objetiva a lei orgânica do Ministério Público do Rio de Janeiro dispõe de maneira diversa ela é mais forte e ela deve prevalecer além disso eu ressalto aqui que a própria resolução do CNP 14 bar 2006 ao anunciar as regras que devem valer para todo o MP faz uma ressalva ao final do artigo primeiro quando diz salvo se houver regulamentação contrária nas normas orgânicas dos MPs então por duas razões senhor presidente eu estou julgando improcedente o procedimento de controle administrativo primeiro porque a lei orgânica do Ministério Público do Rio de Janeiro prevê a existência da prova preambular subjetiva e porque a própria resolução do Conselho Nacional que dispõe de forma contrária excepciona a sua aplicação quando a norma própria vier a regulamentar a matéria como em caso então de uma forma bem simples julgo improcedente o procedimento de controle administrativo mantendo portanto a previsão que consta no edital do concurso salvo engano a prova vai ser realizada em breve não sei se neste fim de semana ou no outro considerando portanto regular a previsão que consta no concurso do Ministério Público do Rio de Janeiro pois não agradeço a vossa excelência eu passo então a palavra tenho a honra de passar a palavra ao doutor Herto Leio Laureando Matos que perlustra os quadros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com a palavra pelo prazo regimental de 10 minutos doutor Herto Leio senhor presidente eminentes conselheiros primeiro quero registrar o privilégio de aqui estar em nome do procurador geral de justiça subprocurador que sou do Ministério Público do Rio o voto do eminente relator já disse tudo a questão é simples e objetiva o arreglamento e arreglamento e eu vou parar por aqui para aguardar o voto do eminente relator os eminentes conselheiros restituir a palavra ao doutor Fábio Jorge conselheiro nacional presidente não tendo mais nada a registrar eu mantenho o voto eu queria só presidente eu queria talvez encaminhar uma proposta naturalmente eu acompanho o brilhante voto do eminente relator existe uma lei estadual que assegura autonomia ao Ministério Público e na verdade essa prova discursiva ela tem amparo não só na lei estadual como também na nossa própria resolução que abre esse espaço para que o MP local faça a prova discursiva eu fui me lembrar da razão da preocupação não só do CNMP como também do CNJ com a exigência de prova objetiva porque eu me lembro quando eu fiz concurso não fiz concurso para o Ministério Público mas para a magistratura e também para a Procuradoria do Estado na época início dos anos 2000 que imperava eram provas discursivas e ao longo dos anos surgiram problemas não muito republicanos em torno de questões subjetivas questões direcionadas em alguns casos e aí eu não me reporto ao caso específico do Rio de Janeiro enfim conheço bem o Ministério Público de lá é da minha cidade enfim não me lembro de qualquer incidente que tenha manchado a imagem da instituição em relação ao concurso público pelo contrário o concurso é reconhecido como um concurso muito disputado já durante muitos anos fui professor da Amperge na Escola do Ministério Público preparando alunos para a prova enfim tenho esse testemunho de que a prova no Rio de Janeiro não sofre desse mal mas a grande verdade é que esta mudança de paradigma ao longo dos anos 2000 e que vem com o CNJ e o CNMP no primeiro momento seguiu integralmente o CNJ foi no sentido de se evitar um subjetivismo no momento inicial do concurso que é o momento em que há o verdadeiro filtro em que 5 mil pessoas fazem a prova e depois aparecem 30 sem enfim me permita só um adendo na composição passada esse fato foi trazido aqui o próprio Procurador-Geral do Rio de Janeiro tentou modificar a resolução previa isso não não e o que aconteceu esse colegiado entendeu por bem não modificar para não abrir essa brecha aí o que aconteceu aconteceu que após a nossa decisão aqui surgiu uma lei ordinária no Rio de Janeiro autorizada não eu até assim eu não sou contrário aqui a gente tentou unificar eu não sou contrário a assegurar ao Ministério Público local essa autonomia de avaliar qual é o critério mais oportuno no caso por exemplo na Procuradoria do Estado lá do Rio a prova discursiva no MP discursiva enfim eu não sou contrário a isso mas assim a minha grande preocupação é de que a prova discursiva não seja utilizada por alguns membros de banca para a venda de livros foram feitos estudos já não no caso mais uma vez do Ministério Público mas enfim já vi casos de membro do MP ajuizar a ação contra membro de banca porque foi oficiar a editora e verificou que na época do concurso o livro daquela pessoa vendia 100 vezes mais do que durante toda a publicação do livro então eu não sei se seria o caso por isso eu encaminho assim acompanho em relação a manutenção da prova discursiva o concurso está aí para ocorrer acho que não é o caso de tumultuar enfim e até porque há uma fundamentação muito densa no sentido da legitimidade da prova mas eu queria sugerir que no âmbito desse processo fosse feita talvez até uma primeira recomendação talvez até o conselheiro Orlando até sugeriu que isso depois se fosse o caso se espraiasse para outros ministérios públicos fosse feita uma recomendação de que a prova pode ser discursiva mas que os membros da banca não façam perguntas cujas respostas só possam ser encontradas nos livros por eles escritos especialmente quando refletirem posições minoritárias sobre o tema indagado sob pena de ofensa ao princípio da impessoalidade eu acho que se o CNMP der este passo imagino que isso não crie nenhum problema institucional no âmbito do Ministério Público especificamente acho que até resguarda a instituição na medida em que ela quer dizer um eventual presidente da banca vai sentir mais confortável de cercear uma invenção de moda de algum membro da banca que queira agir nesse sentido e eu acho que o CNMP sinaliza positivamente no sentido de podar esse tipo de conduta que não é desejável então na verdade seria uma recomendação acompanhando o relator e recomendando apenas que fosse adotado esse procedimento porque isso realmente tem sido enfim essa foi uma das razões da universalização das provas objetivas pelo menos no âmbito da magistratura então essas eram essas colocações senhor presidente poderia fazer uma questão só de do regramento do ministério por um segundo só para esclarecer essa eu fui membro de duas fui presidente de duas bancas de concurso nós fazemos o sorteio no dia no dia da no dia da prova apanha-se dois candidatos sorteiam dois candidatos esses candidatos vão a comissão de concurso assistem ao sorteio do ponto para que seja elaborada a prova objetiva ali que é discursivo mas de caráter objetivo você só pode responder em quatro linhas isso evita o que? que uma pessoa passe sem saber escrever o que a gente quer saber se essa pessoa tem capacitação para entender o direito para ter capacitação para entender o mínimo para poder de síntese o que se quer é isso no nosso concurso isso não começou comigo eu sou do primeiro concurso o primeiro não tinha essa prova objetiva era só a geragem candidato número menor mas é isso até hoje nós não tivemos um problema agora não há nenhum problema que no futuro se reflita sobre isso mas hoje nós temos uma regra só isso obrigado agradeço lembro aqui senhor presidente acho que esse registro que o conselheiro Walter traz é muito relevante lembro que é uma proposta em trâmite aqui e que discute regras para os concursos do MP acho que é um bom adendo na hora em que o plenário veio a votar essa proposta de incorporar essa eu ia justamente mencionar isso que está inclusive sob a minha relatoria que eu herdei do conselheiro Luiz Moreira veio redistribuído para mim está em fase aí de receber as contribuições e certamente que a de boa excelência será incorporada eu queria fazer uma consideração eu estou olhando aqui a legislação do Rio de Janeiro e eu vou fazer uma observação de quem é diretor de uma escola de maestratura sou diretor de uma escola de maestratura e conheço bem essa questão de formação porque eu também sou professor essa questão de preparatório me parece me desculpe a presença eu estou a maior consideração pelos colegas lá do Ministério Público de Janeiro mas está destoando de todo o sistema todo modelo não é esse modelo subjetivo e foi em 2013 está aqui na lei em 2013 que se aprovou a lei alterando isso quando o conselho começou a questionar se aprovou uma lei para não seguir obviamente quando o conselho decidiu que não deveria que não deveria e se aprovou a lei em sentido contrário agora aqui tem uma outra particularidade a lei aqui diz o seguinte a lei diz que as provas escritas e conhecimentos serão divididas em preambular preferencialmente discursiva e específica necessariamente discursiva a lei não está impondo que seja a prova seja discursiva a lei está dizendo que será preferencialmente mas aí eu acho que a lei legitima o INP local a escolher eu acho que eu não vejo eu não vejo eu vejo assim que talvez eu vou sugerir o encaminhamento a procuradoria de um painário exato é infácil de todo ordenamento que não é o ordenamento é no sentido da mudança que houve é no sentido do que o conselheiro volta e falou de colocar a primeira prova como objetiva para tirar um pouco o subjetivo mas aí temos um problema que é o seguinte essa lei ela está amparada por uma resolução nossa não ao contrário a resolução não legitima que o não a resolução fixa ela como objetiva e diz vírgula é salvado disposição em contrário nas leis orgânicas dos MPs e a lei orgânica do MP de janeiro depois eles foram aprovar a lei mas aí seria inconstitucional a resolução exatamente foi uma opção pelo inscrito sim já houve no passado não é a primeira polêmica do Rio antes até de eu ingressar ser conselheiro aqui já ouvi no passado uma vez que eles fizeram desse método o conselho barrou foi ao Supremo o ministro Sepúlveda pertence deu uma liminar falando que era questão de autonomia que a gente não podia a gente na época de conselho eu não era conselheiro mas o conselho não poderia intervir já ouvi isso não obstante isso eu vou incorporar quando chegar a minha vez as considerações vou deixar registrado que só que é uma questão do Ministério Público do Rio de Janeiro prestar conta da sociedade o Ministério Público tem um papel na Constituição Federal essa postura de fazer esse tipo de prova em se contrapondo a todo o modelo que do resto do Ministério Público da magistratura e das outras carreiras praticamente está se contrapondo a tudo é um modelo que afronta gera dúvidas gera incertezas e isso afronta o princípio da moralidade afronta o princípio da transparência isso não é bem-vindo ao Ministério Público então eu quero deixar registrado no voto essa consideração que o Ministério Público pode até estar amparado no Rio de Janeiro como no Rio de Janeiro a Assembleia aprovou em 24 horas o presidente da Assembleia virou conselheiro do Tribunal de Contas em 24 horas quer dizer a Assembleia pode fazer várias coisas aprovar várias coisas agora se isso tem legitimidade perante a sociedade que é o que mais importa a nós que somos agentes políticos aí eu tenho minhas dúvidas sinceras se isso gera legitimidade dos atos praticados à luz dessa lei então isso é preocupante e como o Conselho também e principalmente compete a esse Conselho analisar aqueles princípios que regem a administração pública com certeza nesse aspecto pelo menos em termos de consideração no voto com certeza não atende essa lei do jeito que ela está posta ela está afrontando sim no meu ponto de vista os princípios que regem a administração pública ela deixa dúvidas sobre o motivo desse subjetivismo então só isso eu gostaria de registrar eu até já havia me informado com relação a proposta de aprovação de um ato mais genérico mas eu acho que em razão dessas questões para evitar para preservar a instituição porque eu acho até divergindo pedindo venda para divergir do Conselheiro Sérgio que não há um mal inerente ao fato de uma prova ser discursiva o problema que pode haver é a facilidade que ela origina para fazer o mal esse que é o problema e eu acho que o CNMP poderia antes mesmo da aprovação já dar um passo que a meu ver volto a dizer eu acho que não tumultua o processo poderia ficar sentado que não é algo direcionado em razão de casos pretéritos mas eu acho que seria até um bom termômetro para que testássemos se isso realmente é importante para uma futura resolução porque do que eu tenho ouvido de alunos de cursos preparatórios mas a grande celeuma em relação a prova discursiva é esse direcionamento que algumas bancas de concurso fazem com relação a temas a essa pergunta que caiu porque e pergunta do tipo não no concurso do Ministério Público mais uma vez eu não vi isso mas eu já vi pergunta em concurso de prova discursiva em que o examinador perguntava qual era o nome do livro dele qual era o nome do livro dele e acho que a gente já passou eu também já vi já vi isso então eu acho que nós não podemos fechar a porta do Conselho para os reclamos dessas arbitrariedades né vamos passar a colheita dos votos naturalmente podendo consignar as achegas do conselheiro eminente conselheiro Sérgio Ricardo então o conselheiro Fábio Jorge julgou em procedente isso não é o PCA eu indago então do conselheiro eu vou pedir vista vai pedir vista eu quero fazer voto é diante do pedido de vista do conselheiro Sérgio Ricardo alguns dos conselheiros querem adiantar o voto eu já votei e reitero o voto já lançado na sessão eu também excelência eu já tinha votado essa matéria sem prejuízo de retificá-lo com o que trouxer o conselheiro Sérgio Ricardo procedo na forma igual que tem o possível conselheiro Marcelo Ferra antecipar acompanhando o relator mais algum excelência também eu voto com sua excelência o relator eu acho que não havia pedido de eliminar com suspensão não está suspenso não 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 a prova está presente eu acho que 31 o nosso concurso é dia 31 e eu gostaria de dizer que no regramento nosso não há nenhuma possibilidade de subjetividade as leis são muito claras nós nunca tivemos uma reclamação judicial do nosso concurso são 33 concursos nunca houve uma impugnação judicial em razão da prova da prova da prova eu faço até uma consignação para que não haja insegurança ou incerteza no concurso do Rio de Janeiro porque nós aqui não autorizamos ou damos um eliminado de ofício reconhecendo a legalidade exatamente a legalidade da norma para o concurso que vai ser realizado dia 31 a gente tem que pensar de que as pessoas que vão fazer esse concurso vão fazer depois da conclusão desse julgado e o pedido de vista do conselheiro Sérgio não é em razão especificamente a isso é com relação a originalidade da lei se ela é constitucional se ela é inconstitucional mas não tem nada que impede essa realização do concurso o conselheiro Algo não tem nada que impede essa realização do concurso não há necessidade não eu entendo que não eu só quero consignar essas ideias no voto até porque se há alguma divergência o conselheiro na divergência pode ressalvar que vale para concursos futuros se ele quiser se acordar lá pode modificar o conselheiro Esdras então os demais eu também antecipo eu lancei o voto na sua eletrônica presidente em princípio eu não vislumbro qualquer legalidade em se realizar a prova subjetiva da primeira fase eu creio que não mudarei minha posição mas tendo em vista o pedido de vista do conselheiro Sérgio eu aguardo a manifestação dele mas consignando que de antemão não vislumbro assim nenhum tipo de legalidade na realização da prova subjetiva na primeira fase na verdade o meu pedido de vista é pelas informações que foram trazidas que antes não tinha essas informações que o conselho já estava apreciando a matéria que posteriormente se aprovou uma mudança na lei para não cumprir a resolução do conselho então a razão disso é como eu exerço como todos os demais um mandato aqui que tem um mandato constitucional eu represento um segmento da maestratura estadual então eu quero prestar contas do que estou fazendo aqui e por isso quero fazer um voto e fundamentar o meu voto para apresentar não é por outro motivo não conselheiro Otávio Brito é possível na sessão de amanhã ou não no prosseguimento se teria condições nenhuma possibilidade como é que eu vou analisar uma questão que o Rio de Janeiro demorou tanto para mudar a lei passou anos e anos como em 2013 mudou a lei como é que eu vou apreciar essa questão tão complexa em 12 horas em 10 horas vou analisar no tempo que eu achar conveniente para chegar a uma conclusão responsável e jurídica sobre o assunto conselheiro Otávio vossa excelência mantém eu antecipei o voto normalmente eu aguardo o retorno da vista nesse caso como conselho de 31 eu vou proceder nesse caso específico como o conselheiro Walter Agra vai antecipar ressalvando que aguarde também o voto o voto visto e podendo refluir do meu posicionamento inicial está bem registrar se é presidente pois não só eu pode a exemplo do conselheiro Gustavo eu lancei também voto nessa eletrônica mas sei que há centenas de candidatos que estão acompanhando esse julgamento né e algo que esse conselho também que tem tem uma responsabilidade até na tranquilidade psicológica desses candidatos né mas também respeito o pedido do conselheiro Sérgio que tem toda a legitimidade de fazer voto vista e trazer de forma adequada e fundamentada sua posição seja ela para acompanhar ou não mas na perspectiva que nós temos aí um concurso que vai ser realizado já agora dia 31 e certamente como destaquei inúmeros candidatos estão acompanhando neste momento a transmissão quanto a legalidade e a manutenção ou não desse certame eu entendo por bem pedir vênia ao conselheiro Sérgio para na mesma linha do que aqui destacaram até para dar o maior conforto digamos assim aos candidatos de que a princípio não diviso nenhum a ilegalidade até porque lei há no estado do Rio de Janeiro sobre esse tema acompanho o relator mas também registrando que posso evoluir na matéria quando o voto visto vier a ser submetido a este plenário mas ressaltando para contribuir na tranquilidade que o concurso vai acontecer no próximo de 31 posso proclamar o resultado do conselheiro na verdade eu também peço vênia ao conselheiro Sérgio para manter o voto que já havia lançado na sessão eletrônica não aguardando a sua vista mas também evidentemente sendo convencido por ocasião do julgamento posso mudar mas por dois e mantenho o meu voto por dois motivos primeiro porque existe previsão legal e esse conselho já sedimentou o entendimento desde composições passadas de que havendo previsão legal não compete ao conselho nacional do ministério público desautorizar a própria lei e segundo porque a própria a lei do rio de janeiro ela prevê como uma opção a ser realizada a nossa resolução permite que a lei faça essa opção e ele faz e lembro e trago aqui um caso do ministério do meu estado em que existe uma opção que já foi inclusive referendada por esse conselho nacional de uma modalidade uma forma de realização de concurso público que a primeira e a segunda fase as duas as duas fases iniciais do concurso são realizadas com provas em Boa Vista Brasília e São Paulo ou seja uma modalidade também que estado nenhum ou outro da federação prevê o nosso estado fez essa opção por uma questão peculiar pela distância pela dificuldade dos candidatos comparecerem que foi inclusive questionado alguns anos atrás aqui no conselho nacional e o conselho nacional entendeu como perfeitamente legítimo então é uma opção do Ministério do Rio de Janeiro realizar a primeira fase como uma fase subjetiva uma fase escrita que a meu ver causa ao Ministério do Rio de Janeiro uma dificuldade maior para a correção dessas provas o que é evidente são milhares de candidatos realizando provas escritas consequentemente uma avaliação mais demorada e a meu ver também uma avaliação mais precisa porque para ser um promotor de justiça não basta você preencher x então por esse motivo é que nós temos sim uma prova as provas preambulares em seguida a prova objetiva quando essa opção é feita pelo Ministério então pedindo todas as vênias ao Conselheiro Sérgio eu mantenho o voto que lancei na sessão eletrônica acompanhando o relator vou proclamar o que eu também já havia votado na sessão eletrônica acompanhando que eu a princípio não sei que sim sim presidente eu também confirmo acompanhando o relator adiantando pedindo vênia ao Conselheiro Sérgio Ricardo que pedirá a vista mas como até já expus o meu entendimento diverso do entendimento do Conselheiro Sérgio no sentido que o MP local teria essa autonomia e com relação a sugestão eu retiro na medida em que pelo que eu percebi a ideia de se provocar esse tema numa resolução própria e aí fica o juiz especialmente porque como ouvido da tribuna aqui como dito da tribuna não há caso no Ministério do Estado do Rio de Janeiro que justifique esse tipo de recomendação especificamente era uma ideia só de se ventilar mas já que não não há digamos assim maturidade para a questão quer dizer amadurecimento da questão acho que que fica aí para uma análise de uma resolução o presidente vai proclamar então o resultado parcial agradecendo ao Conselheiro Walter Schwenkner que certamente traz contribuições para poder amadurecer essa futura resolução após o voto do relator que julgava improcedente o pedido constante do PCA em julgamento pediu vista o Conselheiro Sérgio Ricardo anteciparam votos os Conselheiros Marcelo Ferra Esdras Dantas Walter Agra Leonardo Carvalho Otávio Brito Fábio Stica Orlando Rochadel e Walter Schwenkner se eu esqueci alguém acompanhando o relator aguardam os demais inclusive este que está na presidência ok senhor presidente eu já tenho condições de voto naquele processo que eu pedi visto em mesa é o item 62 da pauta que eu portanto chamo novamente a julgamento já que o conselheiro Sérgio Ricardo se encontra em condições de proferir a sua manifestação senhor presidente em deferência a sustentação oral que foi apresentada pelo nobre advogado eu fiz uma leitura integral da reclamação da representação e do um extenso termo de declarações a que ele incorpora a representação e não tem uma linha uma linha aqui dizendo que os membros investigados nesse caso os membros representados nesse caso teriam praticado atos de torção tem em relação a um ex-delegado mas não faz referência aos membros do Ministério Público então nesse caso com a devida vênia mas não não tem nenhum motivo para realmente esse fato ter sido objeto de apreciação no âmbito dessa representação e eu acompanho integralmente o voto de relatoria pois não alguém mais quer debater ou podemos passar a colheita dos votos fiquei com a dúvida senhor presidente pois não eu estava aqui tentando lembrar do que disse o nobre advogado me parece que o que ele mencionou é que essa suposta extorsão não seria dos membros do MP seria da autoridade policial e o que se reclama o que se reclama seria que os membros do MP apesar disso haver sido dito e registrado arquivaram esse inquérito então é só para seria a prevericação porque foi denunciada a extorsão e nada fizeram não seria a extorsão mas sim ao ato de não fazer nada em relação a essas denúncias de extorsão que foram ditas à época em relação a autoridade policial foi instaurado algum procedimento sobre esse fato no voto lançar na decisão vergastada na decisão do nobre não é o que consta dos autos também não eu posso ler aqui o que consta da representação na parte da prevaricação pois não não bastasse isso o sogro do paciente também acusado no mesmo inquérito policial que se arrasta seis anos apresentou representação no conselho o sogro dele em outro assunto em outra representação que já havia sido investido pela PF de Goiás e não foi sequer denunciado pela procuradoria só que aqui no lugar de investido talvez seja investigado se for investigada mas isso da representação do sogro que já havia sido investigado pela PF de Goiás e não foi sequer denunciado pelo procuradoria o sogro que sofreu tentativa de extorsão do ex-delegado que os procuradores da república podem ter cometido crime de prevaricação pois o acuso de operação de transbordo todavia embora seu pai tenha juntado filmagens de seus concorrentes fazendo a mesma operação não tentaram não tentaram com nenhum requerimento contra os mesmos então assim não é uma situação só para arrematar Sérgio é de fato porque nós já estamos colhendo os votos nessa altura o que eu quero só contribuir é só questão de fato porque é o seguinte houveram duas reclamações na ouvidoria o que o presidente entendeu que os procuradores reclamados não poderiam responder em dois processos pelos mesmos fatos então por isso que os fatos narrados pelo sogro Evandro foram transportados para o processo do Rodrigo e hoje estão em um único processo porque eles não poderiam responder pelo mesmo fato em dois processos por isso os fatos narrados e denunciados por Evandro no Conselho Nacional do Ministério Público foram passados por esse processo Obrigado doutor eu só queria esclarecer que na decisão do Corregidor Nacional ele menciona essa questão da ausência de uma apuração quando ele diz aqui no que tanja o suposto crime de prevaricação imputado aos reclamados não fez prova o reclamante e sequer forneceu informações ou dados que permitissem identificar a suposta existência de inquérito policial relativa a operação de transbordo no qual membros do Ministério Público não teriam adotado eventuais providências cabíveis então a distrito ao que consta foi a decisão foi juntada até o CD de filmagem o regidor eu estou admitindo eu só estou falando provas dos autos eu gostaria então de saber estão todos esclarecidos podemos partir para a colheita de votos obrigado conselheiro Sérgio Carter então o voto deste relator é no sentido do inacolhimento do recurso interno interposto eu passo a colheita dos votos como voto conselheiro Marcelo Ferra presidente eu vou adiantar o pedido de vista diante do pedido de vista do conselheiro Esdras Dantas eu indago se algum dos conselheiros querem adiantar o voto com o relator Orlando Rochadel com o relator o doutor Sérgio Ricardo conselheiro Sérgio Ricardo mantém mantém então algum dos demais conselheiros pretendem adiantar voto ou vão aguardar o voto visto então após o voto do relator não não acolhendo o recurso interno interposto contra a decisão da corrigidoria nacional anteciparam pediu vista o conselheiro Esdras Dantas anteciparam voto acompanhando o voto do relator os eminentes conselheiros Orlando Rochadel e Sérgio Ricardo aguardam os demais obrigado doutor obrigado bom trabalho queria fazer aqui o registro aproveitar a oportunidade que até bem pouco tempo atrás estava ali a nossa ex-conselheira Cláudia Chagas trazendo luzes para esse ambiente mas até agora ainda estava lá eu queria ter feito esse registro há mais tempo mas salientar a presença aqui do procurador-geral do Pará doutor Marcos Antônio Neves do ex-presidente da CONAMP doutor César Matabichara do nosso presidente da associação do MPDFT doutor Elísio e demais autoridades presentes também doutor Rinaldo Neis Rinaldo Reis procurador-geral do Rio Grande do Norte está bem escondidinho ali eu não pude divisá-lo que está muito bem acompanhado ali pela ex-procuradora do Amapá sejam todos muito bem-vindos nós então encerramos os processos a do Piauí ah que bom nós encerramos os processos com sustentação oral mas em homenagem tem um outro processo que está mas ele não está aqui agora com vista em mesa ele me fez algumas alegações algumas ponderações e eu peço para deixar para ter continuidade amanhã o processo interno comissão 762 de 2015 nós de acordo com o que já foi deliberado por este plenário nós sempre que é possível nós damos prioridade aqui aos feitos disciplinares aos feitos disciplinares aos feitos com sustentação oral e também prestamos homenagem aos procuradores gerais que se deslocam das suas origens para também aqui tratar de algum assunto de seus interesses vamos apregoar portanto o procedimento de controle administrativo número 1738 de 2014 traço 6 trata-se de embargos de declaração cujo relator é exatamente o conselheiro Fábio Jorge Cruz da Nóbrega mas está com vista é vista esse? é vista ah está com vista qual que é? ah 33 item 33 da pauta ordinária quem é que está com vista? são três vistas são três vistas eu indago dos conselheiros que estão com a vista se estão em condições de se manifestar sobre esse feito eu indago são três que estão quais são os três o conselheiro Walter Agra Sérgio e Otávio eu estou pronto no meu caso é qual? é o 33 tem condição de voto sim isso pois não então eu passo a palavra ao conselheiro Walter Agra para que ele possa então sustentar sua posição foi interposto um PCA contra o Ministério Público do Pará alegando o que? alegando que teve um cidadão que teria sido nomeado para um carro comissionado ocorre que esse cidadão era sócio à época da nomeação do procurador-geral numa empresa que não funcionava mas era sócio e além de mais era advogado não tinha suspendido sua inscrição interrompida ou cancelada absolutamente nada então ele não poderia exercer essas funções ali então esse colegiado julgou procedente em parte o PCA daí veio o que aconteceu com esse julgamento com esse julgamento o servidor que tinha sido nomeado foi exonerado certo no curso disso ele saiu em dezembro pelo menos foi o que anotei aqui ele se desligou da empresa fechou a empresa a empresa não existe mais certo e suspendeu a sua inscrição na OAB aí vem o embargo declaratório olha embargo declaratório esse fato já não acontece mais e aqui eu tenho defendido posição no sentido de que o que a gente julga são os fatos tais quais postos na inicial e o que esse conselho decidiu é que a nomeação naquela forma naquele sentido era ilegal e disso eu não posso modificar em sede de embargos por outro lado eu estou acompanhando em parte a divergência do conselheiro Claudio o conselheiro Claudio conheceu de eu passear o provimento de desembargo para tornar sem efeito a decisão do CNMP não a decisão é conheceu aquilo era irregular era sim a meu sentir continua sendo na forma feita agora o que aconteceu aconteceu uma modificação de fato posterior e superviniente e em decorrência da decisão desse conselho então em razão disso eu estou conhecendo dos embargos para acolhê-lo parcialmente mantendo em colume a decisão embargada em todos os seus pontos decisórios porque ela foi cumprida mas reconhecendo também e é apenas nessa parte que eu acolho reconhecendo também que o servidor que a punição para o servidor não pode ser a deaterna e o que eu quero dizer com isso quer dizer se o servidor foi não é mais advogado se a empresa que tinha o procurador fechou ele pode vir a ser novamente nomeado se vier a ser eu não estou dizendo que foi porque a verdade dos autos aqui o que relata é que como os embargos declaratórios não foram acolhidos com efeito suspensivo e o fez corretamente seu conselheiro esse cidadão já foi exonerado duas vezes a primeira exoneração dele perfeita a segunda por força da nossa decisão agora mudar dessas circunstâncias ou seja não preenchendo ou não mais existindo os requisitos consignados e registrados como indevidos e ilegais e ou imorais óbvio que esse cidadão pode vir a ser nomeado este é o meu modesto entendimento foi o que eu pude apurar com a reanálise desse processo do pedido de vista que fiz e estou agora senhor presidente devolvendo nos termos que acabo de declinar é o voto como vota o conselheiro Otávio no seu voto visto eu também pedi visto até para verificar se essa questão trazida existia na época do julgamento original e verifiquei que não concordo plenamente com o conselheiro Walter de Agra que o julgamento anterior é válido perfeito acho até que não seria nem caso de embargos declaratórios já que houve a superveniência de um fato uma circunstância nova não houve então omissão na realidade não houve omissão mas até por uma questão de segurança jurídica até para dar essa tranquilidade entendo como excelência também que não subsistindo aqueles fatores que impediam ou tornavam ilegítimo ou ilegal a nomeação do servidor não há nenhum impedimento pelo menos aqueles impedimentos afastados não impede a nomeação aqueles especificamente apesar de não achar que fosse o caso de embargos declaratórios por uma questão de segurança jurídica eu não vejo nenhum problema em seguir eu acho até que eu mesmo nomearia depois dessa confusão toda mas está livre eu apenas coloco aqui que o que foi julgado foi uma situação fática anterior se houver uma nova nomeação e houver outros questionamentos seria então objeto de outro controle não pode assim salvo melhor juízo não nos embarques de declaração a gente modificar a situação do que foi julgado por algo que supervinientemente foi constatado porque não seria uma carta branca ele pode senhor presidente posso dar um esclarecimento só um instantinho nós estamos ali justamente na manifestação do voto vista ainda fica que a decisão que a a decisão foi omissa de modo algum ela não foi omissa os fatos eram aqueles a superveniência de fato nova de circunstâncias de direito ou de fato novas vão ensejar uma nova situação jurídica uma nova relação jurídica então e não para validar o ato que havia sido questionado agora até por uma questão de segurança como eu falei não teria problema nenhum acompanhar o conselheiro Walter de Aga e esclarecer isso aí mas a título de esclarecimento eu indago do conselheiro Sérgio se pode proferir o seu voto vista mesmo que fossem 30 segundos ouvir qual esclarecimento que o procurador-geral tem a fazer só para ver se vai influenciar alguma coisa questão de fato doutor Marcos porque nós já estamos o julgamento já se iniciou então houve uma primeira nomeação onde poderia haver as irregularidades apontadas isso nós já sabemos é só o novo ele foi exonerado em novembro de 2014 entre essa exoneração de novembro de 2014 e uma nova nomeação em dezembro de 2014 os fatos impeditivos desapareceram foi saída da empresa da situação fática então houve uma segunda nomeação em dezembro de 2014 sem os fatos ou fatores impeditivos exceto a questão do a questão da advocacia ele não praticou nenhum ato e posteriormente ele pediu o licenciamento é esse esclarecimento obrigado doutor Marcio tá ok eu acho que o conselheiro Walter já expôs a realidade que foi apresentada aqui eu vou seguir então o voto do próprio conselheiro Walter deixa eu só recapitular após o voto do conselheiro Fábio Jorge no sentido de negar provimento aos presentes embargos de declaração determinando entretanto a instauração de PCA para apurar regularidade de controle de jornada de trabalho dos servidores do MP do Estado do Pará pediram vista os conselheiros Walter Agro Otávio Brito e Sérgio Ricardo no entanto antecipou antecipou o seu voto inaugurando a divergência o conselheiro Cláudio Portela que dava provimento aos embargos de declaração para tornar parcialmente sem efeito a decisão que determinou a desconstituição dos atos de nomeação invalidando apenas a primeira e considerando válida a segunda e no tocante a instauração de procedimento de controle administrativo concordava com o relator no que foi acompanhado pelos conselheiros Gustavo Rocha Orlando Rochadel e Walter Schwenkner o voto que eu apresento agora é o seguinte com a instauração do PCA certo sem modificação qualquer na decisão do conselheiro Fábio relatada pelo conselheiro segue o Fábio Fábio Geosti com a instauração e acrescentando isso aí é o fato que ele traz novo eu digo olha não há óbice não há óbice para que ele venha a ser nomeado se aquelas situações não mais existirem e diviso do conselheiro Cláudio por quê? porque aquela segunda nomeação ela não mais existe porque o cidadão foi exonerado novamente aqui ele foi exonerado entre a publicação do acórdão e a interposição dos embargos ele foi exonerado aí eu vou restabelecer uma nomeação cujo quem exonerou não fomos nós se eu não mandei exonerar eu vou desfazer minha decisão de exoneração não tenho como fazer isso foi por isso por essas razões que eu não estou acompanhando o conselheiro você vai nomear para exonerar eu não posso nem nomear nem exonerar eu estou simplesmente dizendo se aqueles requisitos que nós dissemos que são ilegais irregulares ou imorais não tiverem mais presentes ele pode nomear ponto o voto é nesse exato sentido estou acompanhando então a divergência do conselheiro Walter que não é divergência seria uma complementação é essa complementação não 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 mas você está acompanhando o relator com mais um fundamento você está ampliando então a decisão vamos tentar então construir aqui o resultado após após isso eu vou colher o voto dos demais tomamos ponderação eu sei que alguns já até acompanhar o corredor mas daí vai ter muita diferença eu acho que o fundamento do conselheiro volto para quem foi acompanhar é o que mais atende porque fica a critério da administração do Pará se quiser nomear de novo nomeia se não quiser não nomeia se tiver irregularidade vinha para cá a gente dá a limpeia também porque assim ele deixa livre que o seria a título de obterdicto então no caso não como fundamento o que eu acho que o conselheiro Walter quer o que eu acho que foi a ideia do conselheiro Walter é tornar claro que se houver uma nova nomeação por vontade do gestor não estaria afrontando a decisão mas isso seria a título de esclarecimento porque a gente não poderia só para esclarecer então que nós temos na verdade o voto do relator e duas divergências uma que é parcial no caso do voto do conselheiro Walter Agra não é divergência é divergência parcial porque ele acresce na verdade ele acompanha e mais amplia então não é diverge você amplia não então mas ele está dizendo ele não está divergindo do relator ele está concordando acrescendo vamos colher os votos então como vota o conselheiro Marcelo Ferra com os esclarecimentos prestados pelo conselheiro Walter Agra a divergência do conselheiro não é bem divergência o voto com os acréscimos do conselheiro pois não com os acréscimos do conselheiro Walter como vota o conselheiro Esdras Dantas com o relator com os acréscimos do conselheiro Walter Agra perfeito como vota o conselheiro Leonardo Carvalho e eu acompanho o relator com os acréscimos do conselheiro Agra como vota o conselheiro Gustavo Rocha ausente momentaneamente já havia votado ah sim já havia perfeito como vota o conselheiro Otávio Brito o relator com os acréscimos do conselheiro Walter de Agra deixa eu ver aqui só se o conselheiro estica não, não votei já votou não da mesma maneira também só tenho dúvida se seria com o relator e com os acréscimos o voto porque foi dito que é um voto divergente mas no sentido então do voto do conselheiro Walter como vota o conselheiro Rochadel já havia antecipado voto acompanhando a divergência então inaugurada pelo conselheiro Portela indago de vossa eu mantenho minha posição e no meu entender aquela decisão do conselho ela tem dúvida tem contradição tem lacuna é isso que nós estamos discutindo não se trata de modificar a decisão mas a decisão ela determina que se exonere sem especificar então eu estou mantendo para dizer nos termos do voto da divergência do conselheiro Portela exatamente no sentido de que ele pode nomear desaparecidos os impedimentos ele pode realmente nomear o assessor mas eu acho que isso está no voto do conselheiro Volta eu estou com uma dúvida senhor presidente pois não pois não conselheiro dizer que desaparecidos os óbvios ele pode nomear eu estou de acordo a minha dúvida é se o que o conselho está reconhecendo é que esses óbvios já não existem mais porque em sede em embargos eu não me manifestei sobre esse ponto obviamente dizer que desaparecidos os óbvios que levaram aquela decisão ele pode nomear isso e isso é óbvio agora eu não estou analisando no caso concreto se esses requisitos estão ou não estão presentes porque em sede em embargos não me essa é a minha divergência do voto do conselheiro Cláudio ele analisou em embargos e disse que naquela época não estava e a minha decisão que ele profere é inexecuível porque eu vou dizer naquela época não estava tudo bem e aí ele volta a ser nomeado não porque ele foi exonerado para ser nomeado precisa um procurador eu queria nomear de novo o seu voto está esclarecendo esse ponto a primeira desconstitui a primeira que diz o seguinte o voto do conselheiro Cláudio está aqui eu estou lendo a luz do exposto pelo voto pelo conhecimento parcial provimento dos embargos para tornar sem efeito sem efeito a decisão que determinou a desconstituição dos atos para todos ele nunca foi pois é isso aqui eu não estou acompanhando não é o caso a primeira pode a segunda restabelecer o status contra e lá isso é o que o Cláudio está decidindo ele nunca foi exonerado pela decisão do Cláudio nunca teria sido exonerado pois é para o que eu me recordo havia uma primeira nomeação irregular sucedida por uma segunda sobre a qual pairam dúvidas mas o conselho naquela ocasião e ele já foi exonerado da segunda mas eu acho que os atos praticados na segunda deveriam ser mantidos a despeito da generação por isso que eu votei no sentido da desconstituição da primeira e manutenção da segunda com efeitos retroativos para manutenção dos atos que ele praticou a teoria da aparência eu não sei o que ele fez esse servidor às vezes ele estava irregular e como é que ficam os atos aqui a gente não está questionando o ato dele não em nenhum momento aqui nos questionam o ato se questionam só a nomeação ponto aqui não faz se os atos dele são vários mas decorre da validade da investidora vossa excelência conselheiro Walter Schwenkner vossa excelência então acompanha a divergência inaugurada pelo conselheiro Claudio Portela porque entendo que mesmo ele tendo sido exonerado da segunda nomeação existe uma preocupação com relação aos atos que foram praticados na segunda nomeação que justificariam o reconhecimento da validade da segunda nomeação se não fica era regular não era regular como é que fica eu acho que resta apenas porque esse tema foi justamente o que foi discutido na eu assim uma questão de fato aqui a segunda exoneração foi em respeito a decisão do conselheiro Fábio eu falei porque a segunda nomeação não existia mais o óbvio mas como posteriormente o conselheiro Fábio em embargo e declaração não deu efeito suspensivo em respeito a decisão desse órgão colegiado eu proferi uma segunda exoneração na verdade na segunda nomeação existia o óbvio dele continuar como advogado não existia o óbvio não existia o óbvio não existia o óbvio não existia o óbvio vejam vejam nós temos membros no Ministério Público do Pará que tem decisão judicial inclusive do SPJ considerando médio e pegamento doutor Marcos nós não estamos debatendo mais eu só vou falar assim minha observação é que assim eu acho que assim já foi a gente tornar sem efeito a segunda nomeação a pessoa não trabalhou nesse período eu até acho que assim sinceramente a gente está banalizando uma exceção que foi assim e que não dá efeito suspensivo nos embargos porque assim isso daí que é uma matéria de exceção a gente tem que tomar cuidado para não tornar a regra então a regra é o efeito suspensivo isso foi analisado pelo relator o conselheiro Marcelo Ferri eu fundamentei a minha decisão eu estou falando a gente não estou falando o caso específico eu estou falando assim o caso que a gente estou fazendo uma reflexão para o colegiado porque eu já tive casos assim que a gente não dá então mesmo se a gente restitui a pessoa não trabalhou nesse período saiu a desoneração ela não estava lá bom então vamos lá tentar nos articular aqui para proclamar o resultado é exato eu após as diversas discussões eu estava inclinado a acompanhar o voto divergente do conselheiro Cláudio Portela a mim me pareceu que de fato aquela segunda nomeação não estaria inquinada de algum vício e por isso eu estava fadado mas as considerações do conselheiro Walter de Agra me convenceram no sentido de que de fato nada óbvio que Doravante o próprio PGJ possa nomear livremente sem maiores dificuldades até porque naquela ocasião quando ele desconstituiu o ato foi em homenagem a decisão desse conselho então eu acho que isso respalda mais nesse sentido eu proclamo o resultado após o voto do relator no sentido de após o voto do relator no sentido portanto de negar provimento aos presentes embargos de declaração determinando entretanto a instauração de procedimento de controle administrativo para apurar a regularidade de controle de jornada de trabalho dos servidores do Ministério do Estado do Pará o acompanharam os conselheiros é 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 Marcelo Ferra é Antônio Duarte Marcelo Ferra Esdras Dantas Walter Agra Leonardo Carvalho acompanharam acompanharam com acréscimo né porque o Walter trouxe um voto acompanharam com os acréscimos com os acréscimos do conselheiro Walter de Agra é o conselheiro Fábio evoluiu no sentido de de aderir aos acréscimos ou se está claro que o voto do conselheiro Walter Agra é no sentido de que em tese caso os óbvios sejam supridos é assim a minha menção é que eu não fiz a análise nos embargos sobre esses requisitos porque tratei da matéria consoante estava posta a época pois não para que fique bem claro porque isso pode modificar até quem será o relator pois não desse embargo então se estamos dizendo olha que supridos os óbitos em tese né pode o chefe do Ministério Público fazer a nomeação eu acho que é óbvio por isso que eu tinha colocado como divergência mas não seria divergência porque ele só acresce né então o relator vota nesse sentido o conselheiro Walter Agra vota com o relator acrescentando a possibilidade de uma nova nomeação uma vez atendido os requisitos né bem supridos dos critérios ou seja não não ter sociedade comercial e não exercer advocacia é isso é isso os demais então vota com o conselheiro com esse acréscimo do conselheiro Walter Agra Marcelo Ferra o conselheiro Marcelo Ferra Esdras Dantas Leonardo Carvalho Otávio Brito Fábio Estica Orlando não Orlando Sérgio Ricardo e eu com a divergência inaugurada pelo conselheiro Cláudio Portela no sentido de invalidar apenas a primeira e considerar válida a segunda e no tocante a instauração do PCA acompanhar o relator votam os conselheiros Orlando Rochadel Gustavo Rocha e Walter Schwenkener é isso está proclamado então o resultado lavrará o acordo eu penso que vossa excelência acompanha o relator apenas com uma extensão um pouco maior então é o é o relator é o relator mesmo presidente eu gostaria de fazer uma consideração como eu estou recebendo aqui alguns embargos visuais do subprocurador ali presente e como a sessão como a sessão já está acabando eu vou fazer o esforço de analisar o processo hoje e amanhã eu apresento o meu voto naquele caso proclamado o resultado no outro proclamado lança o acordo do conselheiro Fábio eu acho que lança não houve não houve divergência eu vou apresentar o voto na sessão de amanhã houve divergência não ainda que houvesse eu acho que seria menor será relator o conselheiro Fábio Jorge antes de encerrar antes de ser declarado queria registrar declaro encerrado agradecendo a presença e parabenizar a presidência interina do conselheiro Duarte que muito bem né e formalhando conduziu tem um caso de extra pauta que eu disse vista em mesa mas na verdade é vista pra amanhã para amanhã 762 barra 215 09 tá bem agradeço a todos aí a todos os presentes a todos os servidores e a todos os colegas conselheiros até amanhã às 10 horas